A partir de agora, mais uma edição do Bola na Mesa. Hoje, sabadão, dia 6 de abril, ano de 2024. Temperatura, nesse momento, na capital paranaense é de 26 graus e chegou o grande dia. E hoje, vamos com a cobertura total aqui na Rádio Banda B. Hoje tem final do Campeonato Paranaense de 2024. O fracão, no primeiro jogo lá em Maringá, no jogo da ida, fez um resultado positivo. Conquistou uma vantagem e leva esta vantagem hoje para a Arena, que seguramente estará lotada. Torcida do fracão, que está dando uma média de 27 mil torcedores por jogo na Arena, vai seguramente lotar hoje a Arena para empurrar o fracão, que pode até administrar este resultado. Mesmo com empate, hoje conquista o título da temporada. Cuca assumiu o time, comanda hoje pela sexta vez o fracão e já pode comandar hoje o time na conquista de um campeonato importantíssimo para o rubro-negro. Cobertura total aqui na Rádio Banda B. Hoje tem narração dele. Marcelo Ortiz, o narrador que levanta a galera, vai estar trazendo todas as emoções de Atlético e Maringá, aqui na Rádio Banda B. O Dogão, que em 10 anos de existência, está chegando pela terceira vez a uma disputa de campeonato. E hoje é claro que estaremos também com a nossa central de esportes, acompanhando os estaduais por todo o Brasil. Hoje tem bola rolando por todo o Brasil, decisão dos estaduais. Então, a partir de agora, um show de cobertura aqui no nosso Bola na Mesa. Agora, 3 horas e 6 minutos, 3 e 6. Vamos direto para a Arena. O primeiro destaque do fracão, o rubro-negro com você, Vinícius Bittencourt. Alô, Osmar, Atlético busca confirmar o favoritismo e joga pelo empate para conquistar o bicampeonato paranaense. Nas arquibancadas, a expectativa é de recorde de público da Arena em 2024. Técnico Cuca tem o desfalque do zagueiro Pedro Henrique, expulso no duelo de ida. 3 horas e 7 minutos, o destaque agora é do Dogão, o adversário do fracão, na tarde de hoje na Arena, Jonathan Mendes. Alô, Osmar, a equipe do Maringá que prega confiança. Acredita que pode sair, sim, aqui da Arena da Baixada com um título inédito. Dentro de campo, o técnico Jorge Castilho, aniversariante de hoje, tem dois retornos importantes, o zagueiro Vilar e o meio-campista Morelli. Agora, 3 horas e 7 minutos, movimentação em torno da Arena hoje, acompanhando a torcida Gabriel Ortiz. Muita movimentação e fluxo intenso em torno da Arena da Baixada. O estádio Mário Celso Petralha já se prepara para receber a grande final do Campeonato Paranaense. O público esperado é mais de 35 mil pessoas e os ingressos estão esgotados. Banda B. 3 horas e 7, 3 e 8, na verdade. Agora o destaque é também do Coritiba com você, Ricardo Brejinski. Coritiba segue realizando treinamentos em intertemporada no Setenda Graciosa, visando estreia na Série B. Nos bastidores, diretoria busca reforços e tenta corrigir erros para recuperar a confiança da torcida. Agora, 3 e 8, voltamos à Arena. O destaque do jogão de hoje com o comentarista Cristian Toledo. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, amigos da Banda B. É uma tarde toda preparada, é claro, para o título do Atlético. Mas tem um jogo por rolar. E esse jogo, claro, ainda tem tanto possibilidades para o Atlético quanto para o Maringá. Mas ninguém pode fugir, Osmar Antônio, da realidade. O Atlético é muito favorito para ser bicampeão paranaense. É isso aí, Cristian Toledo, até porque o Furacão fez o resultado no primeiro jogo. Conquistou essa vantagem, venceu o jogo pelo placar de 1 a 0. Agora, 3 horas e 9 minutos, além de Atlético e Maringá hoje na Arena, teremos disputa dos estaduais por todo o Brasil. Central de Esportes, Jonathan Scroke. Alô, Osmar. Boa tarde para você, amigo ligado aqui na Banda B. Decisão nos estaduais pelo Brasil. Além do campeão paranaense, vamos conhecer o campeão alugrano, campeão catarinense, cearense, gaúcho e maranhense. Tem bola rolando pelos estaduais em vários jogos decisivos pelo Brasil. E você confere tudo aqui na Banda B. Forte no esporte. Banda B. Banda B. Mesa no ar aqui pela Rádio Banda B AM 550 FM 79.3 para Curitiba e região metropolitana. Estamos também com o nosso aplicativo. Você pode ouvir a Rádio Banda B em qualquer parte do Brasil e do mundo na palma da sua mão, na tela do seu celular. O Bola na Mesa, que hoje tem a apresentação minha, Osmar Antônio. Narração do jogo hoje será do Marcelo Ortiz, o narrador que levanta a galera, que é também o nosso coordenador de esportes aqui na Rádio Banda B. A coordenação artística da Mariana Martins, direção executiva Denise Melo e a direção geral da Banda B dele, Luiz Carlos Martins. Ele faz com o coração. Oi, 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 oi. Oi, oi para você também, Luiz Carlos Martins. Primeiro jogo da ida, jogo de ida, final do Campeonato Paranaense. Pablo fez o único gol da partida que deu a vantagem para o fracão. A narração foi dele. Marcelo Ortiz, o narrador que levanta a galera. E você revive a emoção do gol aqui na Banda B. 3, 4, homens da barreira, preocupação para o goleiro Demison. É a chance do gol do furacão, quer ver? 32 de jogo. 32 de bola rolando. Falta para o Atlético. E aí vem ali o Esquivel, falou alguma coisa, mas o Pablo quer fazer o dele. Atlético! É Rede! Gol! O Bruno Negro! O Bruno Negro! Chama o Pablo que ele marca. O Pablo, sempre ele, o artilheiro do furacão no Campeonato Paranaense. Pablo, de falta, caindo pela canhota. 4 homens da barreira. 4 homens da barreira. O Pablo viu o canto esquerdo, livre. O canto do goleiro, ele tira do goleiro, mete na gaveta. O lindo gol do furacão. O lindo gol de Pablo. No canto esquerdo, se esforça, Demison. Tenta chegar, mas não consegue. Estufa, Zélios do Maringá. Dá um passo gigante para o título paranaense do furacão. No ano centenário, o Atlético dá um passo gigante para ser bicampeão estadual. Pablo, na marca de 33 minutos de bola rolando. 33 de jogo. Segundo tempo de partida. Pablo, furacão, dá o primeiro passo para o título paranaense 2024. Pablo, sempre, sempre, Pablo está na história do furacão. E dá um gol importante para o título do campeonato paranaense. Escreve no placar. Maringá. Zero. Atlético. Um. E Nesson, Demison. Fechou o canto direito, meteu barreira, foi para o canto esquerdo. Mas o Pablo encobriu o goleiro. Que golaço, ele não viu nada. Você viu tudo, Gabriel Ortiz. É isso aí, Pablo. Fazendo o único gol da partida. Dando esta vantagem para o furacão para a partida de hoje. O rubro negro hoje se empatar em 0x0. Ele já pode conquistar o título da temporada de 2024. Já já nós vamos direto para a arena com as informações do furacão e também do Maringá. Antes eu quero dar aqui as boas-vindas oficialmente a partir conosco aqui na Rádio Banda B. Hoje, voltando a Rádio Banda B, sempre estará conosco também a partir de hoje no Bola na Mesa e também no Balanço do Jogo, a Perfugel Poços Artesianos. Perfugel do meu amigo Edinaldo, da Lu, de toda a equipe que faz um trabalho sensacional em todo o estado do Paraná e em todo o Brasil. E a partir de agora a Perfugel Poços Artesianos, sempre acreditando também no esporte paranaense, no futebol paranaense, vai estar conosco nas jornadas, no Bola na Mesa e no Balanço do Jogo. Então seja bem-vindo, Perfugel Poços Artesianos, a Perfugel que atua em todo o Brasil. Se você está precisando fazer um poço artesiano para acabar de vez com a falta de água, o problema de água e ter água de qualidade, porque você sabe, água é vida. Fala, fale com a Perfugel. Durante a semana, no horário comercial, você pode entrar em contato através, e é de graça para entrar em contato, a ligação é de graça, hein? 0800-605-7300, ou você pode já mandar um WhatsApp para a Perfugel Poços Artesianos, 41-3356-2516. Guarde esse nome, um dia você pode precisar, 41-3356-2516. Forte abraço, Edinaldo, e toda a equipe da Perfugel Poços Artesianos. Agora em Curitiba, 5 horas e... ali que sim, 3 horas, em Curitiba, 3 horas e 16, depois de intervalinho, todas as informações do futebol, aqui no Bola na Mesa. O time está pronto pra arrebentar, a torcida gritando, o Bandaverro vai sintonizar. Estamos apresentando... Estou apresentando o mercado, credibilidade, caminhando a seu lado, sua obra sem complicações. Plastilite, Plastilite. Certeza que seu time vai ganhar? Certeza, certeza mesmo só coral. Compre toda a linha de tintas coral na Big Cores Tintas. São quatro lojas em Curitiba e duas em São José dos Pinhais. Compre também pelo site bigcores tintas.com.br. Telefone trinta e três oitenta e dois dezoito meia quatro. Trinta e três oitenta e dois dezoito meia quatro. Aproveite as ofertas e deixe a sua casa ainda mais bonita e confortável. Compre os móveis estofados da Cimar Móveis. Móveis modulados e planejados. Entrega no prazo estipulado e montagem com qualidade. Visite a Cimar Móveis. É no centro de Curitiba. Avenida Marechal Deodoro duzentos e setenta e cinco. Fone Watts trinta e dois vinte e três oitenta e oito quarenta. Trinta e dois vinte e três oitenta e oito quarenta. Rádio Banda B vinte e cinco anos. Não tenho vinte igual. Obrigada pela audiência e pela amizade. Um beijo no seu coração, na sua amiga Flávia Barros. Não tenho vinte igual. Não tenho amiga igual. Banda B três e dezoito. Bola na mesa, Banda B. Agora não tem esporte igual. Estamos apresentando... Faltou a pausa ali, hein? Vamos botar a pausa aqui. Agora sim. Antes de trazermos aqui as informações do Furacão e também da equipe do Maringá, Marcelo Ortiz, o narrador que levanta a galera. Boa tarde, Marcelo. Alô, alô, Marcelo Ortiz, o narrador que levanta a galera. Fala aí, Marcelão. Opa. Oi, oi, oi. Beleza? Oi, oi. Liga, liga. Não, tá no ar, Cristian. Tá no ar? Não, o Marcelo. Marcelo tá? Não, Marcelo não. Marcelo não. Marcelo, então... Mas o autor tá vendo ali. Ah, não, beleza. Então eu ia falar pro Marcelo que hoje... Eu falo aqui no microfone do Cristian Toledo. Ah, fala aí. Tudo bem, Osmar? Hoje temos dois prêmios aqui no Bola na Mesa, viu, Marcelo Ortiz? Ô, maravilha, hein? É verdade. Ó, o ouvinte da Rádio Banda B que já vai ter esse presentão que é a tua narração, comentários do Cristian Toledo, reportagens do Vinícius Pittencourt, né, do Gabriel Ortiz, também do Jonathan Mendes, com o Scroke aqui, ou seja, a Lívia Soares, a super cobertura da Rádio Banda B, vai concorrer hoje, Marcelo Ortiz, a um presentão da Big Cores Tintas, que é aquele balde de verniz coral proteção bem-estar anti-mosquito, e vai concorrer, e com detalhe, né, ganha o verniz e ganha a pintura de um cômodo da casa. Ô, que beleza, hein? Boa, né? E o Luiz Pimentel acabou de mandar mensagem aqui. Sim. Teremos também uma camisa branca, da Via Luante Moda Masculina. Mole, não? Então... É, mas você não lembra inteiro o recado dele, então, hein? Não, não... Tem mais? Tem mais? Camisa social branca, colarinho italiano. Ah! Essa é muito chique, Osmar. Ah, então, é que o Scroke falou pra mim uma camisa branca, então eu falei, meu amigo, é show, hein? E aquela com colarinho italiano, então o cara fica mais chique ainda, né? Aquela fica mais chique ainda, então... Ó, essa é boa pra gravata, né? Sim, sim. Essa é padrão, padrão Carneiro Neto. Pode ver o Carneiro, de vez em quando, aquelas... É, tá do Carneiro, né? O Carneiro tava usando uma daquelas ontem, hein? Bom, obrigado, Scroke. Pra concorrer, como é que faz? É só mandar mensagem através do 984070550, sempre, sempre na mensagem, escrevendo o nome completo e onde que você está acompanhando a Rádio Banda B, e mandar também a mensagem, deixar o like, o joinha na nossa live no youtube.com.br. Banda B Oficial. Muito bom, né, Marcelo e Cristian, hein? Presentão, né? Muito bom, muito bom. Presentar. Presentar, presentaços, né? Presentaços. Muito bom. Tô até na dúvida qual dos dois, eu ia querer os dois, tá logo, né? Eu também, ia querer os dois. E, no balanço do jogo, Jonathan, o Jonathan Scroke, ele vai divulgar o nome do ganhador ou da ganhadora. Agora, às 3 horas e 21 minutos, 3 e 21. Atleta e pouco! Fala, o furacão, as informações do Rubro Negro. Boa tarde, Vinícius Bittencourt. Fala, Osmar, boa tarde, boa tarde a todos ligados aqui na Rádio Banda B, e o Atlético já vive a expectativa pelo seu bicampeonato paranaense de forma consecutiva. E o 28º de sua história, depois de vencer a ida por 1 a 0 no Willi Davis, o furacão joga até pelo empate para conquistar a taça, o troféu Gil Rocha, neste sábado aqui na Liga Arena. Expectativa, inclusive, Osmar, é de recorde de público da Arena em 2024. A expectativa é que supere o público de 35.298 torcedores da partida contra o Operário pela semifinal. Todos os ingressos foram vendidos ainda na quinta-feira, o Atlético começou a venda na quarta, na terça-feira o período de check-in de sócios, e na quinta-feira todos os ingressos já haviam sido vendidos. Então deve ter uma festa muito bonita, já tem uma rua de fogo, como o Gabriel vai trazer mais tarde, da torcida organizando o lado de fora. Então, muita festa aqui na Arena. E para essa partida, Osmar, o técnico Cuca terá um desfalque, que é o zagueiro Pedro Henrique, que está suspenso, ele foi expulso na partida de ida lá em Maringá, não joga. E o Cuca deve fazer quatro mudanças, três pelo menos, em relação ao jogo de ida lá em Maringá. A gente traz aqui a primeira delas, é o Mattson, que sai para a entrada do Léo Godói. Léo Godói foi titular na Sul-Americana no meio de semana, deu duas assistências, jogou muito bem, começa hoje. No lugar do Pedro Henrique, suspenso, quem entra naturalmente é o Kaique Rocha. Duas mudanças, então, no setor defensivo. E o Fernandinho, que havia sido preservado na primeira partida lá em Maringá, começou no banco. Hoje será titular, então, essas três mudanças, pelo menos. Outra mudança, Osmar, que pode acontecer de última hora no Atlético, é a saída de Bruno Zapele. Tem uma informação que a nossa colega Mônica Villela trouxe, a gente confirmou aqui a nossa equipe de reportagem. É que o Bruno Zapele, ele passou mal durante a madrugada, problemas estomacais, e é dúvida para começar o jogo. Caso não tenha condições, essa será uma decisão em cima da hora do jogo, feita pelo técnico Kuka, o meia Christian, que começou o jogo em Maringá, seguirá no time. Então, pode ter essa mudança também, o Atlético, a entrada do Zapele, caso ele não tenha condições, a saída para a entrada do Christian. Além do desfoque do Pedro Henrique, Osmar, o Atlético não conta com os quatro estrangeiros, aquele esquema de limite de estrangeiros que podem ser inscritos por partidas no Campeonato Paranaense. O técnico Kuka opta por não relacionar o Gamarra, Matheus Gamarra, o Tomás Coedio, o Lucas de Ório, também o Romeu Benítez. Esses quatro estão fora da partida, de resto dos estrangeiros a disputar. posição de Kuka. Inclusive, o técnico do Atlético projetou esse confronto contra o Maringá e falou dessa expectativa do Furacão para conquistar o título paranaense nesta temporada. Hoje, aqui, você não saberia dizer quem é o onze titular, porque a gente tem recuperado e dado confiança para todos. Então, eles estão todos em um nível muito similar ao que dá para o treinador. o direito dele optar e escolher, em cada jogo, uma maneira de jogar, uma equipe para jogar, e os jogadores entendendo e disputando, cada um sabendo o que disputa e com quem disputa. Eu acho que isso é que faz a gente subir o nosso nível técnico e competitivo também. A gente está super preparado para o jogo, com respeito ao adversário, que fez um grande campeonato, está fazendo. Mas a gente vai fazer uma grande partida e, se Deus quiser, conseguir mais uma vitória. Inclusive, Osmar, quem segue no time para essa partida é o atacante Pablo, o artilheiro do Furacão neste campeonato paranaense. Ele foi preservado no meio de semana pela Copa Sul-Americana. Hoje será titular mais uma vez do Atlético. O Mastriani começará no banco. E o próprio Pablo falou da emoção de marcar o gol no jogo de ida. Falou sobre aquele momento, que ele marcou o gol na cobrança de falta, que deu a vitória e essa vantagem para o Furacão. Lembro que eu fui para a bola, o Canóbio tinha sofrido a falta, eu falei, não, vou bater para o gol. Estava próximo do gol e eu tive aquele feeling ali, aquela sensação de chutar. O Alex Santana ainda brincou, cruza, cruza. E eu brincando com ele, não, tá bom, eu vou cruzar. Mas já estava na cabeça que eu ia chutar no gol, já era o que eu queria, era bater no gol e tive a felicidade de ter sido um gol muito bonito. Eu disse, espero continuar fazendo gols de falta, porque muda com certeza o resultado de partidas. O Atlético que ao todo relacionou 24 atletas para essa partida. A novidade é o zagueiro Marcão, que por não ter hoje o Pedro Henrique e o Gamarra, o técnico Kuka precisou de mais um zagueiro. Então relacionou o zagueiro Marcão de última hora para ficar à disposição nessa partida. Uma boa notícia para o Atlético, para seus torcedores, é que o Atlético defende um tabu de mais de oito meses sem perder dentro de casa por dois gols de diferença. Então o Maringá terá que fazer uma proeza muito grande hoje aqui na Liga Arena, Osmar. Maravilha, obrigado com as informações do furacão Vinícius Bittencourt. Cristian Toledo, e aí essas mudanças, possibilidade de mudanças do furacão ou a mudança do furacão para o jogo de hoje, Cristian? É uma pena, Osmar, que o Zapelli tenha tido esse problema. É um jogador que foi muito bem no jogo lá na Argentina, se destacou na Argentina, não, perdão, no Paraguai, lá contra o Ameliano, e foi no primeiro tempo, ele gastou a bola, né? Depois ele acabou até sendo substituído na segunda etapa. Até para, era para descansar para jogar hoje, né, Osmar? Mas no final das contas ele teve aí essa disposição. Quem nunca também, né? Passou aquela madrugada de rei, né, Osmar? Eu, várias vezes. Então, né, uma pena que para o Zapelli tenha sido justo no dia da final do campeonato. Mas de resto, Osmar, me parece que o desenho do Atlético para o jogo é muito semelhante ao desenho do jogo lá de Maringá. Isso mostra que o Cuca, de novo, né, a gente sempre falou, né, depois do jogo de sábado, ah, jogo do domingo, jogo do próximo sábado, um evento, pode ser o primeiro título no centenário dentro da arena e tal, coisa, é, coisa, um momento histórico, essa coisa toda. Mas o Cuca, ele está preocupado em garantir o resultado. E assim, primeiro passo para o Atlético ser campeão paranaense, Osmar é não tomar gol. E quando ele vai, provavelmente, manter aquele desenho de jogo, tentando evitar que o Marcos Vinícius e que o Kaique se projetem, né, saindo pouco com bola dominada, num desenho mais semelhante ao que a gente viu no Willie Davids, do que, por exemplo, vimos lá no estádio do Serro Portenho na terça-feira, mostra que o Cuca tem uma ideia que ele quer mantê-la, e ele acha que é esse o jeito do Atlético ser campeão paranaense. É óbvio que aqui na arena, com um bom público, você vê, são 3h20, já tem bastante gente no estádio. Para a arena da Baixada, onde o pessoal sempre chega muito em cima da hora, já tem um número razoável de torcedores dentro das dependências do estádio Maricelos Petralha. A gente imagina, imaginava e até esperava que o Atlético fosse ter uma postura agressiva, de jogar para dentro, pressionar, acho até que vai ter um pouco disso, mas sem fugir do desenho tático, que funcionou, querendo ou não, discutindo ou não a forma de jogar, o desenho tático, pretendido, pensado pelo Cuca, deu certo no jogo do Maringá, e por isso provavelmente ele vai repetir. É isso aí, Cristian Toledo, agora 3h29, já muita gente participando conosco na nossa live, deixa eu fazer um pedido especial para você que está na nossa live, Alô Cássio Eduardo, ô Cássio, deixa aí o like, o joinha, ó, tem o sinalzinho aqui, né, de joinha, é só você clicar lá para você ajudar no crescimento ainda mais do nosso canal. 3h29min, já falamos do furacão, Jonathan Mendes, como é que vem o Dogão para o jogo, hein, Jonathan? Boa tarde. Muito boa tarde, Osmar, ouvintes ligados aqui no Bola na Mesa. Osmar, a palavra durante a semana da equipe do Dogão é confiança, essa é a palavra-chave que teve nos treinamentos, e a preparação da equipe buscando, né, um título inédito jogando aqui na Arena da Baixada. Lembrando que a equipe, né, perdeu por 1x0, foi surpreendida pelo furacão, mas, né, saiu muito elogiado, inclusive, até pelo próprio treinador Cuca, né, técnico do time, o Rubro Negro. Na primeira fase, inclusive, as equipes já se enfrentaram duas vezes, nesse jogo da final e também na primeira fase, onde ficou no empate em 1x1, inclusive, né, naquela oportunidade, uma bela atuação, por exemplo, do Sergi, que será confirmado como titular nesta tarde aqui na Arena. Então, é a confiança, é a palavra-chave da equipe que vive em uma grande fase. Você até traduziu bem, né, no seu destaque a respeito desses últimos 10 anos da equipe do Dogão, chegando aí a três finais do Campeonato Estadual. Em 2014, perdeu o título para o Londrina, em 2022, perdeu o título para o Curitiba, e busca agora, né, surpreender o furacão aqui na Arena da Baixada. Lembrando também, né, que chegou a semifinal no ano passado, sendo eliminado pelo próprio Atlético Paranaense. Já dentro de campo, né, o Jorge Castilho, que terá dois retornos importantes, o zagueiro Vilar e também o meio-campista Morelli. Inclusive, o Morelli, que poderá fazer aí a sua última partida com a camiseta do Dogão. Inclusive, né, o diretor lá, executivo do Curitiba, acabou confirmando o Morelli na equipe Alviverde. Mas é o Morelli que vamos ouvir aqui no Bola na Mesa, ele que ficou de fora do primeiro jogo, e diz, né, o que faltou para a equipe sair com resultado positivo jogando no Winnie Davies. Cara, é difícil de falar, cara, porque por mim o time foi muito bem. Infelizmente, eles tiveram uma chance ali, por felicidade ali, o Pablo conseguiu fazer um belo gol, né. Então, mas o time foi muito bem, martelou, tentou, sempre propôs o jogo, fazer o gol. Por mais que a gente jogou em casa, a favor da nossa torcida, tem um pouco daquela ansiedade de fazer o gol logo, mas a gente conseguiu controlar. E para mim o time foi muito bem, cara, por uma infelicidade ali, felicidade do Pablo ali. Mas a gente espera o mesmo ritmo, um pouquinho a mais lá no sábado, a gente consegue sair com a vitória. Tá, então, palavras do meio-campista Morelli, que será, sim, confirmado como titular nesta tarde aqui na Arena. E um dos grandes responsáveis por esse feito da equipe chama-se Jorge Castilho. Ele, que, inclusive, hoje está completando 41 anos de idade, né. Está na equipe desde 2020, apenas se ausentou, né, da equipe em 2022, inclusive, após conquistar o vice-campeonato paranense. Acabou indo para a equipe do Ipatinga e lá também teve grande sucesso ao levar a equipe mineira novamente para a primeira divisão lá do campeonato estadual. Retornou, né, a Marigua, devido ao acordo que tinha com o clube. Ano passado fez grandes jogos, né, por exemplo, se a gente citar aqui o jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, né, surpreendeu ao vencer dentro do Willi Davis pelo placar de 2x0, e uma grande atuação do Dogão. E neste ano também fez uma partida muito boa, né, jogando aqui na Arena da Baixinha, fechada ainda na primeira fase da competição estadual, além, é claro, de ter eliminado o Curitiba na semifinal. E é ele mesmo, o Jorge Castilho, que vamos ouvir aqui no Bola na Mesa, e ele fala, né, desses duelos importantes, inclusive, né, com grandes treinadores. Eu fico muito feliz em ouvir de treinadores, do nível deles, o elogio sobre o nosso trabalho. Isso nos mostra que nós estamos no caminho certo, é uma carreira que está iniciando, e graças a Deus iniciando muito bem, né, em quatro anos, tirando a segunda divisão, são duas finais e uma semi, que a gente saiu no ano passado. É legal, nos motiva a trabalhar cada vez mais, melhorar e evoluir cada vez mais, para chegar no nível deles. Não é fácil você duelar contra o Guto, contra o Cuca, quando estava o Osório também, jogar de igual para igual, com condições até de sair com a vitória, como aconteceu com o Coxa aqui. E para mim é importante, para a minha carreira, é importante para o meu staff, para toda a minha comissão técnica, que se entregam durante a semana, para trazer todas as informações, para a gente montar treinamento, montar estratégia de jogo para enfrentar os grandes. Nos dá muita coragem para encorajar os atletas a fazer aquilo que a gente quer. E para mim isso é importante. Está aí, então, palavras do técnico Jorge Castilho aqui na Banda B, e devido também a essa bela campanha, muitos atletas estão sendo aí valorizados por outras equipes. Eu falei, por exemplo, a respeito do... Ih, rapaz, já já voltamos para a Arena com o nosso Jonathan Mendes. Antes do intervalo, já já o Christian também vai comentar um pouco mais ao lado do Marcelo Ortiz. Mas antes do intervalinho, começar o Gabriel Ortiz no entorno da Arena. Movimentação da galera, Gabriel. É isso aí, Osmar. Falando aqui em volta da Arena da Baixada, estou aqui com alguns torcedores do Atlético. O seu nome, por favor. Hassan. Estou aqui com o Hassan e com o filho dele. Qual que é o seu nome? Davi. Davi, que nome bonito, hein? Então, Hassan e Davi, por favor, quanto que vocês acham que vai dar o jogo hoje? 4 a 0. 4 a 0. A expectativa de muita festa na Baixada hoje? Opa, até o final, até amanhã. Até amanhã tem festa. É isso aí, então vai ter festa na Baixada. Falando aqui com o Hassan e com o Davi. Daqui a pouco eu volto para falar com mais torcedores aqui em volta da Liga Arena, Osmar. Valeu, obrigado, Gabriel Ortiz. Agora, 3 e 35. Não tem esporte igual. Estamos apresentando... Aproveite as ofertas e deixe a sua casa ainda mais bonita e confortável. Compre os móveis estofados da Simar Móveis. Móveis modulados e planejados. Entregue no prazo estipulado e montagem com qualidade. Visite a Simar Móveis. É no centro de Curitiba. Avenida Marechal Deodoro, 275. Fone Watts, 32-23-8840. 32-23-8840. Plastilite, tubos e conexões. Plastilite, as melhores opções. Pensando em suprir a sua necessidade. Entre o melhor preço e a melhor qualidade. Eu fico é com os dois. Plastilite, tubos e conexões. Plastilite, as melhores opções. Há mais de 30 anos conquistando o mercado. Credibilidade caminhando a seu lado. Sua obra sem complicações. Plastilite, Plastilite. Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores. 41-33-76-44-47. Show de bola Banda B. Hoje é dia de decisão na Banda B. Atlético Maringá. Decisão é na Rádio Banda B. O furacão tem a vantagem após a vitória fora de casa. No ano centenário, o Atlético dá um passo gigante para servir campeão estadual. O Dogão quer escrever história em pleno estádio Mário Celso Pedralha. Às 5 da tarde, direto da arena, tem decisão do campeonato paranaense. Atlético e Maringá. Estarei nessa com o Timarço Líder da Banda B. É Rede! Dogão! É do Maringá! Lutro Negro! Futebol raiz, do jeito que você gosta, é na Banda B. A Rádio do Coração. Esporte Banda B da Fone. Oferecimento Big Cores Tintas. Certeza, certeza, certeza mesmo? Só coral. Plastilite. A sua escolha inteligente em PVC. Forte no esporte. Esporte é Banda B. Banda B, três e trinta e oito. Bola na mesa. Bola na mesa. Opinião. Informação. Banda B. É o Bola na mesa. A cobertura total do grande jogo de hoje que teremos na arena. Final do campeonato paranaense. Furacão em campo hoje vai jogar contra a equipe do Maringá. A cobertura total aqui na rádio. Banda B, a rádio forte do esporte. Forte da informação. Agora três e trinta e nove. Vamos novamente ao entorno da arena. Gabriel Ortiz acompanhando a chegada da galera rubro-negra. Gabriel. Fala Osmar, voltando aqui ao entorno da arena da Baixada. Estou aqui falando com o... Ismael. Ismael. Ismael, o que você está achando dessa festa bonita que o Atlético está fazendo fora da arena? Ah, fanáticos sempre surpreendem, né? Nós é foda. É isso aí. E quanto você acha que vai dar esse jogo aqui? Pode ser o primeiro título do Atlético no centenário, né? Algo muito importante. Dois a zero, dois a zero. Três 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 a zero. A torcida aqui está em peso. Dois a três. Três triâneos a pele. O importante é o Atlético ganhar, né? Sim. É isso aí, então. Torcida Atlético fazendo festa. É isso aí, a galera do Fracão na festa hoje. Falar uma coisa, hein? Cristian Toledo, Marcelo Ortiz. Digue. Gabriel mandou o vídeo agora aqui da chegada do ônibus da delegação do Fracão. Que coisa impressionante, hein? A recepção da torcida, olha, é para deixar os jogadores já com o astral com a adrenalina lá em cima, hein? É, para você ter uma ideia, Osmar, eu cheguei no entorno do estádio por volta de 1h10 da tarde. E levei mais 20 minutos para andar uma quadra e conseguir estacionar o carro dentro do estádio. É bom que você registre. Não é que eu fiquei procurando vaga. Eu estava tentando entrar no estacionamento dentro do estádio. Só para saber um parênteses aqui. Quantos pila? 3.5. É, tem que montar. Montar. Se bem que ontem eu saí jantar. A gente achou que ia aumentar o preço, mas certeza, certeza mesmo, só coral. Agora, eu vou dizer para você, Osmar, que ontem eu fui jantar. Eu não fiquei abismado com o preço do jantar. Eu fiquei abismado com o preço do estacionamento, porque eu fiquei uma hora e meia no restaurante e deu 35 reais. Ah, então, aí. É, então, assim, aqui eu vou ficar mais, né? Porque a gente já chegou aqui um e pouco, até ir embora, né? O jogo vai acabar às sete, até imaginar até quando vai, essa coisa toda. Mas, Osmar, então há uma mobilização muito forte. Porque, assim, é aquilo que a gente falou durante a semana, Osmar. É, na mesma onda do certeza, só coral. Certeza, certeza que vai ter um título decidido aqui na arena, é hoje. Né? Porque Sud-Americana é campo neutro. Estádio neutro. Brasileirão, né? E o Atlético foca bastante no Brasileirão esse ano. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser campeão na Arena Pantanal. Pode ser campeão no Barradão. E pode ser campeão, claro, aqui na Arena. Mas vai muito do acordo com o correio das coisas. E Copa do Brasil é sorteio na final. Então pode tanto ser, se o Atlético chegar à decisão aqui na Arena, quanto na casa do adversário. Então, garantido. Em relação a, por exemplo, a Sul-Americana, a Arena, por exemplo, pode se candidatar, se é uma final. Ela já é candidata, né? Mas eu acho que a questão da grama sintética pesa um pouquinho contra a Arena. É possível. A Comebol, ela prefere a grama natural. E assim, a Comebol deve pensar na final da Sul-Americana, que ela não marcou, né? Porque a Libertadores já tem final marcada para Buenos Aires no Monumental de Nunes. A tendência a ser no Monumental de Nunes pode mudar para a Bombonera, mas a tendência a ser no Monumental, até porque o Monumental está novo, deram aquela reformada toda, aumentou a capacidade. Mas eles se preocupam muito com a questão de um possível esvaziamento de final. E isso aconteceu ano passado, no LDU e Fortaleza. O jogo foi parar em Maldonado, né? No estádiozinho make-trief, bonitinho, mas make-trief, né? Para uma final de competição continental. Então, eu acho que eles vão esperar para ver onde vai desenhar para ter um público melhor. E, na teoria, sempre um estádio neutro. Curitiba já teve uma final de Sul-Americana aqui, que foi a do próprio Atlético em 2018, primeiro título do Atlético na Sul-Americana. Que, se você for olhar nessa história recente de conquistas do Atlético, Osmar, no final das contas, por uma coincidência dos calendários, o Atlético só pôde comemorar, dentro da sua casa, de 2018 para cá, títulos paranaenses. Na época, a Copa do Brasil foi no Beira-Rio, a Sul-Americana foi no Centenário em Montevideo. Então, assim, não houve essa possibilidade. Então, para o torcedor, é sempre um acontecimento, uma final na Arena da Baixada, como vai ser hoje. E a mobilização realmente está muito grande. Lá fora, tinha muita gente. Marcelo, que chegou um pouco depois que eu, já pegou a confusão, né? Na verdade, eu cheguei meio de meia. Mas eu não conseguia chegar. Não, eu deixei o carro aqui dentro e fui almoçar. Ah, tá. Estratégia foi virapé. E se eu não venho a pé, eu vi companheiros aqui que chegaram depois, inclusive. Você vê, o Sérgio chegou depois. Ele chegou, o quê? Uns 50 minutos depois de mim. É o tempo que eu andei a pé, ele demorou 50 minutos esse carro. Meu Deus. Eu demorei dois minutos, que foi duas quadras. É, eu passei por uma situação em jogo do Atlético, mas não aqui, Osmar. Lá no Maracanã, na semifinal da Sul-Americana de 18, quase não saiu a transmissão, porque estavam os dois comentaristas do jogo, eu e o Roger Flores, num carro, com a Avenida Maracanã inteira, cheia de torcedores do Fluminense. E esse resultado, a gente teve que descer do carro, camisa... Olha, olha o perigo. Camisa da Globo, camisa da Globo na mão, e atravessando o povo pra chegar na Maracanã. Ah, eu já pegava a camisa pra mim, né? Ó, e vou dizer uma coisa, Osmar, pra ver como a gente não mente, tá aqui o Sérgio Fagundes, acho que ouviu. Sérgio, não sei se ele consegue ouvir a gente ali agora. Acho que ele tá ouvindo alguma mensagem ali. Mas se não, eu queria até que ele viesse pra falar aqui, porque foi... Eu calculo... Rapidinho, por favor, Sérgio. Eu calculo. Tá ouvindo o zap-zap aí? Ah, não. Ô, Marcelo, você quer ser... Ah, tá ouvindo a gente? É que ele tá ouvindo pelo... Ei, Sérgio. Então, eu tô contando, Sérgio, que eu imagino que nessa última quadra aqui, que eu passei, porque eu deixei o carro, daí foi a Moussaque perto. Passei por você ali. Eu imagino que uma quadra você demorou uns 50 minutos, pelo que é o calculo, mais ou menos. Eu moro na República Argentina, perto do Angelone. Eu sempre levo 20 minutos, quando tá ruim. Com trânsito. Hoje eu levei quase uma hora. É, então. Pra descer a Brasília e Tiberê, lá, até aqui, quase uma hora. Parou, exatamente. Então, o que eu tava imaginando. Tô pensando em como é que nós vamos embora hoje. Não. Como diria o nosso saudoso Edgar Felipe, é hoje que eu só volto amanhã. Né, Osmar? É verdade. E agora eu tava vendo aqui o vídeo, né, que o Gabriel Ortiz mandou. E aí, Marcelo Ortiz e Cristian Toledo, eu imagino que o Cuca, ele veio sentado ali nas primeiras poltronas do ônibus, certo? Do fracão. Eu tô imaginando que essa recepção que a torcida fez para a equipe na chegada da delegação no estádio, ela foi muito especial também pro Cuca, né? Porque é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, conquistou praticamente tudo que disputou, mas esse título vai ter um gosto especial pra ele. Porque é o título do coração do time do Cuca. O Cuca, quando estava em Curitiba de folga, ia assistir jogo do Atlético na Arena. Hoje ele vai estar comandando o time à beira do gramado e vai ter a possibilidade de no final da partida, né, de repente levantar esse título de campeão paranaense. Você não acredita nisso, Marcelo e Cristian Toledo, justamente que essa recepção já deixou a adrenalina do Cuca e hoje é um dia muito especial pro treinador do furacão. Como diz aquele amigo nosso, a naftalina, né? A naftalina tá lá em cima, que eu diria aqui, né? É verdade. Osmar, é por isso que, eu não tô dizendo que tem que ser só técnico paranaense que conheça a história, Cristian, mas eu acho assim, entre um técnico, dois técnicos da mesma qualidade, aquele que conhece a história do clube, conhece a tradição, conhece a cidade, tem exatamente tudo isso que o Osmar descreveu. Essa é uma baita diferença. Eu acho que isso faz diferença sim porque ele é o comandante, ele está à frente dos atletas e vai passar isso para os jogadores. Então foi muito legal o Osmar levantar essa questão porque além da qualidade que é inegável, Cristian, títulos incontáveis que o Cuca tem, tem essa história que outros treinadores se emocionam, mas não tanto, mas vem todo um filme na cabeça daquele que é curitibano, que vive aqui e que sabe a tradição e que nesse caso se declarou publicamente torcedor do Atlético. É, e assim, Osmar e Marcelo, amigos da Banda B, tem esses detalhes, eles fazem muita diferença, né? A mesma coisa que envolve, por exemplo, o Pablo, que tem uma história aqui, mesmo não sendo daqui, o Thiago Heleno por já estar aí há oito anos no Atlético, toda essa galera que já tem uma relação mais profunda com o clube, o Cuca da mesma forma, o Cuca que entrou numa lista seleta, né Marcelo, também de treinadores que comandaram os três times de Curitiba, junto com Abel Braga, junto com o Sérgio Ramires, e ó, eu tô começando a puxar pela memória aqui, Minelli, Rubens Minelli, não, Minelli não treinou no Atlético, ele foi coordenador. Ah não, ele trabalhou como coordenador, é verdade. Falou Otacílio? É, Otacílio, é, Levir, Levir sim, é, Ramires, é, nossa, vamos na cabeça agora aqui, meu Deus do céu. Começa, vai ficar difícil. O Loury, Loury, o Loury Paraná, começa então o Loury, Loury Paulo Sandri, cara, começa a ficar difícil. Já começa a ficar difícil. Mas não sou o Abel, o Abelão, o Abelão. O Abel Braga. Ah, o Antônio Lopes, e o Valdir Espinosa. Espinosa, Mas então, você vê, a gente já teve que pedir ajuda aqui pros universitários, pra sair aqui a, a, a lista. O fato, Osmar, é que é pro Cuca realmente um momento muito especial. Ele está num, um momento que, eu acho que em dado momento da carreira, até deu aquela entrevista pro Luiz Carlos Martins certa vez, ele num dado momento da carreira, ele falou, não acho que seja o caso. Depois, o destino foi o trazendo pro Atlético. E ele veio, é, vem numa trajetória de cinco vitórias e certamente pra ele vai ser um momento especial. E é, querendo ou não, né, Osmar, você já está assim. Ah, o Atlético se ganhar vai ser o 28º campeonato. O Atlético tem uma hegemonia. O Atlético conquistou, é, o Atlético de 96, né, que é o primeiro ano, é, após a entrada do Marcelo Petraia no clube, 95, o Atlético já tinha se terminado quando ele assume o Atlético. É, se não me engano, o Atlético participou de 19 ou 20 finais. O Ricardo Brejins que até tem essa conta. É, e são 29 anos, o Atlético é campeão ouvisse em 19. Então, você vê o tamanho disso. Só que é um ano de centenário, né, Osmar? Então, não tem jeito. É uma coisa muito especial e, claro, pro Cuca, por ser da, né, aquele termo que o Marcelo Petralha adora, né, por ser da aldeia, é, acaba, acaba sendo especial pra ele sim, mas ainda, não só sendo da aldeia, mas como torcedor do Atlético. Isso aí, Cristian Toledo, Marcelo Ortiz, tava aqui já, muita gente mandando mensagem e enquanto vocês falavam aqui, eu tava já pegando aqui alguns áudios também que estão chegando aqui. O meu amigo Edinaldo, alô Edinaldo Martins da Perfugel, tá ligado conosco aqui na Rádio Banda B. Alô, Márcio Teixeira, o Márcio que é da Simar Móveis e Deodoro Móveis. Forte abraço, Márcio Teixeira, tem ofertas na Simar Móveis e Deodoro Móveis. Marechal Deodoro 275 e Deodoro Móveis na Marechal Deodoro 222. Agora, 3 e 51, direto novamente pro entorno da Arena Gabriel Ortiz. Osmar, voltando aqui agora de novo na Arena da Baixada pra falar com a Dona Inge. Dona Inge, qual a expectativa pra esse jogo de hoje? 3 a 0. 3 a 0 pro Atlético hoje? Pra Atlético. O que você acha que marca gol? O Mastriani, talvez, se ele for jogar titular? Ai, meu Deus, e agora? Pode ser o Pablo? O Pablo, o argentino, como é o nome dele? O Mastriani mesmo? O Mastriani, tem o outro que corre bastante. Tem os a pele também? Não, o outro que corre bastante. O lateral esquivel? Não, como é o nome dele? O Canóbio? O Canóbio! Olha só! Lindo do jeito que ele é! Maravilha! expectativa muito grande aqui na Arena da Baixada. Muito obrigado, viu, Boa sorte pra nós. Isso aí. Valeu, Osmar, voltando com vocês no estúdio. Valeu, obrigado, Gabriel Ortiz. Aí o Canóbio faz sucesso, hein, Marcelo Ortiz e Cristian Toledo. É, você viu? É, segura o homem agora, hein? Mas vai acabar querendo, vai acabar virando o nosso Márcio Canuto. É verdade, é verdade. É, agora em Curitiba, assim, três horas, três e cinquenta e duas, antes do intervalo, eu vou registrar aqui a audiência, muita gente já participando, o João Antônio Martins Santana, tá lá na Lapa, torcedor do Furacão, tá ligado aqui na Rádio Banda B, Cristiano Suzuki, bora Furacão, Isaia Chagas, Furacão com os piás da base, Bento, Cristian, Eric, Fernandinho, Pablo, Julimar, Furacão gigante, tá dizendo aqui o Isaías, o Cássio Eduardo, é no Boquerão, tá ligado aqui na Rádio Banda B, o quem mais? O Danilo Botelho, também tá ligado conosco aqui na Rádio Banda B, Gleison Vieira, manda um abraço pro pessoal de Garuva, em Santa Catarina, ô Gleison, forte abraço pra você e toda a turma, aí de Garuva, em Santa Catarina, o Jean Roseira, ele é São Paulino, mas hoje vai torcer pro Furacão, o Francisco da Costa, tá lá em Joinville, ouvindo a Rádio Banda B, torcedor do Furacão, o Cássio Eduardo, diz que o sonho dele, um dia é ser comentarista da Banda B, aí, não desista do seu sonho, Cássio Eduardo, a Silvia Pereira, boa tarde Osmar, hoje o Furacão vai levantar a taça, e eu quero o verniz da Tintas Coral Antimosquito, tá participando, hein, hoje tá valendo, aqui no Bola na Mesa, durante a jornada, e também no Balanço do Jogo, um balde de verniz da Coral Bem-Estar Proteção Antimosquito, e você vai escolher um cômodo da sua casa, ou de repente aí do seu estabelecimento, e a Big Cores Tintas vai pintar pra você, pra participar, você tem que seguir lá, a Big Cores Tintas, lá no Instagram, arroba Big Cores Tintas, depois mandar sua mensagem, ou no nosso WhatsApp, 984070550, ou pela nossa live, sempre com o nome completo, e onde você está acompanhando aqui, a Rádio Banda B, e hoje valendo também, uma camisa branca, gola italiana, presentão da Via Luante Moda Masculina, Alô Moacir Batista, está lá no Campo Cumprido, está ouvindo aqui a Rádio Banda B, está dizendo que o Cristian Toledo, é ótimo, o Alisson, está dizendo que hoje vai dar Maringá, ele disse que o Moacir lembra do Cristian, desde a época que era setorista do Fracão, agora em Curitiba, três e cinco, faz tempo, eu fui setorista do Atlético, entre 99 e 2000, vixi, faz tempo mesmo, agora três e cinquenta e cinco, já já tem muito mais, Estamos apresentando, Bola na Mesa, Banda B, Certeza que seu time vai ganhar? Certeza, certeza mesmo só coral? Compre toda a linha de tintas coral na Big Cores Tintas, são quatro lojas em Curitiba e duas em São José dos Pinhais, compre também pelo site bigcores tintas.com.br, telefone trinta e três oitenta e dois dezoito meia quatro, trinta e três oitenta e dois dezoito meia quatro. Conheça a Via Luante Moda Masculina, que trabalha com o melhor da moda tradicional, esportiva, casual e criativa, as melhores marcas, qualidade, Fique sempre por dentro das tendências da moda e surpreenda-se com o atendimento da Via Luante. Quer andar elegante? Via Luante, dois endereços em Curitiba, Shopping Água Verde e Rua Estados Unidos, mil e cinquenta e cinco, no Bacaxeri. Quando o assunto é pagamento, mantenha a atenção para não cair em tentativas de golpe. Ao receber uma cobrança em nome da Copel, é muito fácil checar as informações. Tenha nosso aplicativo instalado no celular para acompanhar os débitos e o histórico de faturas. Você ainda pode emitir a guia para pagamento e solicitar serviços, a qualquer hora e sem sair de casa. Assim você fica prevenido e longe de riscos. Copel. Pura energia. Toca, toca, banda B. Uma música atrás da outra. Se você procura os maiores sucessos da nossa música, o Toca, toca, banda B agita a sua madrugada com vários hits e emoção pra valer. E nas tardes de sábado e domingo também. Clássicos do sertanejo e da música popular brasileira. Samba, modão, das mais antigas, as mais tocadas do momento. Tudo isso no Toca, toca, banda B. Toca, toca, banda B. Só sucesso pra você. Banda B, três e cinquenta e sete. Bola na mesa, banda B. Você manda a sua mensagem através do 984070550. Hoje você está concorrendo aqui na Rádio Banda B a um balde de verniz, bem-estar, proteção anti-mosquito. É pra espantar o mosquito da dengue. Presentão da Big Cores Tintas, lá do meu amigo Joel. Forte abraço, Joel. Forte abraço pro seu Mário também, sempre ligado aqui na Rádio Banda B. E um presentão do meu amigo Luiz Pimentel, da Via Luante Moda Masculina. Uma camisa branca, gola italiana. Isso aí, hein? Pra você andar elegante, sempre bem vestido. Três horas e cinquenta e oito minutos, já, já. Em dois minutos, sai a escalação do furacão, né, Vinícius Bittencourt? É isso aí, Osmar. Já estamos aqui na expectativa pela escalação rubro-negra. Pois é. E pode ter aquela mudança que você já falava pra quem está ligando o rádio agora. Qual mudança que poderá ter o furacão, Vinícius? Seria a saída do Bruno Zappelli, Osmar. Bruno Zappelli, que passou mal durante essa madrugada, pode sair do time do Atlético, caso ele não tenha condições de jogo, para a entrada de Cristian, que já começou o jogo em Maringá. Correto. Vamos esperar essa escalação oficial. Daqui a pouquinho sai também a escalação oficial do Dogão, né, ou Jonathan Mendes? Isso mesmo, Osmar. Daqui a pouco a escalação do Maringá, lembrando, com dois retornos, né, importantes, o zagueiro Vilar e também o meio-campista Morelli. Maravilha. Então, enquanto esperamos a escalação que vai sair já, já, em um minuto, eu vou registrando aqui a audiência, muita gente está participando. Osmar Antônio, hoje o furacão vai levantar a taça de campeão e eu quero levantar a taça de verniz anti-mosquito como troféu da Big Cores Tintas. É a Silvia Aparecida dos Santos Pereira, do Fazendinha. Está participando aí, Silvia. Boa tarde ao Marcelo e todos da Rádio Banda B, a Rejane. Alô, Rejane. Boa tarde, Rejane. Quem mais está participando aqui? Manda um abraço aí para o Juninho do Pesquipag, ouvindo em Fazenda Rio Grande. Ô, Juninho, forte abraço aí para o Juninho, mas não mandou o nome, hein? Está dizendo aqui, ó, furacão campeão. São, deixa eu ver quem mais está participando conosco. Já, já teremos aqui. Ah, Moacir Batista, está no campo cumprido. Está dizendo aqui como passa o tempo, hein? O Davi Torres, furacão hoje 5 a 0, em cima da equipe do Maringá. 5 a 0, em cima da equipe do Maringá. Osmar, tudo bem? Esse aqui é uma outra mensagem. Esse aqui eu vou responder já, já. E aí, Vinícius Pittencourt e também Jonathan Mendes. Se o meu relógio aqui não estiver adiantado, já está na hora da escalação, né, Vinícius? É isso aí, Osmar. Estamos atualizando aqui. Por enquanto, ainda não saiu do Atlético. F5 desesperado aí, Vinícius. É, estamos no F5 aqui. de forma doida. Loucura, loucura, como diz lá o meu amigo Sebastião e também o... É verdade, o Sebastião fala antes do... Luciano Huck? É, exatamente. Ah, e se o Luciano Huck está imitando o Sebastião? Fica copiando. É que o Luciano Huck é mais famoso, né? E mais narigudo também. É, exatamente. Ele põe o nariz onde não é chamado. Exatamente. Se for chamado, é uma loucura. O Sebastião já tem que passar 60 anos. Aí ele fala, loucura, loucura. Agora, loucura, loucura mesmo é essa questão aí do Zapelli, né? Seria importante para o Zapelli jogar hoje, né? O Zapelli, tecnicamente, né, Osmar, é o melhor jogador do Atlético. Ele tem uma questão de desligar muito durante os jogos. Até um ouvinte nosso perguntou certa vez aqui durante a transmissão. Sai o Atlético. Opa, então vamos lá que vai avisar. O Atlético definido, Osmar, para a final. Com Bento no gol número 1. Léo Godoy na lateral direita, 29. Na zaga, Kaique Rocha, 4. Thiago Heleno, 44. E Esquivel, lateral esquerdo, 37. No meio campo, Fernandinho, 5. Eric, 26. E Christian, realmente o Zapelli, começando no banco de reservas. Christian, número 88. No ataque, Julimar, 20. Canóbio, 14. E Pablo, 92. Essa é a escalação do clube negro, Osmar. Bom, sem a novidade... Qual a novidade, na verdade, que o Vinícius já havia anunciado, né? É, assim, é aquilo que a gente falou, né? O Atlético não foge muito daquela ideia do jogo de Maringá. Se você for olhar o desenho do time, você tem a mudança do Madson pelo Godoy. O Godoy é muito mais jogador do que o Madson, né? Isso a gente sabe, e sabe bastante. O Vai Jogar, o Kaique, que na verdade já seria o titular, mas jogou o Pedro Henrique lá em Maringá. O Kaique vem aí na sequência de jogos. E de resto, o Eric, o Fernandinho e o Christian eram o mesmo meio campo de Maringá. E, na frente, os mesmos três de Maringá. Então, assim, mudanças em relação ao time do sábado, só na defesa. Não, o Fernandinho é o titular aqui, né? Ah, o Fernandinho é o titular. Jogou o Gumora lá. Jogou o Gumora lá. Aqui é uma baita diferença. É, aí também tem uma baita diferença. O Fernandinho é muito melhor, né? Mas, no termo do sistema de marcação, Osmar e Marcelo, ainda bem que você me lembrou do Fernandinho, você fica na cabeça que o Fernandinho joga todas, né? O desenho, principalmente, da marcação de saída de jogo é muito parecido. E a entrada do Canob e do Julimar, o posicionamento deles em campo, é para tentar impedir, para deixar uma marcação pesada em cima do Kaique e do Marcos Vinícius. E tem a questão, que já foi muito clara a vantagem do Canob contra o Tito no jogo de ida lá em Maringá. O melhor momento do Atlético no primeiro tempo foi com o Canob em cima dele. E o gol do Pablo de falta sai numa falta do Tito em cima do Canob. É, e hoje, na verdade, vamos esperar que o fracão possa fazer a alegria da torcida, né? Cristi Marcelo Ortiz. Mas não no 0x0. E o 0x0 deixa aquele, né? Deixa, assim, aquela apreensão muito grande. Porque é o seguinte, né? Se o Maringá fizer 1x0, por exemplo, vai para os pênaltis. Não tem provocação. É um sofrimento, né? Aí é um sofrimento. Não tem, de repente, já... Não, sem susto para a galera. É, mas para mim fica bem claro, apesar da mudança para melhor na qualidade, em especial, bem, nas três, né? No Godói, no Kaique e no Fernandinho. Mas está muito claro, mais uma vez, não sei o que o Marcelo pensa sobre isso, é que o Cuca está pensando primeiro em garantir o título. E aí, se der, joga bem. A gente já ouviu de alguns jogadores, treinadores experientes, esse termo, Cristian Osmar. Título não se joga. Título se ganha. O Lúcio falava muito, né? Então, e aqui o Cuca deixa muito claro isso. Ele quer primeiro ser campeão, ter segurança. Depois pode até tentar dar um espetáculo para o torcedor que merece. Eu acho, Osmar, acredito sinceramente, que mesmo com a formação, com mudanças, poucas mudanças, vamos dizer assim, o Léo Godói já mostrou pelos jogos que fez que é melhor ofensivamente que o Mattson. Essa bola sai com muito... Aí, infinitamente, com mais qualidade, né, Cristian? Com o Fernandinho, do que sai com o Gumora. Daí já ganha bastante também. E defensivamente, o Kaique dá muito mais segurança. Esse aqui é um time... O Pablo é titular, porque também é o artilheiro do Paranaense. Sim. Mas até pela maneira que chegou o Mastriani, e pelo cartaz, como dizia o nosso saudoso Cicu Pira, chegou o Mastriani, ele vai acabar sendo titular. Vai. Mas não vejo assim, absurdo, o Pablo começar jogando. Não, não. É um time muito próximo, tenho impressão, Osmar, Cristian, porque o Cuca já mostrou também que vai rodar o elenco, vai precisar, porque tem jogo meio de semana, final de semana. Mas quando precisar colocar um time titular, eu acho muito próximo disso, talvez com o Mastriani nessa posição do Pablo. E o Zapeli no Julimar. Exatamente. Porque tem um meio campista, quando ele tem um meio campista no Zapeli. E quando não tem o Zapeli, hoje o Julimar é a primeira opção. talvez até, Cristian, aí é que está o negócio, o Teuxará futuramente vai disputar a posição com o Zapeli, porque não é novidade para ninguém. Durante a semana o Vinícius falava, o Atlético está atrás de mais um atacante velocista, e aí ele já vai preparando o time do Julimar por esse velocista que chegaria em tese para ser titular. Se chega um Keno, por exemplo, um Marinho, enfim, chega para jogar. É, a gente está falando de jogadores que viriam para ser titulares. E aí eu só vejo uma maneira. Mudar no meio campo, porque eu não sei se ele abriria a mão de mais um atacante do Canóbio, por exemplo, que, taticamente, é um jogador importante. É, isso eu acho que é um desenho para frente que tem muita possibilidade. E se vier esse atacante, Marcelo, mais ainda me passa a certeza de que o Atlético não pode jogar com três zagueiros. Porque o esquema de três zagueiros, desde o Wesley ano passado, esse ano com o Osório, e no jogo de terça com o Cuca, mostrou ser muito frágil defensivamente. Tem muito furo defensivo, o sistema com três zagueiros, o Atlético com as peças que tem. Com o elenco que tem hoje, tem que jogar no 4-3-3 ou no 4-4-2. Aí, como disse o Marcelo, ou com um atacante ao lado do Mastriani e o Pablo como reserva, ou com dois homens de extrema. E o que o Atlético quer? E aí é tal história que a gente fala há tanto tempo, né, Osmar? O Atlético quer um atacante de lado que tem a capacidade de resolução de jogadas. Porque o Canóbio não tem isso, o Cuejo não tem isso, o Julimar, apesar de estar fazendo um campeonato bastante interessante, o Julimar também não é essa característica. Então, os extremos do Atlético, o Benítez, quando jogou ali, também não foi. Apesar de que o Benítez vai lutar mais por uma quarta vaga de meio campo, mas o Atlético não tem um extrema definidor. Hoje o Atlético precisa jogar de acordo com o seu sotravante. Se tiver um extrema definidor, muda o desenho tático do Atlético. O Atlético ganha opções, ganha movimentação, ganha abertura de espaços, ganha penetração dos laterais, ganha em muita coisa, mas precisa ter. O Canóbio, taticamente, é fundamental hoje para o Atlético, mas, definitivamente, ele não é o cara que vai resolver. Pode até fazer o gol do título hoje, né, Marcelo e Osmar? Ele faz correria, né? É, mas é, o negócio dele é agitar o jogo e ter um comprometimento, uma entrega durante todo o jogo. É isso aí, agora são 4 horas e 8 minutos, 4 e 8. Ô, Jonathan Mendes, o Furacão respeitou, né, ali a regra, né, de divulgar o time uma hora antes do jogo, mas o Dogão, pelo visto, nada, né? Ainda nada, Osmar. Então, se o Vinícius estava no F5, eu estou a todo momento atualizando aqui, né, o Instagram oficial da equipe do Maringá, ainda nada. Inclusive, o técnico Jorge Castilho, durante a semana, falou que esperar a escalação do Atlético para ter uma definição em relação ao time do Maringá. Pode ser isso. Mas eu vou falar uma coisa, hein, Marcelo e Cristian Toledo. Hoje em dia, que todo mundo tem informação sobre todo mundo, isso faz diferença? Porque o que o Jorge Castilho vai fazer, então? Então, no definir o time, ele deu um agora de Juan Pablo Osorio, que vai definir o time no vestiário, muda alguma coisa? É, sim. Havia um papo, havia uma possibilidade... Havia uma possibilidade de o Morelli ficar no banco, havia uma possibilidade de tirar o Tito para jogar com dois zagueiros. Eu não sei. mas aí eu não sei se é o caso, porque o Maringá jogou de um jeito... Não é o Morelli que está aquecendo ali, Marcelo? Sozinho? Eu acho que é ele, hein? Onde é que você está vendo isso? Aqui, ali, ó. Ali, ó. Vestindo o colete, ó. Ué. Mas daí tem... Ó. Algo diferente. Então rolou um teste aí, hein? Pode ser. É, o que o Christian falou é verdade. Tem um jogador que está fazendo o teste... E me parece ser o Morelli. Ou fez o teste agora há pouco. Pode ser essa indefinição, viu, Jonathan? Né? Pode ser aí a indefinição. Sim. É o Morelli mesmo? Parece ser, né? Parece ser. Vamos ver. Ele estava fazendo um teste, viu, Osmar? Geralmente o teste é no vestiário, não. Ele veio para o campo, inclusive. Pois é, então aí... Ele está voltando agora. Provenciário. Aí embananou todo o meio do campo, hein? E assim... Literalmente. Andando, pelo menos, né, Cris? Andando normalmente. Se algum problema... Não, e eu vou ser... Deve começar o jogo, se era essa a dúvida. E eu vou ser bem sincero, Osmar. Eu notei agora. A gente não viu. Então eu não deu para ver... Eu não vou dizer... Nossa, ele treinou, correu, não. Eu não sei. Eu só olhei agora ali, porque a gente está aqui com o computador, conversa, e passa o pessoal aqui, a gente não estava olhando tanto para o campo. Agora, no campo, no gramado, só está o Bolinha, o massagista Bolinha, e o auxiliar dele ali, parece o Dilson de Souza, o assistente do Bolinha ali, né? Mas... Mas havia dois preparadores do Maringá no campo, com um jogador. E assim, pelo olhar aqui, de longe, é claro, da nossa posição na arena, pareceu o seu Morel. Vamos aguardar, então... Osmar. O que vai acontecer aí? Diga lá. Uma informação importante sobre o Atlético, é que o Marcão, que havia sido relacionado para essa partida, ele seria o único zagueiro no banco de reservas, mas ele não foi, não está no banco de reservas, ficou apenas entre os relacionados, e o técnico Kuka opta, por exemplo, por deixar dois goleiros, o Léo Link e o Mikael. Então, o Atlético não tem um zagueiro de origem no banco de reservas. Então, caso tenha algum problema com o Thiago Heleno ou o Kaique Rocha, provavelmente o Fernandinho, né? Terá que ser improvisado nessa função. Ele que já foi, já jogou como zagueiro durante sua carreira na Europa. O próprio Esquivel, né? E numa última hipótese, o próprio Madson. E do banco, já que vem do banco, além do Madson, o Hugo Moura, que tem uma característica boa de marcação, é alto, né? É. Mas, é interessante que o Vinícius traça, veja, numa decisão, para ver como o cobertor está um pouco curto ainda. Claro! Se pensar em brasileiro, Paranaense, tudo bem, chegou, e é o grande favorito a ser campeão hoje. Agora, Osmar, se pensar em brasileiro, o Kuka vai ter que ter outras opções. Naturalmente, a gente sabe, no brasileiro, por exemplo, ele não vai precisar abrir mão de uma das vagas dos estrangeiros e tirar, que é o caso do Gamarra, não fica nem no banco hoje, para não tirar a vaga de outros estrangeiros. Mas, para o brasileiro, seja estrangeiro ou brasileiro, mais um zagueiro, por quê? Hoje, o Pedro Henrique está fora pela expulsão, mas, desde o último jogo de volta, mostrou, não me parece ser o jogador de maior confiança para continuar nesse grupo, não. E aí, o torcedor pode até perguntar, nossa, mas então, por que chamaram o Marcão e não chamaram o Gamarra? Porque o Atlético contou até agora, certamente, né, Vinícius? Até agora, para ver se o Zappelli se recuperava. Isso, o Kuka esperou até o último momento para ver se o Zappelli tinha condição de começar o jogo. E aí, por conta disso, optou o Kuka em chamar o Marcão, que é um jogador ainda em formação, e não chamar o Gamarra. Porque também é aquela coisa, né, daí você chama o cara para concentrar e corta na última jogada, também é para matar, né? Aí não é legal, né? Até porque, Osmar, os três titulares que estão em campo, Léo Godói, o Esquivel e o Canóbio, e no banco, estão Zappelli e Mastriani. Dois jogadores que, em boas condições, dificilmente o Kuka abriria a mão, pelo menos no banco, né? E em condições normais, o Mastriani em especial vai entrar, né? Ah, mas com certeza. E estando bem o Zappelli, por exemplo, o 1x0, tem uma maneira, uma outra maneira mais inteligente até de segurar o jogo, que é prender essa bola um pouco mais na frente e o Zappelli tem essa qualidade. Talvez o Zappelli esteja debilitado, mas... Para os 30 no final. É, por aí. Exatamente. Bom, nós vamos fazer o seguinte, então, nós temos que pagar aqui o intervalo, Marcelo Ortiz, Cristian Toledo e Jonathan Mendes, e já, já na volta, vamos esperar que saia a escalação da equipe do Maringá. Combinado, Jonathan? Combinado, Osmar, estamos aqui na guarda. 4 e 13. Futebol Raiz, do jeito que você gosta, é na Banda B. Não tem esporte igual. Estamos apresentando... Bola na mesa, Banda B. Aproveite as ofertas e deixe a sua casa ainda mais bonita e confortável. Compre os móveis estofados da Cimar Móveis. Móveis modulados e planejados. Entregue no prazo estipulado e montagem com qualidade Visite a Cimar Móveis. É no centro de Curitiba. Avenida Marechal Deodoro, duzentos e setenta e cinco. Fone Watts, trinta e dois, vinte e três, oitenta e oito, quarenta. Trinta e dois, vinte e três, oitenta e oito, quarenta. Plastilite, tubos e conexões. Plastilite, as melhores opções, pensando em suprir a sua necessidade. Entre o melhor preço e a melhor qualidade, eu fico é com os dois. Plastilite, tubos e conexões. Plastilite, as melhores opções. Há mais de trinta anos, conquistando o mercado, credibilidade, caminhando a seu lado, sua obra sem complicações. Plastilite, 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 Certeza que seu time vai ganhar? Certeza, certeza mesmo, só coral. Compre toda a linha de tintas coral na Big Cores Tintas. São quatro lojas em Curitiba e duas em São José dos Pinhais. Compre também pelo site bigcorestintas.com.br. Telefone, trinta e três oitenta e dois dezoito meia quatro. Trinta e três oitenta e dois dezoito meia quatro. Cansado de se sentir impotente na cama? Nós entendemos como isso pode afetar sua autoestima e seu relacionamento. A boa notícia é que existe uma solução eficaz para o seu problema. No Instituto Homem, você recupera a confiança para desfrutar novamente de suas boas relações. Agende já sua consulta. WhatsApp 0800 123 0777 0800 123 0777 Unidades em Curitiba, Londrina e Maringá. Instituto Homem Botor Flávio Machado, CRM 31671 Deixe sua festa ainda mais gostosa, com leve sabor, com preço baixo e alta qualidade. Kit festa a partir de cento e quarenta e nove noventa em até três vezes sem juros, com bolos salgados, doces, refrigerantes e descartáveis. E atenção, salgados fritos agora, apenas quarenta e nove novento cento. Isso mesmo, quarenta e nove novento cento. Leve Sabor, encomenda agora. Trinta e vinte e três meia quatro e cinquenta e seis. Trinta e vinte e três meia quatro e cinquenta e seis. E todos os dias tem café colonial com o melhor preço de Curitiba. Saiba mais em levesabor.com.br. Banda B quatro e dezessete. Agora em Curitiba, quatro horas e dezessete minutos. Saiu o jogão aí, Jonathan Mendes. Agora sim, Osmar. Agora sim, de maneira oficial, escalada a equipe do Maringá, com o Deimison no gol, Marcos Vinícius na lateral direita, a manutenção dos três zagueiros, o retorno hoje do Vilar, Tito e Ronald Carvalho, Kaique na ala esquerda. A meia cancha com o Rodrigo Morelli, então confirmado como titulares, Zé Vitor, o ataque com o Sérginho e Bruno Lopes. Deimison, Marcos Vinícius, Vilar, Tito e Ronald Carvalho, Kaique, Rodrigo, Morelli, Zé Vitor, Sérginho e Bruno Lopes, Osmar. E tem uma explicação do Dogão aí, por que que demorou a escalação, né? Pois é, né? Veio da assessoria do Maringá, uma informação de que o ônibus do Maringá ficou trinta minutos parado na rua, obrigado pela escolta. É só um erro, hein? É um erro logístico grave contra o Maringá. O Maringá tem direito de espernear, né, Osmar? Tem, exatamente. É, se aconteceu isso, foi tudo planejado, não pode acontecer. Marcelo, bom, então, vamos dar um repeteco aí, Jonathan, pra quem tá chegando agora? Vamos lá, então, Osmar. Deimison no gol, Marcos Vinícius na lateral direita, três zagueiros, Vilar, Tito e Ronald Carvalho, Kaique na lateral esquerda. A minha cancha com Rodrigo Morelli, Zé Vitor, ataque com Serginho e Bruno Lopes. Bom, então, confirmada a volta do Morelli, né? É o mesmo time. E do Vilar. E do Vilar, né? É o mesmo time que jogou os dois jogos com o Curitiba. É isso aí. Marcelo Ortiz. Foi fazer xixi. Ah, então, eu queria que o Marcelo desse um, eu tenho um ouvinte nosso aqui pedindo pra ele dar um alô. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto o Marcelão volta, vamos dar mais uma passada no entorno da Arena Gabriel Ortiz e a galera chegando ainda, né, Gabriel? Osmar, mais uma vez voltando aqui ao entorno da Arena da Baixada, o estádio Mário Celso Petralha, pra falar com alguns torcedores que estão aqui em volta e falar da expectativa, né? Falar aqui com o Anderson. Anderson, qual que é a expectativa pra esse grande jogo de hoje? Boa tarde, boa tarde, Osmar, Antônio, todo mundo aí da Banda B. Boa tarde. É, a expectativa é de um bom estado, né? Eu acho que o 3x1 tá bom, né? 3x1 pra essa mensa, torcida hoje de 40 mil, acho que eu acredito hoje na Arena Baixada aí, ó. E vamos na fé, né? E todo mundo na expectativa aí de 40 mil pessoas e 3x1 pro Atlético. 3x1 pro Atlético. Arrisca alguém que vai fazer gol, o Mastriani, talvez o Pablo entrando no segundo tempo. O Mastriani tem que sempre fazer gol, mas a bola precisa chegar nele. Se chegou, é gol. Pablo, segundo tempo aí, faz um golzinho aí, mas Pablo, Mastriani e vamos colocar no... Atleti não! O Bruno Zappelli também. O Bruno Zappelli, perfeito. Muito obrigado, viu, Anderson? Abraço a todos aí, fica com Deus e vamos lá, furacão! É isso aí, Gabriel Ortiz. Agora, 4 horas e 18 e 20 minutos, 4 e 20. Já, já, Marcelo Ortiz, o narrador que levanta a galera, vai abrir a jornada esportiva aqui na Rádio Banda B. Vou registrando aqui a sua audiência, o Paulo Roberto de Souza Alves. Boa tarde, Osmar Antônio. É o Paulo Roberto da Fazenda Rio Grande. Eu sou ouvinte da Rádio Banda B há mais ou menos 18 anos. Você era ainda repórter setorista do fracão na época. Ô, Paulo Roberto, obrigado, hein? Ó, ouvinte fiel nosso, há mais de 18 anos. Valeu! O Josué Carneiro Brás. Marcelo Ortiz, manda um abraço pra mim aqui em Arapiraca, em Alagoas. Sou torcedor do fracão. Então, já, já, viu, o Josué. Marcelo Ortiz vai te mandar um alô aí. O Carlos Pires de Souza, fracão campeão, ele tá lá em Joinville, Santa Catarina. Deixa eu te fazer um pedido especial. Você que tá ligado conosco, tá na nossa live, deixa aí o like, o joinha, isso ajuda bastante no crescimento do canal aqui da Rádio Banda B. Não custa nada pra você. Tá ali o joinha, só você clicar em cima. Quem mais tá participando? Tô na expectativa. Manda um abraço aí pro Juninho. É, Juninho, lá de Fazenda Rio Grande. Valeu! Tá ligado conosco aqui na Rádio Banda B. Boa tarde, Osmar Antônio. Zé Vitor, chega para o CAP pra ser titular ou pra compor o elenco. É o Gil de Rio Branco do Sul. Vinícius Bittencourt. Podem responder essa pergunta aí junto com o Cristian Toledo. Zé Vitor, vem ou não vem pro furacão? Agora acho que os meninos estão vindo pro gramado aqui, Osmar. Mas sim, o Zé Vitor vem. Vem. Isso deve ser anunciado aí nos próximos dias. mas acho que de primeira ele não vem pra ser titular. Mas ele vai ser bastante usado pelo Cuca. Porque é um volante com característica absolutamente diferente de todos que o Atlético tem. Diferente de Hugo Moura, diferente de Eric, diferente de Felipinho. Ele é muito mais alto que eles e tem um passe até mais qualificado. É claro, tem a transição pra um clube grande. Os casos, até infelizmente eu diria, Osmar, os casos como o do Eric que saiu do operário pra jogar no Atlético são cada vez mais raros. Infelizmente. A gente tem a história do futebol paranaense construída pelos jogadores que vieram no interior. Mas isso rariou nos últimos tempos. O próprio Atlético tentou certa vez com o Reginaldo que o Curitiba também tentou. O Villar e o Marcos Vinicius ano passado estiveram no Curitiba. Tenta-se. Vai-se atrás, mas não é todo mundo que tá dando certo. Mas eu acho que o Zé Vitor vai ser bastante útil pro Atlético. Osmar, acabei de abrir aqui a internet e dar uma notícia bem triste. Eu acho que pra todos nós, pra toda a nossa geração que hoje tá aí perto dos 50 anos e pra todas as gerações posteriores, faleceu agora no início da tarde desse sábado o Ziraldo. O criador do menino maluquinho. O Ziraldo faleceu aos 91 anos. É uma vida lindamente vivida pelo Ziraldo, mas é claro, é sempre muito triste quando a gente vê personagens que fizeram parte da nossa vida. O Ziraldo é parte da vida dos brasileiros e ele acaba falecendo. Na verdade, tem até um filme, fizeram até o filme do menino maluquinho. Vamos fazer o seguinte? Então aí, descanse em paz o Ziraldo. Agora, 4 horas e 23 minutos, 4 e 23 minutos. Vamos ao intervalo. Já, já, tem Marcelo Ortiz abrindo a jornada aqui na Banda B. Estamos apresentando Bola na Mesa Banda B O Grupo Deus Segue Serviços com 30 anos no mercado paranaense, no ramo de terceirização de mão de obra, transporte de resíduos, disponibiliza ao seu condomínio a RAISEG Portaria Remota. A RAISEG é o serviço de portaria remota que traz segurança para você e sua família e ainda uma redução de custo que pode chegar em até 60% nas despesas mensais do seu condomínio. Solicite ao seu síndico que entre em contato com a RAISEG Portaria Remota www.raiseg.com.br Ligue 3049-4747 3049-4747 Aproveite as ofertas e deixe a sua casa ainda mais bonita e confortável. Compre os móveis estofados da Cimar Móveis. Móveis modulados e planejados. Entregue no prazo estipulado e montagem com qualidade. Visite a Cimar Móveis. É no centro de Curitiba. Avenida Marechal Deodoro 275 Fone Watts 3223-8840 3223-8840 Atenção, cinéfolos de plantão. Agora, membros do Clube da Pipoca têm um motivo a mais para comemorar. Porque agora eles pagam meia entrada todos os dias. E ingressos a partir de 13 reais é vantagem que não acaba mais. Além de pagar meia entrada, você acumula pontos a cada visita e pode trocá-los por ingressos e muita pipoca. Corra para a Cine System mais próxima e aproveite. Ainda não é membro? Cadastre-se gratuitamente no site clube.cinesystem.com.br Cine System Cinema Lindo Filme no Shopping Cidade e Shopping Ventura Rádio Banda B 25 anos Não tem ouvinte igual Obrigado pela audiência e amizade de sempre Um beijo e um abraço a todos do Marcelo Borges Não tem ouvinte não tem ouvinte igual não tem amiga igual Banda B 4 e 26 Bola na mesa Banda B É o Bola na mesa aqui na Rádio Banda B Lembrando você que está ligando o rádio agora está chegando conosco agora aqui na Rádio Banda B já já tem Marcelo Ortiz o narrador que levanta a galera tem um jogão direto na arena Atlético e Maringá decidindo o título da temporada do Campeonato Paranense de dois mil e vinte e quatro e você vai conferir tudo aqui na Rádio Banda B narração do Marcelo Ortiz comentários do Cristian Toledo reportagens Vinícius Bittencourt e Jonathan Mendes com o Gabriel Ortiz acompanhando a galera nas lives Alívia Soares Jonathan Scrock na Central de Esportes É o timaço aqui da Rádio Banda B e hoje você está concorrendo a dois presentes está valendo agora aqui para o Bola na mesa durante a jornada você pode participar também mandando a sua mensagem deixando ali o seu like o seu joinha e no balanço do jogo Jonathan Scrock vai divulgar o nome do ganhador ou da ganhadora então você concorre hoje a um balde de verniz coral proteção bem estar proteção anti mosquito e ainda big cores tintas vai pintar um combo da sua casa e você vai concorrer também hoje a uma camisa branca gola italiana presentão da Via Luante moda masculina então participe conosco para você participar mande a sua mensagem através da nossa live no youtube.com barra banda B oficial ou então pelo nosso whatsapp 984070550 ainda no bola na mesa vamos dar uma passada a mais com as informações do furacão Vinícius Bittencourt cadê o Vinícius? bom daqui a pouquinho vem o Vinícius Bittencourt Marcelo Ortiz manda um abraço especial aí Marcelo Ortiz pro Jesuel Carneiro Brás ô Jesuel um abraço pra você Jesuel Carneiro Brás ele tá lá em Arapiraca lá em Alagoas ô que beleza hein é tá curtindo Arapiraca já estive lá acompanhando o jogo do Asa eu também já estive lá e vou falar uma coisa viu não sei se melhorou ele pode falar mas a estrada de Maceió Arapiraca tinha que melhorar muito que complicada viu a noite então Osmar sinalização zero né horrível eu voltei também peguei essa já peguei essa barca aí uma vez Marcelo Ortiz você sabe como é que é Osmar aquela que eu peguei a noite choveu de Arapiraca até dentro de Maceió chuva direto imagine tá louco aí é danado hein você chegou em Maceió com chuva e continuou chovendo não deu nem pra nada né nem pra olhar a praia porque o que acontece Cristian você sabe como é que é a gente chega toma um banho pega o carro e vai viaja faz o jogo volta chega de madrugada depois da viagem toda dorme acorda cedo vai pro aeroporto e volta e mora é isso aí né então é uma viagem legal isso quando né isso quando né é quando não é diretão né mas é a vida de radialista é assim e graças a Deus que é assim porque é uma vida muito bonita de que a gente escolhe e pede a Deus que a gente possa continuar por muito tempo algumas vezes Osmar eu saí de Curitiba no dia do jogo pra fazer o jogo terminar o jogo pegar de novo o caminho e falando de voos de voos mesmo correr pro aeroporto e voltar eu me lembro de uma viagem específica Marcel que era uma transmissão da TV em Maringá inclusive no Willie Davids e assim Osmar o voo o último voo a época de Maringá pra Curitiba era seis e meia da tarde então o que aconteceu a gente acabou a transmissão naquele esquema fica aí com o Cláudio Baixado e São Paulo e Catano vence e zarpamos pro aeroporto pra dar tempo só que é muito louco eu às seis da tarde tava narrando um jogo comentando um jogo em Maringá às sete e quinze da noite eu tava em Curitiba já eu lembro daquela história do Brasil que falavam pra ele que ele fez uma transmissão de estúdio de um jogo entre Israel e o Brasil e aí os caras o que você tá fazendo aqui você tava em Israel até ontem você tá aqui agora diga lá Vinícius a gente já tá aqui no campo da arena enquanto os jogadores aquecem no gramado por isso que eu não consegui te responder naquele momento Osmar tava passando pelo túnel aqui mas já tamo aqui e torcida chegando em peso aqui na Liga Arena como a gente já havia informado e os jogadores no aquecimento já já a bola rola bom trabalho pra você Vinícius Bittencourt valeu Osmar bom trabalho pra você também Jonathan Mendes se já estiver aí na escuta Jonathan bom trabalho Marcelo Ortiz Cristian Toledo Gabriel Ortiz valeu vamos lá bom trabalho pro Jonathan Scrock pra Lívia Soares porque realmente vai ser uma grande jornada esportiva aqui na Rádio Banda B muita gente ainda participando aqui o Paulo Roberto lá de Fazenda Rio Grande tá ligado conosco também alô Paulo Roberto dizendo aqui Dali Furacão quem mais tá participando alô esse aqui não mandou o Gil também já registrei a audiência aqui do Gil Dirceu Leal tá na escuta alô Dirceu Leal também tá na jornada aqui conosco não bola na mesa vem aí a grande jornada esportiva Banda B agora quatro horas e trinta e dois minutos quatro e trinta e dois lembrando então você participa ainda durante toda a jornada esportiva você participa também do balanço do jogo e aí no final do balanço do jogo Jonathan Scrock vai divulgar o nome dos ganhadores o bola na mesa vai ficando por aqui agradecendo a sua audiência vem aí a grande jornada esportiva Banda B com comando dele Marcelo Ortiz o narrador que levanta a galera A Banda B apresentou Bola na mesa Banda B Aqui é o ouvinte Gabriel aqui no bairro Tuba em Pinhais tô aqui em casa fazendo a minha grama tô na Banda B Oi, oi gente querida A Banda B é nossa vida real Parece até que é algo viral Mas é amor por um na rádio sem igual Magia Ouvir a sua voz Magia Estar junto com você Vinte e cinco anos da Banda B São vinte e cinco anos que não dá pra esquecer O papo tá legal mas sempre chega no final Não tem rádio igual A emoção é total O conteúdo é legal Não tem rádio igual De geração pra geração a rádio do coração Não paro de escutar porque ela é sensacional Vinte e cinco anos da Banda B Não tem rádio igual Não tem esporte igual Jornalismo igual Não tem ouvinte igual Não tem amiga igual Comunicação é conexão São vinte e cinco anos da rádio do seu coração Um beijo no seu coração Não tem rádio igual Agora na Banda B Jornada Esportiva Banda B Oferecimento Big Cores Tintas Certeza Certeza mesmo Só coral Plastilite A sua escolha inteligente em PVC Banda B Curitiba AM 550 FM 79.3 MHz Jornada Esportiva Banda B Marcelo Ortiz Alô, alô, amigos da Banda B Sejam bem-vindos A Super Jornada Esportiva Banda B A maior atração O futebol A grande paixão do brasileiro Toma conta das ondas do rádio Toma conta das ondas Da Banda B A emissora mais tradicional Acompanhando o futebol Paranaense Acompanhando o nosso estado Os nossos clubes Onde eles estiverem E o campeonato Paranaense É mais uma atração da Banda B E hoje é dia de decisão De Atlético e Maringá Em campo Os times batendo bola No gramado Para o furacão Pode ser o primeiro título Do centenário Para o furacão E por isso Fica gravado na história O troféu Gil Rocha Para o Maringá Pode ser a grande oportunidade De finalmente Chegar a uma decisão E ganhar O Maringá tem conquistado E por três vezes Chegou até a reta final Conquista o coração Do torcedor E o que falta É um título Agora para o Dogão Para coroar Porque o time de 77 Era um outro Maringá Era o Grêmio Maringá E o Dogão Vem para cumprir Mais essa história Essa história é bonita O troféu É Gil Rocha Que foi nosso companheiro Aqui da Rádio Banda B Como comentarista Brilhante comentarista Brilhante repórter Talvez um dos maiores Se não o maior nome Dos últimos anos Da comunicação esportiva Paranaense Porque por muitos anos Ele foi o símbolo Representante para o Brasil inteiro Da crônica esportiva Paranaense Por isso Gil Aí Ao lado de Deus Pai Muito obrigado Por tudo que fez Por todos nós Por cada um Cronista esportivo Em algum momento Cada um de nós Aprendeu E muito Com o Gil Rocha E o troféu hoje É Gil Rocha E será entregue Pelas mãos do Lucas Rocha Filho dele Da Ana Zimmerman Esposa dele Me parece Pelo que eu fiquei sabendo De informações Que o Pedro e o João Também estarão juntos Família Rocha Unida Nesta premiação Hoje ao campeão Paranaense Será com certeza Mais um momento emocionante Emoção é o que não falta E a Banda B Conta essa história A partir de agora Pra você Decisão na Banda B É show Girando o time Terceira história Hoje em plena arena Lotada O seu destaque Jonathan Alô Marcelo Palavra Confiança É o método Da equipe do Maringá Que busca O seu primeiro título Estadual Técnico Aniversariante do dia Jorge Castilho Promove retornos Do zagueiro Vilar Do meio campista Morelli Ah, nos braços do povo Aqui fora da arena Quero saber como é que está O agito da galera Aí, Gabriel Ortiz Sói Marcelo Falando aqui diretamente Da Boulevard Na entrada da Liga Arena A expectativa muito grande Mais de 35 mil pessoas Todos os ingressos Já foram esgotados Para essa grande final Do Campeonato Paranaense Grande decisão Grande final Muita emoção Banda B na parada É o meu lado gigante Da comunicação Cristian Toledo Um abraço Marcelo Um abraço amigos Da Banda B O Atlético é favorito Tem melhores jogadores Tem uma escalação Tecnicamente superior A do jogo Do último sábado Mas Cuca Deixa muito claro O objetivo É ser campeão A partir disso O que vier Vai ser festa Para o torcedor Que na verdade Também quer sair da arena Campeão Paranaense Sabadão Com muitas decisões Estaduais pelo Brasil O seu destaque Jonathan Strock Alô Marcelo Amigo ligado aqui na Banda B É sábado De jogos decisivos E conheceremos Alguns campeões estaduais Espalhados pelo Brasil Forte no esporte Opa O esporte é Banda B Chegou O último A sulíder da Banda B Batendo bola com você Para a Placilite Conexões, tubos, acessórios E forro de BBC Entre qualidade e preço Justo Fique com os dois Escolhe a Placilite Placilite é 10 E big cores tindas Certeza Certeza mesmo Só coral O time está pronto Para arrebentar A torcida gritando Banda B Vai sintonizar A nossa saudação O portal Banda B Banda B Norte Bioneiro AM650 Sul de São Paulo Norte Bioneiro Todo ligado no futebol Da Banda B Com a Rádio Najuá Diratia Super Najuá Futebol interior Cultura de Rolândia União de Toledo Cidade Verde FM Maringá Futebol na Canela Campo Grande Mato Grosso do Sul RDCs de São Mateus do Sul CWB News Meio Norte Teresina Rádio Pós inteligente Canal Wellington Campos FC do Youtube Mais uma centena de emissoras E nas ondas amigas da internet Em qualquer parte do Brasil E do mundo Tá todo mundo ligado Aqui ó Na rádio do coração É ela É Banda B A primeira Hoje é dia de decisão Quem sai com o troféu Gil Rocha Atlético e Maringá Atração da Banda B 25 anos Não tem rádio igual Decisão na Banda B É show 25 anos Da Banda B Não tem rádio igual Não tem esporte igual Estamos apresentando Jornada Esportiva Banda B Oferecimento Big Cores Tintas Certeza Certeza mesmo Só coral Plastilite A sua escolha inteligente em PVC Certeza que seu time vai ganhar Certeza Certeza mesmo Só coral Compre toda a linha de tintas coral Na Big Cores Tintas São quatro lojas em Curitiba E duas em São José dos Pinhais Compre também pelo site BigCoresTintas.com.br Telefone 3382-1864 3382-1864 Conheça a Via Luante Moda Masculina Que trabalha com o melhor da moda tradicional Esportiva Casual E criativa As melhores marcas Qualidade Fique sempre por dentro das tendências da moda E surpreenda-se com o atendimento da Via Luante Quer andar elegante? Via Luante Dois endereços em Curitiba Shopping Água Verde E rua Estados Unidos 1055 No Bacaxeri Plastilite Tubos e conexões Plastilite As melhores opções Pensando em suprir a sua necessidade Entre o melhor preço e a melhor qualidade Eu fico é com os dois Plastilite Tubos e conexões Plastilite As melhores opções Há mais de 30 anos Conquistando o mercado Credibilidade Caminhando a seu lado Sua obra sem complicações Plastilite Plastilite Aproveite as ofertas e deixe a sua casa ainda mais bonita e confortável Compre os móveis estofados da Cimar Móveis Móveis modulados e planejados Entregue no prazo estipulado e montagem com qualidade Visite a Cimar Móveis É no centro de Curitiba Avenida Marechal Deodoro 275 Fone Watts Trinta e dois vinte e três oitenta e oito quarenta Trinta e dois vinte e três oitenta e oito quarenta Forte no esporte Esporte é banda Marcelo Ortiz Nas ondas da Bona Beja Já a bola rola para a Técnica de Maringá Um momento importante Um momento bonito Emocionante A família do Gil Rocha Entra em campo com o troféu Gil Rocha E o telão aqui da arena Mostra imagens do troféu E agora também do Gil Rocha Imagens bonitas Profissionais Um profissional que lutou tanto Muito, muito mesmo Que dedicou sua vida ao futebol paranaense Que abriu mão de muita coisa De sair inclusive do estado do Paraná Para que o estado do Paraná Tivesse cada vez mais espaço no Brasil Através De uma televisão poderosa Como a Globo E o Gil Rocha Conseguiu chamar atenção para cá Por isso E ao meu lado Quem ocupou Um pouco depois Do Gil Rocha Essa posição que é o Cristian Toledo Sabe o quanto Ali Tem que se trabalhar E quanta dificuldade É para abrir o espaço Para o futebol paranaense E hoje Imaginamos que com o Gil Na época a dificuldade Poderia ser Ainda maior E por isso Olha só Ovacionado pelo público Aplaudindo de pé A família representando O Gil Rocha E é muito bonito Que isso aconteça Porque A gente vive Muito próximo Marcelo Pela Questão natural Hoje Do que é a comunicação A gente vive Muito próximo De rede social E na rede social Se desistiu Muito ódio Se faz muita violência Verbal E o mundo real É diferente O mundo real É esse aqui Que nós estamos Em que o torcedor Se levanta Aqui tem mais Pelo menos 25 mil pessoas Nesse momento Aqui na Arena da Baixada Que se levantam Para aplaudir o Gil O trabalho que o Gil fez Foi quase um desbravamento Marcelo Em que Graças a essa luta Que ele teve Vários colegas Vários colegas Tiveram a condição De aparecer Para o cenário nacional O Gil Ele Teve muito destaque Mas ele nunca Quis ser o único destaque Porque ao lado do Gil Assim como ele Foi recebido Aqui em Curitiba Por personalidades Fundamentais Da nossa crônica Como Vinícius Coelho Como Gilberto Fontora Mas junto com ele Estavam Sertinho Tavares Que hoje é o chefe Da Rede Furacão Marcelo Dias Lopes Que hoje é O diretor de programação Da RPC Rogério Tavares Jasson Goulart Ana Zimmermann Janaína Castilho Todos os profissionais Que foram Ganhando espaço Robson de Lázari Não só Aqui no estado Mas também Em todo o Brasil Nas transmissões nacionais Da Rede Globo Então o Gil Abriu uma porta Para muita gente E isso é fundamental A história A gente ainda Está muito recente Na nossa memória Porque há menos de um ano O Gil estava aqui Com a gente Conversando Jantando Indo na televisão Com vocês Então a gente Ainda não tem Talvez A dimensão completa De quem foi Gil Rocha Para a imprensa esportiva Paranense E para o jornalismo Do nosso estado E por conta disso E também pela importância De ter aberto Para todos os esportes E ter sido O gerente de esporte Da RPC Quando a emissora Pela primeira vez Comprou os direitos De transmissão Do campeonato estadual Em 2000 Essa homenagem É muito merecida O Gil merece Todas as homenagens Se Todos esses colegas Que eu citei E eu Marcelo Tivemos a chance De aparecer Em rede nacional Em transmissões Da Rede Globo De televisão Nós devemos isso Ao espaço aberto Por Gil Rocha Perfeito Cristian Toledo É hora de trazer As informações Dos times Atlético e Maringá Daqui a pouco Vem pra campo O Furacão Em destaque Na Fanda B Vinícius Bicomcourt Vai Vinícius Fala Marcelo Grande abraço a você A todos ligados Aqui na nossa Jornada Esportiva E o Atlético Busca seu bicampeonato De maneira consecutiva Neste sábado Aqui na Liga Arena Buscando seu 28º título De campeonato Paranense Basta apenas Basta apenas O empate Para se sagrar Campeão Furacão Que para essa partida Terá três mudanças Marcelo Em relação a partida De ida Lá na Cidade Canção A primeira delas Uma mudança natural Zagueiro Pedro O Henrique foi expulso Na partida de ida Dá lugar a Kaique Rocha Na zaga Rubro Negra Outra mudança Na lateral direita Madson sai E entra Leo Godoy Que foi muito bem No duelo da Sul-Americana Contra o esportivo Ameliano No Paraguai A última mudança É a saída De Hugo Moura Para a entrada De Fernandinho Fernandinho Que foi preservado Na partida Em Maringá Hoje é titular Volta ao meio campo Para formar dupla Com o Henrique O problema no Atlético De última hora Foi que o Benha Bruno Zappelli Passou mal Durante a madrugada O problema estomacal Não começa a partida De hoje Dá lugar a Cristian Zappelli portanto Começa no banco De reservas O técnico Cuco Esperou até o último momento Para ver se o Argentino Tinha condições de jogo Mas optou por deixá-lo No banco de reservas Casa cheia hoje Aqui na Ligarena Marcelo Atlético Vendeu todos os ingressos Ainda na quinta-feira Para este confronto Abriu a venda Na quarta Na quinta Em menos de um dia Já havia terminado Toda a venda Na terça Abriu o check-in de sócios Ou seja Casa cheia Vai chegar muita torcida Muito público Aqui na Ligarena ainda Que promete fazer Uma festa muito bonita Para quem sabe Celebrar este Bicampeonato Paranense De maneira consecutiva Outro desfoque No Atlético A gente já falou Do Pedro Henrique São os estrangeiros O Atlético Que não tem gamarra Coelho Teório E Benítez Por conta daquele número De inscritos Que é o limite De cinco inscritos No campeonato Paranense Que pode ser inscrito Por rodada Não jogam Por isso O técnico Cuca Opta por aqueles Mesmos estrangeiros Que jogaram Em Maringá Mantendo gamarra Coelho Teório E Benítez De fora O Atlético então Buscando quem sabe Hoje Mais um título Paranense Que seria o primeiro Da era Cuca No Atlético Marcelo É isso aí Vinícius Vitengur Quero saber também Novidades do Dogão A Banda B conta Aos jogadores Para essa Verdadeira decisão Uma equipe Inclusive Que vive Uma grande fase Nos últimos dez anos São três finais De campeonato estadual 2014 acabou perdendo O título Para o Londrina 2022 Perdeu o título Para o Curitiba E esse ano E esse ano de dois mil e vinte e quatro Novamente chega a final Do campeonato estadual E lembrando que no ano passado Também a equipe Acabou caindo Em semifinais Por este mesmo Atlético Paranaense Técnico Jorge Castilho Que tem hoje Dois retornos importantes O zagueiro Vilar E também o meio campista Morelli Jogadores que foram fundamentais Na campanha da equipe Até chegar a final Do campeonato Paranaense E esse é o técnico Jorge Castilho Que vamos ouvir aqui Na Banda B Ele fala da confiança Em busca do título Aqui na Arena Não jogando daquela forma Eu tenho certeza Que nós vamos jogar melhor E eu acredito muito no título De verdade Acredito bastante Meus atletas também Tudo pode acontecer É um jogo difícil Na casa do adversário Deve ter em média De 40 mil pessoas A favor Mas eu confio demais No emocional do meu time Na parte física Na confiança Que o nosso elenco Está De fazer esse jogo Se a gente pudesse jogar Hoje A gente jogaria Está todo mundo ansioso Para esse jogo E eu tenho certeza Está aí palavras Dando o técnico Jorge Castilho Essa é a equipe do Dogão Que terá que enfrentar Uma arena da baixada lotada E além do resultado Taça do campeonato paranaense Com vento no gol Número 1 Léo Godoy Lateral direito 29 Thiago Heleno 44 Kaique Rocha 4 E Esquivel Fechando a linha de defesa 37 No meio campo Fernandinho Tem a 5 Eric a 26 E Christian Na 88 No ataque Canóbio 14 Chulimar 20 E Pablo 92 É esse time do técnico Cuca Que tem as seguintes opções Do banco de reservas Léo Link Micael Fernando Mastriane Zapelli Hugo Moura Jader Vinícius Cauê Mattson Felipinho Dudu E Alex Santana São essas opções Do técnico Cuca Que manda a campo Um Atlético Com vento 1 Léo Godoy 29 Thiago Heleno 44 Kaique Rocha 4 E Esquivel 37 Fernandinho 5 Eric 26 Christian 88 Canóbio 14 Chulimar 20 E Pablo Artineiro Número 92 Esse é o Atlético Jonathan Stroke O Atlético Que ficou em primeiro Colocado na primeira fase Eliminou Londrina nas quartas de final E o Operário na semifinal São 16 jogos até aqui 11 vitórias 4 empates E 1 derrota Aproveitamento de 77% Marcou 27 gols Sofreu 7 Tem um saldo de 20 Pablo Com 6 gols É o artilheiro do furacão Nesse campeonato paranaense O Maringá em campo Para a decisão Na banda B Do técnico Jorge Castilho Aniversariante Do dia Escala A equipe do Togão Com o Demison No gol Número 1 Na lateral direita Marcos Vinícius 63 3 zagueiros Vilar com a 4 Tito 13 E Ronald Carvalho Com a 3 Na lateral esquerda Caique 36 A minha cancha Com Rodrigo 8 Morelli 5 Zé Vitor 18 O ataque Com o Serginho 10 E Bruno Lopes Com a 9 Demison no gol Marcos Vinícius Lateral direita 3 zagueiros Vilar, Tito e Ronald Carvalho Na lateral esquerda Caique A minha cancha Com o Rodrigo Morelli O ataque com o Serginho E Bruno Lopes As opções no banco de reservas Tem o goleiro Rafael William Seguidos por Milandinha Robertinho Parruto Iago Santana Júlio Rodrigues Negueba Diego Souza Max Miller Lucas Bonifácio E Vitorino E Vitorino fala mais O Dogão se classificou Como terceiro Colocado na primeira fase Nas quartas de final Eliminou o Cascavel E nas semis O Coritiba São 16 jogos até aqui 7 vitórias 6 empates E 3 derrotas Um aproveitamento De 56% Marcou 28 gols Sofreu 13 E tem um saldo de 15 Rodrigo com 4 gols É o artilheiro do Maringá Neste campeonato paranaense É hora de fechar a ficha técnica do jogo Quem apita o espetáculo em Vinícius O árbitro é Lucas Paulo Torezinho É o professor de educação física 41 anos de idade Árbitro escudo CBF Categoria B E reside na cidade de Campo Largo É o oitavo jogo Que ele apita nesta estadual Quem auxilia, Jonathan Mendes? A auxiliar número 1 Bruno Bosquilha Número 2 Vitor Hugo Imazudo Santos Quarto árbitro Luiz Alexandre Fernandes E o VAR escroque No VAR Rodolfo Toschi Marques É um FIFA VAR de Curitiba Que vai ser assistido por Luciano Roguembal E Fábio Felipos Marcelo Ortiz Tudo pronto para o espetáculo Lembrando que a galera Que está participando com a gente Quais são os trêmios de hoje É escroque Marcelo, para a galera Que participa com a gente Aqui agora na Banda B Na Jornada Esportiva Nós temos um balde de verniz Da cliente mosquito Da Big Tintas Coral Big Cores Tintas Coral E também temos uma camisa Polo Branca Com colarinho italiano Presente da Via Luante 984070550 Marcelo É isso aí Participe com a gente Boa sorte Essa camisa social branca Colarinho italiano Presente da Via Luante E esse balde de verniz Coral anti-mosquito Importante nesse momento Em que vivemos Na luta contra a dengue Então participe com a gente Aí pelo WhatsApp 984070550 Você que está no Facebook E também no canal do Youtube É só seguir no canal do Youtube Ali também E participar para concorrer Aqui na Banda B A Rádio do Coração Tudo pronto para o espetáculo Atlético e Maringá É decisão É Banda B Na parada Vem aí o gigante Da comunicação Marcelo Ortiz Amigos da Banda B Torcedor que está aqui Na Arena da Baixada Ou quem nos acompanha Pelo rádio Pelo aplicativo Pelo Youtube Ou pelo Facebook Muito obrigado Mais uma vez Pelo seu carinho Pela sua audiência O Atlético Entra em campo Com um time Tecnicamente Bem melhor São três alterações É verdade Mas não dá Para comparar O Kaique Rocha É melhor do que o Pedro Henrique O Fernandinho Com o Hugo Moura É melhor nem comentar E A entrada Do Léo Godoy Também Aumenta a qualidade Técnica do time Do Atlético Portanto Há mais condições Hoje De o Atlético Praticar um futebol melhor Um futebol impositivo Um futebol agressivo Isso Pode inclusive Acontecer Durante o jogo Mas a escalação Toda do Atlético Mostra que o Cuca Quer primeiro Garantir-se Dentro de campo Por isso Ele vai manter A estrutura Com os jogadores Abertos pelos lados Evitando muita Saída de bola Dominada Jogando em velocidade Impondo velocidade Em cima dos zagueiros Do Maringá Para aí Fazer o jogo Chegar até o papo Não vejo um erro Em termos estratégicos Essa é uma questão Muito clara O futebol Tem vários jeitos E se ganhar E nem todos São do gosto Do torcedor Do cronista Do treinador Do dirigente Só que O que ganha É o que vale Nesse momento O Cuca vê Essa estrutura Que impede o Maringá De volta De volta com o seu time Titular E fez muita falta Tanto O Morelli Quanto o Vilar No jogo passado Porque é um time Estruturado Para isso Vai rolar a bola O Atlético É favoritíssimo Ao bicampeonato Paranaense E está chegando ele Amigo Bandabê O narrador Das decisões No futebol Paranaense Marcelo Ortiz Obrigado Cristian Toledo Obrigado A você Ouvinte Bandabê Obrigado Luiz Carlos Martins Nosso comandante Por mais Esta oportunidade De transmissão De uma decisão De campeonato Aqui direto Do estádio Mário Celso Petralha A Liga Arena Lotada Apenas o espaço Destinado ao torcedor Do Maringá Que tem alguns Espaços em branco Mas no restante O estádio Com praticamente Sua lotação Passa dos 30 mil Com toda certeza Arbitragem De Lucas Paulo Torezin Para iniciar O espetáculo Ponta pé inicial De Pablo Pablo O artilheiro Do campeonato Pablo Que fez o gol Que até agora Já dá o título O Atlético Por quê? Aquele placar De 1 a 0 Na combinação Dá desde o ponta pé Inicial O título ao rubro negro Com o empate Por isso a importância De Pablo Reconhecida E ele como titular No jogo de hoje A direita No seu rádio Com o uniforme Rubro negro Calções pretos Venhas pretas Está o clube Atlético Paranaense A esquerda O Maringá Futebol Clube Tem o seu uniforme Predominando branco Na camisa Nos calções E nas veias Com detalhes Em verde e preto Atenção torcedor O rádio é seu A sintonia Nosso futebol Deixa rolar Vamos juntos Na Banda B Ah meu Deus Como é bom Estar com você Nas ondas da Banda B A primeira ponta A do Maringá No campo Em cima Ligação direta Ataca Colônio Carvalho Ligou Antecipou Tiago No cabeceio Na primeira Cortou na segunda Completa De qualquer forma Fez o corte Na zaga central Caique Rocha Complementou Saiu para o jogo Se mandou pela esquerda Campo de retaguarda Saiu errado Bobiou Eric perdeu Recuperação do Maringá Que abre Jogada pela direita No toque de balão Vinícius tentou Parque Vinícius Bateu Tocou esquisito A bola Lateral do gravado Apenas manual Marcar o árbitro Arremesso lateral Favorável Ao time rubro negro Pela esquerda Campo de retaguarda Lateral Que Lucas Esquivel Se prepara para a cobrança Esquivel na bola Ajeitou Vai tocar mais à frente Ainda olha como o Maringá Adianta sua marcação No começo do jogo Lateral Esquivel Cobre então Sai à frente Sai errado Recuperação de Tito Subiu no cabeceio Ganhou Cutucou com ele Abriu Zé Vitor Tentou na dividida Reclama de uma falta Segundo o árbitro Nada Faz bem na recuperação Marcos Vinícius Toca na bola Abriu pela meia direita Recolheu bem Zé Vitor Toca o desarmado Falta em cima dele O Arthur deu a vantagem Inversão pela ponta esquerda Passou por todo mundo E acabou sobrando A lateral do gramado Zé Vitor Reclamou de uma falta Do Christian Que aconteceu O árbitro falou para ele Que deu a vantagem Mas a inversão errada Saiu errado O time do Maringá Lateral para o Atlético E olha como se comporta o Maringá Na garganta do furacão No começo do jogo Maringá parte para cima Parte para dentro O Atlético tem o título Com o placar de 0 a 0 E cobra o manual Pela direita A guarda Léo Godoy Demora um pouco mais para a cobrança Que não tem muito espaço Ele toca a frente No toque de bola Perde mais um O time rubro-negro Ganhou o Maringá Bala aberta pela ponta esquerda Recolheu o Kaique Tabelou Abriu o Serginho Cutucou para o meio No 1, 2 Tabelou Tentou o Rodrigo Toca mais atrás ainda Fez a finta Dominou o Serginho Bateu o carimbola E vem em cima Sobrou pela ponta esquerda Feça a porta Canóbio Vem na recuperação Campo retaguarda pela direita Canóbio Apoia a retaguarda Bate o carimbola Explodiu A bola no Kaique Sobrou a lateral do gramado O manual para o time rubro-negro Começa na pressão O Maringá Saída de bola O Maringá marcando a saída Nesse começo Dá um sufoco nesse começo Coisa que não fez lá em Maringá Não conseguiu fazer No jogo inteiro lá de Maringá Já conseguiu fazer nesse jogo É o desenho do Maringá Do jogo da terceira rodada Da primeira fase Aqui mesmo Na arena contra o Atlético É o jeito que o Maringá Melhor jogou na temporada Kaique cobra rapidamente O lateral Deu toque a frente Abriu pela ponta esquerda Kaique Ross antecipa Fecha a porta Faz o corte Sai para o jogo Saiu errado Está dividida Vilar fez o corte Bola recuperou mais atrás Ainda Rony de Carvalho Completa Liga a frente Armou pela ponta esquerda Camões vivo Sai da área Busca o jogo Preparou Bruno Lopes Fez a finta Dois A marcação Dividiu Tentou tocar para trás É Vitor Foi desarmado Perdeu a recuperação No Atlético O campo de retaguarda Recupera o time rubro-negro Mas a intensidade do Maringá Impressionante Ganha mais uma vez a bola E solta a lateral do gramado Manual marcar o árbitro lateral Para o Maringá Para o time do Atlético Digo pela esquerda Da campo de retaguarda Primeiros três minutos Frenéticos O Maringá Mostra uma marcação Intensa E já no campo ofensivo Apertando o Atlético Que vem para o jogo Semana para a esquerda Da campo de retaguarda Recolheu o esquivel E deu toque a frente Armou para a banda esquerda Para Pabllo Chega junto com ele Apertou Vilar apenas protegeu A bola vai saindo Pabllo acompanha Ela se perde A linha de fundo A proteção de Rony de Carvalho Só tiro de meta Marca o árbitro Tiro de retorno Que tem missão Vai fazer a cobrança Primeiro os três de jogo Você participa com a gente Concorre hoje A um balde de verniz Coral Anti-mosquito E um cômodo na sua casa Ainda vai ser pintado Por conta Da big cor e tinta Já imaginou que beleza? E ainda concorre também Uma camisa social branca Colarinho italiano Que espetáculo E presentaço da Via Luante Manda masculina Tudo isso para participar Agora no WhatsApp Banda B 984070550 Quem está no YouTube Aproveita aí Já se inscreva Na nossa página No YouTube Da Banda B Bola aberta Da minha direita Recolheu a jogada Fernandinho dividiu Tentou usar o corpo Caiu o jogador do Maringá Falta marcada E o Fernandinho Derrou o passo Hein Fernandinho Vilar vem na recuperação Jogo parado Falta marcada Marcos Inescaído do gramado E a primeira bronca Do jogo Aí Vinícius Falta cometida pelo Fernandinho Chegou um pouco mais forte Em cima do Marcos Vinícius Camisa 63 do Maringá O árbitro estava em cima do lance Marcou a falta Por favor da equipe Do Dogão É Fernandinho vai pra lá Fala alguma coisa O árbitro reclama com ele Jogadores do Maringá Chegada realmente foi mais dura O jogo está parado por aqui Se ligue na Banda B De segunda a sexta-feira Oito horas da manhã Até as onze Das oito às onze É novo horário Com o Rei do Rádio Tem programa Luiz Carlos Martins Da Banda B Luiz Carlos Martins Oi oi Ele faz com o coração Luiz Carlos Martins E toda a equipe Banda B Mais de quarenta anos O dono das manhãs Do Rádio Paranaense Luiz Carlos Martins Está ligado aqui na Banda B Você está com Luiz Carlos Martins Bola campo de retaguarda Vila direita Campo defensivo Abriu Kaique Roça De golpe a frente Armas que velho Fechou o brilho Tabelou com ele Abriu com o Fernandinho Escapuliu o Fernandinho Bombeou Perdeu na primeira Na segunda recuperação E deu o toque atrás Abriu pela ponta esquerda Recolheu Fez bem a fita Ganhou Esquivel A torcida levantou com ele Esquivel soltou para Canóbio Canóbio de primeiro Tocou para trás Foi desarmado Tito fecha a porta Faz o corte Sai para o jogo Se manda no contra-ataque E na volta Mais uma do Fernandinho Cada enxadada É uma minhoca Não veio para brincadeira O Fernandinho no jogo de hoje Fez falta em cima do Zé Vitor Lá no campo de retaguarda No Maringá Fala para a gente Jonathan Na primeira falta Em cima do Marcos Vinícius Agora a falta em cima Do Zé Vitor Inclusive o Zé Vitor Que pode ser Companheiro do Fernandinho Nessa sequência De temporada de 2024 Já começou o trote Marcelo O Atlético Mantém aquela Aquela ideia Inclusive Tentando brecar O jogo do Maringá Desde o início Tentando impedir Que o Maringá Jogue em transição rápida E vem para o jogo O Maringá pela direita Camo de retaguarda Preparou o título Deu toque a frente Abriu jogada com o Marcos Vinícius Bombeou Perdeu o jogado Ataque do time Rubro Negro O árbitro para o Para marcar Falta A favor do Atlético Pela minha esquerda Camo de cima Em cima de Cristian Jogo parado Por aqui Falta para o Furacão Pela canhota Primeiro seis minutos De bola Decisão É na banda Meia rádio No coração Primeiro jogo O Furacão Meteu 1 a 0 No agregado 1 a 0 O Atlético levanta o caneco Troféu Gil Rocha No jogo de hoje Bola parada Pela canhota Camo de cima Falta Que Fernandinho prepara Para a cobrança Manda todo mundo Mais à frente ainda Oriendo seus companheiros Pé direito Para a bola Movimentação Lá dentro da área Agora Sai da área Pablo vem buscá-la Vem Fernandinho Inverteu o lance Meteu bola Para a direita Camo de cima Meteu bola Dali na tentativa Mal na bola Léo Godói Tentou o domínio Se perdeu com o bola E tudo é o lateral De graça Apenas lateral Pela ponta esquerda Camo de retaguarda Que Caique se prepara Para a cobrança Para o time do Maringá E agora é a vez Do Atlético dar o troco Agora é o Atlético Que marca a saída de bola Do Maringá Força o erro Maringá Bola aberta Bela direita Camo de cima Arba jogada Agora pela ponta esquerda Sai buscando o Zé Vitor Deu toque mais atrás ainda Fechou por meio Lançamento cobrido Caique foi desarmado Perdeu a recuperação No campo De reacorda Esquivel na primeira Dividiu Perdeu Na sequência Morelli Vem para fazer o corte Dominou Morelli Foi atropelado Ele sofre falta O árbitro para Para marcar uma falta Ele abriu os braços Reclamou o Pablo Mas a falta foi dele mesmo Né Jonathan Isso mesmo A falta do Pablo Ali em cima do Morelli Falta para a equipe Dogão já cobrado Cobrado rapidamente O Dogão tem posse de bola Pela meia canhota Camo de aguarda Rodrigo vem buscar Na intermediária Liga mais atrás ainda Abre jogada Tabelando sentando com o Vilar Vilar na parada Solta a frente Abre pela esquerda Camo de aguarda Com o Ronald Rondi Tabelou com ele Abriu com o Kaique Deu toque de primeira Jogada boa Aberta pela ponta esquerda Com o Serginho Abilidoso Fechou para o meio Num dois Tabelou devolveu Para o Kaique Bola muito forte Joguereno acompanha A bola se perda E aí de fundo Tiro de meta Você ouviu o toque Escroque Então o BandaBem Está informando Se ligue no tempo Sete minutos e meio De bola rolando Sete e meio passados Este é o primeiro tempo De partida BandaBem O placar Anote aí No estádio Mário Celso Medralha Atletico Zero Maringá Também zero Apertou O Atlético lançamento Cumprido Sai da meta o goleiro Quase saiu da área O Demison defendeu A torcida reclamou Mas ele estava dentro da área Para pegar com as mãos ali Estava sim Mas já estava dentro da área Reclamação do torcedor Normal aqui na arena É Reclamou O Eric tentou chegar Mas Demison defendeu Então está valendo o jogo Agora temos oito minutos De bola rolando O placar está escrito assim Na decisão do campeonato Paranaense Atletico Zero Maringá Também zero Agregado Um a zero Está dando o furacão Com a mão No caneco Pelo campeonato Logo ano Final Daqui a pouco A bola rola Para CRB E asa Pelo campeonato Catarinense Já temos 20 36 minutos Do primeiro tempo O Cristiúma vai garantindo O título Vencendo por um a zero A equipe do Brusque E no campeonato Cearense A e Fortaleza Vão empatando Pelo placar de zero a zero Abraçando o aparecido O Marcelo de Florianópolis E o Alessandro Pedro Lá de Dos Santos Está confirmando a audiência Querendo concorrer aos prêmios 9 Lá vem o furacão Pela ponta esquerda A bola está com o Canóbio Fechou para o meio Tabelou legal E o Guadirara Bateu para o gol Agora na rede Por fora Esquivel Tabela boa Canóbio fez a vida Esquivel Vem batendo cruzada A bola desviou Tirou do goleiro Capriciosamente na rede Mas rente a rede Por fora Tanto que o outro Lá do estádio Chegou a gritar Gol aí É o contra-ataque rápido Do furacão Dos estrangeiros Na Uruguaia O Canóbio juntamente Com Esquivel Finalização do Argentina A bola resbalou Por último Na defensiva do Baringá Escanteio Fernandinho A bola Chance no primeiro gol Fernandinho Dois braços heridos Todo mundo para a área Pé direito para a bola Xuxo virou A bola viajou Na boca do gol Lá dentro Para Thiago Leão Desviou de cabeça Para fora A linha de fundo Só tiro de meta Marca o árbitro O Demerson Foi reclamando Que não subiu Porque o Kaique Estava em cima dele E o árbitro disse Ó No apeteio Está valendo Tomar o gol Você se vira E nove e meio De jogo Agora nove e meio De espetáculo Futebol É na banda Bia Rádio Do coração Ah O Escloque Estava confirmando Os prêmios De hoje É Escloque Confirmando os prêmios Marcelo Ortiz Hoje teremos A lenda Do balde de verniz Antimosquito Da Big Tintas Big Cores Tintas Coral Vai ter a aplicação Também pago Pela Big Cores Tintas Temos aquela camisa Social bacana Branca Com colaria Italiano Aquelas que eu gosto Apresentando a via O antebola masculino Manda mensagem 984070550 Marcelo Ortiz O narrador Que levanta a galera Decisão é na banda Bia Rádio Do coração Reclamação No ataque agora Do Maringá O árbitro parou Marcou falta Marcos Vinícius Está reclamando Uma barbaridade O jogo inteiro O jogo está correndo E o árbitro preferiu Vir aqui para bater Um papo com o povo Ali para conversar Enquanto a bola estava rolando Mandou voltar tudo E deu bronca nos dois Agora aí Né Vinícius É rolou um desentendimento Entre o Julio e Mário Marcos Vinícius O atacante do Atlético Fez uma falta Em cima do lateral Direito do Maringá O árbitro preferiu Já dar uma bronca Logo de cara nos dois É porque o Marcos Vinícius Achou encrenca contra Curitiba Achou encrenca No primeiro jogo Lá do Atlético Ele está jogando bem Esse campeonato Mas é encrenqueirinho É E isso talvez tire Até algumas possibilidades De ele De aparecer em times maiores A partir de agora Né Marcelo Porque daí o cara Já fica marcado pelos outros E fica marcado pelos jogadores O que é pior É isso aí Bola aberta no campeonato Que era boa jogada Preparou Tentou Morelli Dividiu Caiu no gramado Pediu falta O Morelli Peteu a mão no joelho Tá caído no gramado Ele tá sentindo O Atlético mandou seguir Chamou ou falou Até com relação Olha o Atlético Já confirma Bola aberta Não Pode falar Com relação ao Marcos Vinícius Ele é guardado Durante essa próxima semana Na equipe do Havaí Vai disputar a Série B Do Campeonato Brasileiro Lateral Bola parada No campo de ataque Lá tá caído Continua caído o Morelli Sentindo o joelho direito E o árbitro Tá aqui no meio Não deu bola pra ele não Quem vai pra lá Agora é o Bruno Mosquiri Pra ver o que tá acontecendo Ver se precisa de atendimento Ou não É agora o Bruno Não vai ficar né Que nem dá outra vez lá É exatamente Tanto que chamou O atendimento médico ali ó É Marcelo o jogo tá melhor Que o jogo de Manigá Bem melhor Mais corrido Mais animado E com os dois times Buscando mais né Hoje a gente não teve ainda Uma chance clara de gol Com 11 minutos Marcelo Mas a gente já teve Sensações né Com o Manigá chegando Na área O Atlético Com o arremate do Esquivel O jogo começa bem melhor Mais cara de final Mais cara com o jogo Pra fechar de forma bacana O Campeonato Paranaense É isso aí Cristian Toledo Tá parado o jogo O Morelli vai ser atendido Foi atendido o gramado Vai deixar o gramado agora Placilite Tubos, conexões e acessórios Placilite Sua escolha inteligente Em BBC Placilite é 10 12 minutos De bola rolando E agora sim O Morelli Já que foi atendido em campo Tem que deixar o gramado né Vinícius É isso aí A equipe médica do Maringá Atendeu o Morelli Sentiu dores no joelho Nesse momento ele deixa o gramado Para depois voltar É isso aí Tem lateral no campo De retaguarda Pro time do Maringá Maringá que chegou aqui Por volta apenas de 4, 4 E quase 4 e 15 da tarde Teve um atraso Pelo trânsito todo Apesar da polícia Mas tinha muita gente Nos arredores aqui Nas ruas Complicou bastante Que se certa forma Atrapalha a concentração Não é o que parece Até agora Pelo menos do Maringá Que veio o ataque Pela meia direita Recolheu Serginho Tentou lançamento De costas Fazer o toque à frente Léo Godoy Na primeira cabeça Ele cortou Na segunda A recuperação do Maringá Pela ponta esquerda Ganhou bem Rodrigo Abriu bala com Serginho Fez a finta Dominou Tabelou Legal Arbou Tentou Bruno Foi desarmado Perdeu Recuperação Atlético Toma E com o ataque O antecipa Fecha Agora Calibiu Pelo título Pelo jogado Reconheceu O jogo na intermediária E agora o Kaique Erra A bola certa Faz falta Dura Perveu Caldeirão A torção Ficou na bronca O jogo esquentou Marcelo O Kaique Rocha Deu uma entrada Ficou maluco Que o árbitro Marcou a falta Mas o juiz Deu a falta No comissão Quatro No Atlético O Maringá Já vai fazer a cobrança Bola parada Pela canhota Falta Para o Maringá Temos 13 de jogo Bola parada Na intermediária E aí Realmente O torcedor Começa a reclamar Da arbitragem Falta Bola parada Pela meia esquerda A falta Anotada Para o time Do Maringá Na intermediária Mas manda Todo mundo Para a área 1, 2, 3, 4, 5 Homem, 6 Agora na boca Do gol Lá vem Cruzamento Serginho Inverteu Meteu aquela fatiada Para a segunda trave Desvio de cabeça Mal na bola Vilar na linha de fundo Só isolou Só tiro de meta Marca o árbitro Só um tiro de retorno Oi Som Na banda B Troféu Gil Rocha Deão disputado hoje Primeiro jogo O Atlético venceu Por 1 a 0 O Maringá E com esse resultado O Atlético está levantando o caneco O jogo está emocionante aqui E a banda B está confirmando Para você Se ligue no tempo Quatorze gravados Quatorze bola rolando Primeiro tempo de partida E o placar Anote aí Decisão do Paranaense na arena Atlético Zero Maringá Também zero Campeonato Gaúcho Deixa seu like Tá com o Marcelo Ortiz Tá na banda B Na verdadeira emoção do futebol Nas ondas do rádio Bola ao campo de retaguarda Abrindo jogada do time do Maringá Pela minha direita Recolheu Para cima dele Fez a falta A falta de acrição Arbido Parou para marcar Falta a favor do time do Maringá Pela minha direita Na intermediária Rodrigo para a bola Toca para trás Devolve do campo Redaguarda Abre bola com o Vilar Zagueiro Vilar invertendo Abrindo pela esquerda Redarico O rolo de Carvalho Ronaldinho inverteu O lance Armou pela bola Esquerda Passa Pede Recebe Recolhe Caique Caique Se mandou para o jogo Deu toque no meio Armou pela minha esquerda Já está parado o jogo Pode atacar com o arcada agora E a reclamação da galera Que iria cartão Não saiu não Não teve cartão Foi uma falta do Zé Vitor Em cima do Léo Godói Rolou muita bronca Ali para o lado do Atlético Mas só a falta marcada Rolando no campo De retaguarda Esta posse Bola é o time do Futebol Negro A bola aberta Com o Thiago Irino Preparou com o Fernandinho Tabelou com ele Deu toque mais atrás A primeira jogada Armou pela esquerda Campo de retaguarda Julimar faz a finta Devolveu para o meio Parou Prendeu um pouco mais Deu toque ao Eric Eric devolve Dali para o Thiago Irino Pressionou o Thiago Irino Abre pela esquerda Com o Esquivel Esquivel dominou A pressão do Maringá No campo de ataque Vem recomeçando o jogo Erra a posse de bola O Atlético mais uma vez Está dando certa A pressão do Maringá Que recomeça o jogo Certeza que seu time vai ganhar Certeza Tiba e São José dos Pinhais Ligue 3382-1864 Show de bola Banda B Show de futebol para você Bola aberta Pela ponta esquerda Está com o Serginho Dominou Fez a finta No meio Pela meia esquerda Recolheu Faz lançamento Cobrido Abriu jogada Preparou com o Zé Vitor Inverteu o lance Zé Vitor Cutucou para a direita Campo em cima No toque de bola Se manda para o jogo Abre com o título Tabelou com ele Soltou para Marcos Vinícius Fechou para o meio Tabelou o Serginho Soltou jogada Armou pela meia direita Recolheu Fez a finta Dominou Bruno Soltou para a área Subiu No cabeceio Tiago Irino Fecha a porta Faz o corte Mas sai errado Redovida de novo Tino Baringá Bola para a área Bento Sai da meta Bento Prática defesa Bola viva Perigosa Por aí Vinícius Perigosa O Bento se antecipou O Serginho Chegou antes E fez sua primeira defesa No jogo Estava esperto Goleirão do Atlético Temos 17 de bola rolando Jornal da B Todos os dias Segunda-feira 5 horas da manhã Das 5 às 8 Tem Paulo Sérgio Névesque Júnior Tem Denise Melo Tem a melhor equipe de jornalismo Do rádio na Banda B Jornal da Banda B Jornal da Banda B Das 5 às 8 E logo depois Tem o programa Luiz Carlos Martins O rei do rádio na Banda B Amanhã Domingão Se eu não estou errado Amanhã É dia do Marcelo Borges Comandar o Jornal da Banda B Edição especial De domingo Lateral pela direita Lateral Marcos Vinícius Cobra Soltou para a área Metando a direita Camão em cima Sobe junto Tiago Eleno Pressionou Tocou a linha de fundo Escanteio Está marcado pela direita Escanteio Para o lado direito Para o Maringá Dividido entre Zé Vitor E Tiago Eleno O árbitro Viu o último toque Do zagueiro do Atlético Escanteio Que o Marcos Vinícius Está indo cobrar Lá vem ele Marcos Vinícius Para a bola Manda todo mundo Para a área Preocupação Gruguleiro Bento Chance Bola parada Para o Maringá Escanteio Pela direita 18 minutos De bola rolando Todo mundo Para a boca do gol Escanteio A chance É do Dogão Lá vem Marcos Marcos Cruzou Aberto Passou por todo mundo Para a defensiva Bateu Carimbou a zaga Perdeu na primeira Dividiu na sequência A recuperação E do Maringá Pela meia canhota Sai da área Boa com o jogo Bruno inverteu o lance Devolveu na direita Abriu com o Marcos Vinícius Marcos Cruzou Na boca do gol Lá dentro Mergulhou Tiago Eleno de cabeça Fez o guard Aliviou Soltou com o Pablo Pablo Arma contra Ataco Lançamento cumprido Para a ponta esquerda Melhor para a defensiva Kaique vem Bem na recuperação Campo de retaguarda Recupere Vem para o jogo Ele solta a frente Sai com ela Opa Mas tocou errado Agora esquisito Kaique deu lateral De graça Para o curacão Pela ponta esquerda Manual para o time Rubro Negro O jogo é tomar Lá da cá Que jogão de decisão O que faltou No primeiro jogo Sobra agora O Maringá perto O Atlético Tenta dar o troco E tem lateral Pela canhota Na decisão Está 1 a 0 Para o time Rubro Negro O Atlético venceu A primeira partida Lá em Maringá Com o gol do artimeiro Pablo Aqui 0 a 0 Dá o título Centenário Ao curacão Esquivel para a cobrança Ele para bastando O jogo para dar bronca Em todo o mundo Para muito O árbitro Lucas Paulo Torezinha A torcida pega no pé dele O lateral pela ponta esquerda Lateral Esquivel Lá vem o Cucabal Xuxil Verão Para a boca do gol Subiu no cabeceio Na primeira título Gordô Na segunda novo Cruzamento para a área Segunda trave Melhor para Marcos Vinícius Que subiu no cabeceio O piscorte Saiu para o jogo Esquivel tenta Ganha Abre jogada Arma pela ponta esquerda Tentou Dividiu Caiu no gramado Não perde a viagem Marcos Vinícius Falta em cima do Eric Uma falta Caindo pela canhota Mas o Pablo Já fez um ângulo Mais perto É verdade Mas um ângulo Pior do que esse aí Para tentar direto Fernandinho Vem falar alguma coisa Esquivel Olha a chance Do furacão Aí Jonathan É a chance A oportunidade Na bola parada A falta A falta cometida Pelo Marcos Vinícius Oportunidade Cheira de gol Aqui na arena da baixada Marcelo E vai não E eu ia falar Que não iam deixar Agora não podiam deixar Ele não bater Agora já Ele já foi para o meio da área Ficou para a ensaiada Do Esquivel Com o Fernandinho É Ficou na jogada É um pouco mais distante O ângulo É melhor É mais aberto Mas é um pouco mais distante Então o Pablo falou alguma coisa E se mandou para a área Fernandinho Para aquela fatiada Esquivel Ergueu os dois braços Para mostrar o que vai fazer O Fernandinho Um, dois, três, quatro Homens na barreira Falta para o furacão 20 minutos de bola rolando 20 de jogo Jogo lance parado Um gol E o Atlético Amplia a vantagem Em plena arena Com o caldeirão Fervendo mais de 30 mil pessoas Bola parada Falta para o Atlético Esquivel Cruzou aberto Bastante Tão aberto Que vai passar por todo mundo E sobrar direto A linha de fundo Esquivel Direto A linha de fundo Só tiro de meta Marcar o árbitro Só o tiro de retorno Atenção Atenção ouvinte Bandabê Se ligue no tempo Decisão Do campeonato Paranaense Vamos chegando A marca de 21 Gravados Ao Toques Estroque Nós chegamos a 21 Gravados A primeira etapa Ataí Bandabê E o placar da decisão Do campeonato Paranaense Anote aí Na Liga Arena Atlético Zero Maringá Também zero Agregado 1x0 Está dando o buracão Com a mão No título Estroque Mais jogos Com os campeonatos Estaduais Segunda fase Do campeonato Portuguai Por enquanto O Santa Cruz Vai dançando Por 2x0 A equipe do ABC Campeonato Rondaniense Interval de jogo O Barcelona Vai perdendo Para o Genos Pelo placar De 1x0 Daqui a pouco Tem União Com o Calense E Porto Velho O jogo do quadro Pelo campeonato Rondaniense Abraçando O José Henrique Lá do Tato Clara E o João Vitor De Piracuara Galera confirmando A audiência 984070550 Marcelo Ortiz A verdadeira emoção Do futebol Nas ondas Da banda B Caminhando a 22 De partida Primeiro tempo Placar 0x0 E bola parada Kaique Rossi Abra a cobrança Ligação direta Ataclançamento Cumprido Abriu para Pablo Subiu bem Antecipou Fechou a porta Vilar Fez o guarda Vilar Ali viu o perigo Recomeçou pela bola Esqueira da câmara Da guarda Fernandinho Andeciba Divide Ganha Abre Meteu pela direita Abriu com o Léo Godoy Cruzou para Pablo De cabeça Linha de fundo Pablo A bola veio um pouco Mais alta do que o Pablo Esperava Ele tentou mesmo assim Cabeceou Lá não do jeito que ele queria Estava desequilibrado Subiu demais a bola aí E agora foi ali pelo setor direito O cruzamento do Léo Godoy Buscando o Pablo A bola vem um pouquinho Até forte para ele Até lamenta Esse cruzamento do Léo Godoy Mas a oportunidade Para o time atleticano Segue 0x0 aqui na arena E aí Cristian 22 e meio Segue o 0x0 Segue o 0x0 Mas o jogo mais movimentado O Maringá começou pressionando Marcelo Daquele jeito que ele gosta de jogar Mas o Atlético impediu De novo o Maringá de atacar Só que diferentemente Do jogo de ido O Atlético joga Só que como tem pouca gente Perto do gol Ficam mais Cristian e Canob Mais próximos do Pablo O resto do time está todo ele Voltado para a marcação O Atlético tem uma dificuldade Para chegar Mas tenta Busca o jogo E daqui a pouco O jogo vai ficar ainda mais quente Porque os dois times Estão no ataque Falou Cristian Toledo Um abraço para o Anderson Baica e toda a família Baica Lá na barreirinha Estão sintonizados Da Banda B E como bom Torcedor Coxa Branca Está torcendo pelo Dogão Acompanhando o futebol Da Banda B Bota Pampo de retaguarda Árgão jogada Canob Fez bem a finta Canob lançamento Cumprido e errado Recuperação na retaguarda Recupera Ronald vem para o jogo Deu toque a frente Abriu jogada De primeira boa jogada Se é Vitor Cotocou para Morelli Do meio da rua Engatirou Bateu a bola desviada Bento O Morelli arriscou Do meio da rua Bateu no Thiago Heleno Desviou E o Bento Foi lá buscar Meteu para o escanteio Aí a sua frente Vinícius Lance perigoso do Maringá O Morelli finalizou De fora da área Resbalou em Thiago Heleno O Bento até tentou Estar com que ela saísse Em escanteio Não conseguiu É tiro de canto Aqui para o Maringá Que o Serginho Vai fazer a cobrança Bola parada Serginho para a cobrança Todo mundo para a área Vamos chegando Marca de vinte e quatro Bola rolando Que jogo é esse jogo Toma lá na cá Digno de uma grande decisão Do futebol Paranaense Bola cobrada Primeira trave Subiu bem no cabeceio Fecha a porta Fez o corte no Pablo Aliveou o perigo A bola sobrou Na intermediária Dali tentou Marca os inícios Ligou direto Ataque Armou Thiago Heleno Sobe no cabeceio Corta de qualquer maneira Caique completou Mas já não valia mais nada Aí né Vinícius Não valia Foi uma dividida Entre o Villar e o Thiago Heleno O árbitro entendeu Que o Villar ali Foi um lance perigoso Portaria remota Traz segurança Pra você Pra sua família E uma bela redução De custos Do seu condomínio Então agende uma visita Com a equipe da Raisseg É raisseg.com.br Eu ligue Aqui no Trinta quatro nove Quatro sete Quatro sete Marcelo Passa com o Paulão Do condomínio né Paulão Tá ligado da banda B E já tem Raisseg Pra todo condomínio Fala aí E quem tá ouvindo a banda B É o Joel Lá de Pinhais Lá da escola especial Lá de Elis de Fátima E é muito fã Das suas narrações Marcelo É Você mandou uma foto dele Inclusive esses dias pra gente né Joeliton Gente da melhor qualidade Joeliton Beijão pra você Obrigado pelo carinho Pela audiência Tá te sintonizado Aqui no futebol Da banda B Bola aberta Câmara de retaguarda Pela direita Fez a finta Dominou Faz o giro Sai da sua marcação Então liga lá atrás Eric recuo de bola Agora o Thiago Eleno Sai da meta Bento Recomeçando com os pés Toca a frente Veja como o Maringá Aperta Pressiona o Atlético Toca a bola Arma pela direita Câmara de guarda Léo Godói Preparou Deu toque pra Canóbio De primeira Canóbio Da ali pra Pavo Foi puxado pela camisa Mesmo a fim Fez a finta Boa Pavo Soltou pra Fernandinho Dividiu Canóbio Ele goleiro Canóbio recuou Canóbio recuou Canóbio perde de novo Canóbio perde a grande chance De consagração dele Pro time rubro-negro Jonathan Cara a cara Cara a cara Com o goleiro Demison Muita lamentação Aqui do Julimar Esperava Pelo menos o passe Do Canóbio A impressão Que dá que o Canóbio Não gosta De abraço Não gosta De comemorar um gol Cara a cara Com o Demison Perder a oportunidade Do primeiro gol rubro-negro E assim É final de campeonato Final de campeonato Era o dia Pro Canóbio calar A boca de todo mundo E olha O que o Fernandinho Faz uma bola perdida O Fernandinho Dá um carrinho Pra dar um toquinho Pra sobrar pro Canóbio O Canóbio Dá um chutinho Nem vou falar O que ia pensar Melhor não Bola aberta Bela direita Abriu jogada Apertou o time rubro-negro Tentou o Julimar Dividiu Perdeu Recuperação No Maringá No campo De retaguarda A lateral do gramado Manual Marca o árbitro Lateral pro furacão Bela direita 26 de bola Rolando Em que pese né Cristian Realmente o Atlético Ser superior Mas em decisão Não perde uma chance Dessa Até pra ele Se consagrar Claro De forma alguma Você perde uma chance Dessa em jogo Imagina em uma final De campeonato Agora Marcelo O Atlético joga bem melhor Mas bem melhor Do que jogou em Maringá É melhor em campo hoje Pablo preparou No dois Sabelou Pablo Pega Outra bola desviada É rede É do homem Pablo Pablo É do título GOOOOOOOL 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 FURACÃO CAMPEÃO Pablo Sempre 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 Pablo marca Pro furacão Da primeira pressão Tentou Não conseguiu Na segunda bola sobra Pablo Ele bateu A bola desviou Tem que ter também Contar com a sorte O desvio Tira Mata Demison Que tenta voltar Não consegue No meio do gol Estou Fazendo o dogão Pablo Sempre 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 Pablo Predestinado Pablo Você merece Pablo Entre os dez Maiores artilheiros Da história do furacão E somando E fazendo gols O homem não perdoa Ele não para de marcar É uma máquina de gols Pablo Sempre Sempre Pablo Furacão Campeão Paranaense Com dois gols E Pablo A vantagem Que era grande Virou Gigante Pro furacão A vantagem Que era grande Virou Gigante O furacão Mete a mão Na taça Gil Rocha Pablo Você merece Escreve seu nome Com letras douradas Na história Do furacão Da baixada Pablo Na marca De vinte e sete minutos De bola rolando Vinte e sete De jogo Centenário Furacão Tem a marca De Pablo Em Maringá E agora Também na arena Pablo Escreve No placar Um É o gol Do título Zero E nessa De campeonato De campeonato De novembro De novembro Atlético com as duas mãos Na taça, um Maringá zero, Jonathan Scrock É o 28º gol que marca o Furacão no Paranaense É o 14º que marca A equipe, que sofre a equipe do Maringá Pablo é o 7º dele No campeonato estadual Pablo lá, Pablo aqui Furacão com a mão na taça Recuo de bola, olha o Bento, pressão Bento recomeça para o time Rubro Negro Atenção, torcedor, se ligue No tempo Passamos de meia hora, agora 30 minutos De bola rolando, esse é o primeiro tempo de partida Banda vem o placar, anote aí No estádio, Mário Celso Petralha Pablo, sempre Pablo marca Furacão um Maringá zero, Jonathan Scrock Final do campeonato baiano acontece amanhã Maracanã, 4 da tarde Na Arena Fonte Nova Entre Bahia e Vitória Final do campeonato carioca Amanhã no Maracanã, 5 horas da tarde A gente tem Flamenca em Nova Iguaçu E amanhã também conheceremos o campeão goiano O Atlético Goianiense recebe a equipe do Vila Nova Abraçando o Giovanni de Piracuara E também o Marcelo Lá do Jardim Cláudio Pinhaes A galera confirmando a audiência 9-8407-0550 Marcelo Ortiz A emoção do futebol na Banda Mete Escanteio pro Maringá tentando dar o troco por aí, Vinícius Escanteio do lado direito que o Marcos Vinícius já vai pra cobrança Lá vem ele, capricha garotinho 31 e meio de bola rolando Todo mundo pra área Maringá quer colocar emoção na decisão E um gol coloca emoção, ferve o caldeirão O Arto vai lá pra dentro na muvuca Conversa com os jogadores do operário e também Perdão, do Maringá e também do Atlético Especialmente pro bom cabeceador Zé Vitor, Thiago Leão, tão ali os dois Não empurra, empurra danado Bola parada, escanteio, cobrada, segunda trava, descuído Cabeça, bola passa por todo mundo Em novo escanteio, de novo é pela direita Mais um escanteio pro Maringá De novo o Marcos Vinícius já ficando lá pra cobrança O Zé Vitor tava ali no alto na disputa Ela saiu em linha de fundo, escanteio O Marcos Vinícius vai cobrar Marcos Vinícius pra bola, escanteio, todo mundo pra área 32 de bola rolando pela cara do jogo 1 a 0, o Atlético vence a partida O Furacão é o campeão faranaense Marcos Vinícius cobrou a primeira trave Sobe bem no cabeceiro, fecha Kaique Rocha cortou ali, viu o perigo Recomeçou o jogo da intermediária De novo a posse de bola É do Maringá pela ponta direita Acabou em cima, abriu a jogada Tá no fundo, cortou pro meio Marcos Vinícius fez bem a fita Quando pintou, deixou o braço, dominou Deixou o braço, tem que parar pra marcar falta aí, né Vinícius? Isso aí, deixou o braço no... Parece que no Christian, Marcelo Ele tá caído ali, com a mão no rosto, inclusive O Marcos Vinícius ficou na bronca Falou pro Christian levantar Mas o árbitro tava esperto E o Marcos Vinícius poderia até dar um cartão amarelo Pro lateral direito do Maringá Bom, é aquele Christian lá Se você quiser levantar o pessoal aqui de trás Não vê o jogo Não, mas o Moção tá de pé aqui Mas é que atrás dele não tem mais ninguém Tudo bem O Marcelo... Muito bem, você ligado aqui na Banda B Perdemos a conexão lá com o estádio Joaquim Américo Tá rolando a bola O Atlético Palavente segue vencendo A equipe do Maringá pelo placar de 1x0 Com o gol do Pablo É o Pablo fazendo o seu gol O segundo gol da sua decisão Do campeonato paranaense Fez o primeiro lá em Maringá Faz o segundo O Atlético segue vencendo A equipe do Maringá pelo placar de 1x0 E a gente tá acompanhando com você aqui na Banda B Na ração do Marcelo Ortiz Os comentários do Christian Toledo As reportagens do Vinícius Vitencourt E do Jonathan Mendes Você, é claro, com a gente aqui na Banda B A Rádio do Coração São 5 horas da tarde Mais 34 minutinhos 5h34 A gente vai tentando reconectar A gente depende da telefonia Da internet E a gente tá tentando reconectar Lá com o estádio Joaquim Américo E daqui a pouco a gente volta Com todas as emoções De Atlético e Maringá Maringá é Atlético Aqui na Banda B Valeu De volta Valeu, muito obrigado Jonathan Estroch Eu não falo mais Não, não falo Não, tá bom Só pra quem perdeu a reta final O teu comentário ali, Christian Marcelo O que eu quero dizer Primeiro O Pablo é talhado pra cedo E segundo O Atlético merece a vantagem E faz um jogo muito bom na arena O Atlético não fica defensivamente demais Marca forte e sai pro jogo E o jogo é muito melhor também Porque tem muito menos faltas Que o jogo lá do Willi Davis Tanto que o Lucas Paulo Torezinho Tá incógnito no jogo até agora Ó, boa, hein? Incógnito, incógnito Boa 34 de bala rolando E vem para o jogo Se manda mais uma vez O ataque de Maringá Ligação direta O ataque Bola pela direita Subiu Mergulhou no cabeceiro Fez o corte Areviu o penigo Deu o toque da bola Descarrega a lateral do gamado Christian dobra Marcação agora do campo de retaguarda Bola aberta pela direita Preparou com o Tito Tito deu o toque à frente Se mandou Brusou o armou Inverteu o lance Meteu pela ponta esquerda Cabo em cima Todo mundo se manda para a área Vem cruzamento aí Num dois preparou Soltou bala com o Serginho Pela direita Serginho fez cruzamento Soltou o segundo atrap Desfile de cabeça Para trás Sentou o Bruno Bento Encaixou o filho E não soltou mais Aí Vinicius Perdeu uma grande chance O Morelli O Bruno Lopes Estorou de cabeça Deixou o Morelli Em boas condições Na cara do Bento Mas ele chutou fraquinho Não pegou em cheio E ela ficou fácil Para o goleirão Atleticano Trabalha com o melhor Da moda tradicional Esportiva casual E criativa As melhores marcas Qualidade Fique sempre por dentro Nas tendências da moda E surpreenda-se Com o atendimento Vialuante Quer andar elegante Vialuante Tem no Shopping Água Verde E na rua Estados Unidos No Bacaxiri Caminhando a 35 Vem brusou o Atlético A bala está com o Canóbio Pela direita Cortou para o meio Pedalou Costurou legal Tabelou Tentou para trás O Limar foi desarmado Sobra com o Fernandinho Na direita Ganhou legal O Fernandinho Dominou Jogadaça Parou Vem bola para a área Fatiou Andali Vai fazer um golaço De goleiro Canóbio bateu Explodiu No Vilar a bola Agora o Canóbio Se consagrar Dominou no peito Fez o giro Não saiu forte O chute Mas tinha a direção Do gol Bateu nas costas Do Vilar Por aí Acabou fazendo o giro Até reclamar Do toque de mão Da equipe No Maringá Mas nada marcado Mas tentou A finalização O jogador uruguai Você vê o Marcelo Como atlético Não deixa o Maringá Sair para o jogo O Julimar E o Canóbio Prendem O Vinícius O Marcos Vinícius E o Kaique E o Serginho Está envolvido Entre jogadores O Serginho Não participa do jogo E aí o Maringá Não joga Falou Cristiano Toledo Está explicando o jogo Por que o furacão Está levantando o título Pala aberta pela ponta esquerda Abriu a jogada Preparou Se mandou Legal Kaique Fechou Para o meio Tabela com o Tito Passou Tito Recolheu Fechou Tabela com ele Zé Vitor Bem na meia direita Zé Vitor Fez a finta Dominou Jogada A arma Pela ponta esquerda Inverteu O lance Soltou Pela ponta Canhota Com o Kaique Kaique No fundo Em cruzamento Para o time Do Maringá Preferiu Serginho A jogada Para a esquerda Dali com o Serginho Faz a finta Passou Devolveu Kaique Cruzou Lá dentro A boca Do gol Lá dentro Buscou Bruno Na primeira Perdeu Zé Vitor Vem na recuperação Pela canhota Faz a finta Sai da área Busca o jogo Pela ponta esquerda Dominou Abriu Com o Kaique Pela ponta Canhota Kaique Dominou Fechou Para o meio Joga bem Também O time do Logão Fechou Para o meio Boa recuperação Do Atlético E agora Tome Contra-ataque Contra-ataque Gigante Pela minha direita Recolheu Fez a finta Kaique Busca o ataque Sabelou Com o Pablo Pablo Abriu Pela direita Meteu Bola Para a canhota Joga Saiu Do ante Goleiro O árbitro Vai marcar Pênalti Penalidade Máxima Marcada Para o curacão Pênalti Num contra-ataque Monstruoso No Atlético Bola de pé em pé Até que o goleirão Teve que sair Fazer o pênalti Jolanda Marcelo Bem na minha frente Que houve sim O contato Do goleiro Demison Em cima do Cristian O contra-ataque Rápido Inclusive O zagueiro Ao Kaique Rocha De uma de meio Campista E houve sim O toque Demison Em cima Do Cristian Pênalti Bem marcado Pelo árbitro Lucas Paulo Lorezinho E a gente falou Antes do jogo A diferença técnica Dos jogadores Como o Kaique O Godoy E o Fernandinho Dão outro Movimento Para o estímulo Atlético E o Fernandinho Participa dos lances Decisivos O Kaique Agora participa O Godoy Também E para mim Sem replay Não temos aqui A opção do replay Para mim Pênalti O Jonathan Pode até confirmar Então Para mim Na primeira avaliação Pênalti Um pênalti Bobo do Demison Porque o Julimar Estava indo Para fora Ele não ia alcançar A bola Então Ele botou na frente Ele não ia alcançar Aí o goleiro Foi um pênalti Absolutamente Pesta Do Demison Melhor Para o Atlético Eu não sei Se o Pablo Está ali Acho que salve de gaiato Que quem vai bater O Fernandinho É Acho que o Fernandinho Bate Para consagrar Os dois jogadores Experientes Do time rubro-negro Se tiver um outro De repente Vai lá o Thiago Eliano Para fechar o repolho Pênalti Para o Atlético Fernandinho Que começou Sua carreira No clube Atlético Paranaense E depois De brilhar Muitos anos No exterior E com a seleção Brasileira Vai preserrar Brilhantemente A carreira Pelo furacão Só ele A bola O goleiro E o gol Fernandinho Demison Olha firmemente Para o seu algoz Fernandinho Está muito tranquilo Está muito tranquilo Fernandinho Mostra isso Para toda a torcida Rubro-negra Que fica em pé O estádio paralisado Em pé Esperando o Fernandinho Para definição do título Pênalti Para o Atlético Fernandinho Ele a bola O goleiro E a rede Do título Gol Atlético Atlético Porecemos Teu valor E a camisa Rufo-negra Só se veste Por amor E a camisa Rufo-negra Só se veste Por amor O Rubro-negro Fernandinho Fernandinho Marca Para o furacão Fernandinho Emociona O torcedor Fernandinho Garante o título Que é cada vez mais Do Atlético Do Centenário O primeiro título Escrito No estádio Mário Celso Betrália Celso Betrália Do furacão Tem Pablo E agora tem a marca Brilhante De Fernandinho Bom 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 De bola Fernandinho Do furacão De pênalti Só ele A bola O goleiro O gol E a tranquilidade Para meter Para o fundo Das redes Fernandinho Consagrado Fernandinho Dá um sorriso De garoto Comemora Com os companheiros Dá um abraço Da galera Fernandinho 40 de bola Rolando Aos 40 Passados Do segundo tempo O título Cada vez mais Tem as cores rubro-negras O título O troféu Gil Rocha Cada vez mais É do clube Atlético Paranaense No seu centenário A festa é completa O furacão Levanta O troféu É campeão Paranaense Fernandinho Escreve no placar 2 Maringá 0 Agregado 3 a 0 O furacão Cada vez mais Campeão Parabéns Torcedor rubro-negro Fernandinho Bom de bola Marcou com toda Tranquilidade do mundo E Nesto Davidson Não viu nada Você viu tudo Jonathan Mendes E para coroar Esse bicampeonato Do furacão Tique de gol dele O maestro Fernandinho Goleiro para um lado Bola para o outro No lado esquerdo Do goleiro Davidson Ampliando o marcador Aqui na arena Para a explosão Da torcida rubro-negra Agora Atlético furacão Furacão tem 2 Maringá não tem nada Cristian É uma noite Que vai terminar de noite Esse jogo Mas com muito simbolismo Quando o Pablo faz gol Quando o Fernandinho faz gol O Fernandinho que decidiu Ficar aqui Tinha proposta Decidiu voltar para o Atlético Decidiu continuar no Atlético Da temporada passada Para essa Quer conquistar Grandes títulos Com o Atlético Mas está tendo a chance De comemorar Mais um título Com a camisa do Atlético Dentro do estádio Maricelos Petralha Cobrança perfeita O Atlético já está fazendo Festa na arena Atlético 2 Maringá 0 Gol do Fernandinho Jonathan Skrock É o 29º gol que marca A equipe do furacão É o 15º que sofre o Maringá Fernandinho faz o 2º No estadual 3x0 no agregado O furacão vai garantindo O bicampeonato paranaense Este ano de 2024 É realmente hein Que história do Fernandinho Na ida Na volta E com a camisa do furacão 2x0 Atlético A festa é rubro negra A festa do título Depois do jogo você tem Com Jonathan Skrock E a festa do campeão Esta história vai ser contada Nos mínimos detalhes Certeza que seu time vai ganhar Certeza Certeza mesmo Só Coral Compre toda a linha de Tindas Coral na Big Coristinas Curitiba E São José dos Pinhais 3x3, 8x2, 18x64 Show de bola Banda B O verdadeiro show de futebol Na Banda B Troféu Gil Rocha É do Atlético 2x0, 3x0 agregado A vantagem gera imensa O título é rubro negra Por isso a torcida já comemora Mas não tira o mérito do Maringá Que tem um baita time Muito bem treinado Inclusive Olho no seu Jorge Castilho É E aquela história né Marcelo A gente está falando De uma diferença técnica Muito grande E aí quando o Atlético Taticamente está ajustado É Assim É quase impossível Para o Maringá Conseguir encarar o Atlético No jogo de Maringá Como o Atlético optou Deliberadamente Por jogar Defendendo-se primeiro O Maringá Equilibrou as ações Só que aqui Com a torcida empurrando Com o time jogando bem E o Maringá Sem conseguir jogar O Atlético faz Talvez seu melhor jogo Com o Cuca Bem melhor que o jogo Do Londrina Porque o Londrina Era o time mais fraco O Maringá merece Todos os elogios Marcelo E para mim Apesar de tudo Apesar dessa chegada Do Cuca Com 5 vitórias No Paranaense Pelo trabalho No campeonato inteiro Ainda acho O Jorge Castilho O principal técnico O principal técnico do campeonato Eu não tenho dúvida nenhuma O Cuca é campeonista De tudo Mas se ele No Paranaense treinou Esse é o quarto jogo Se eu não estou enganado Quinto jogo 1 Londrina 1 Londrina 2 Operário 2 Maringá Pronto Em 5 jogos Eu não tenho como escolher Para mim Sim Com o melhor técnico Do campeonato Ah é o melhor Se você tiver que escolher Um técnico Dos Paranaenses Aqui Mais qualificado Cuca disparado Do campeonato inteiro E até pelo que tem em mãos O Jorge Castilho Chega uma decisão de volta Que comandou os 17 jogos O Maringá Na Banda B De segunda a sexta-feira 11 horas da manhã Das 11h a 1h Logo depois Do programa Luiz Carlos Martins Tem ele Programa Roberto Rins Alegria está no ar Roberto Rins Alegria está no ar Ah tem o PIT Claro que tem o PIT E os fuchicos do PIT Aqui no programa Roberto Rins Alegria está no ar Tem o Scroke Que é o Cid Moreira Do programa E tem também O nosso queixado E claro Toda a equipe de jornalismo Do esporte Da Banda B 45 passados Qual o tempo a mais aí? Mais 5 é isso? Vamos até 50 então De bala ronda Isso aí Marcelo Só completando sobre o Cuca Marcelo Esse é o sexto jogo dele No comando técnico do Atlético E por enquanto 6 vitórias 100% de aproveitamento E no Paranaense 5 né? No Paranaense 5 Ok É vitória em todos os jogos Mas daí é questão de opinião Pra mim De todo o campeonato Pra 5 partidas Mas é questão de opinião Quem votar no Cuca Numa seleção Que a gente vai fazer Inclusive né Vai vai Tô esperando teu voto Acho inclusive Normal a votação no Cuca É que pra mim O campeonato é Começo, meio e fim Que agora Se perguntasse com o Osório Talvez com o Osório Não tivesse tendo a final É bem provável A final seria a do interior Exatamente A final seria a festa do interior 46 Bola rolando Bola aberta Bola aberta pela ponta esquerda Camão em cima No dois passos Para, prepara a jogada Bola aberta pela ponta esquerda Camão em cima O time do Maringá Tenta, abri-se Aperta, manda todo mundo pra frente Bola aberta pela minha direita Camão em cima Dominou a jogada Fechou o primeiro Rodrigo Rodrigo lançamento Cumprido Aprofundou o lance Muito forte A bola Se pede direto A linha de fundo Só tiro de meta Marca a orte Só tiro de retorno Plastilite Tubos, conexões e acessórios Plastilite Sua escolha inteligente Em BBC Plastilite É 10 Oi, oi Banda B Oi, oi Pra você ligado aqui Na Banda B Decisão é na Banda B A rádio do coração Hoje sorteando Um balde de verniz Coral Especialmente Essa tinta É anti-mosquito E é o seguinte Como é um verniz Ela é incolor Você não precisa mudar A cor da sua sala Do seu quarto Enfim E você vai se proteger Do mosquito da dengue Inclusive Vale a pena, hein E você sorteado Além do balde Ganha ainda Pelo menos um cômodo Na sua casa Que você vai escolher Pintado por conta Da Big Cor e Tintas Então aproveita agora E participa Quem participa também Concorre A camisa social Branca Colarinho italiano Que é isso, hein Que moral Presentaço da Via Luan Tima da masculina Presentes pra você Que ouve Se liga na Banda B Vamos caminhando A 47 Recua da bola Sai da meta Gol do Bento Liga a frente Bento Liga a frente Arma pela bola esquerda Camãozinho Dominou a jogada Julimar Fechou pro meio Dividiu Perdeu Recuperação do time Do Maringá Pela canhota Devolveu Zé Vítor Liga mais atrás Jogada ainda Arma No campo de redaguarda Preparou Faz a vinta Dominou Tito Vem com ela Arma pela direita Campo de redaguarda Fez o corte Quando cortou pro meio Girou Sai da marcação Tito toca mais atrás ainda Abre com o Marcos Início Estendou lançamento Cumprido Meteu bola Pra direita Num dois Estendou Bateu Carimba Luta Ganha Bola Salta Lateral Do gramado Ganha Dividida Mas se perde Com bola E tudo Morena Apenas Manual Marcar o árbitro O lateral Pro time Rubro Negro Um abraço Ao professor Edu Brasil Grande Edu Brasil Tá curtindo E parabenizando A toda a equipe Pela transição Da banda B Tá gostando Edu Tá gostando Se ele tá gostando Então estamos fazendo direito É Mais de meio Caminhandado E um abraço Especial Também Marcelo Bazani Que é torcedor Rubro Negro Do mundo Grande Bazani Obrigado pelo carinho Pela audiência Só da banda Bem na parada Bola aberta Pela direita Cambo de redaguarda Recolheu Jogada Tentou a finta Deu toque Zé Vitor Bateu Carimba Defensiva Perdeu na primeira Na segunda recuperação Kaique Rocha Recupera Toca a frente da Bela Com ele Armou pela minha direita Cambo de redaguarda Preparou Eric Eric devolveu mais atrás Ainda com Pablo Pablo vem pro meio Busca o jogo Abre na ponta Pela direita Cambo em cima Abre o jogada Dali Encontrou Canobi Canobi Puxou pra lançar Kaique Vemmer Jogador do Maringá O Canobi Fechou pro meio Tocou muito curta A bola Por isso Melhor a marcação Aliviou o perigo Recomeçou o jogo No campo de redaguarda Toca a frente Reganhou na Ronald Deu toque a frente Armou pela ponta Esquerda com o Serginho Puxou o gol Ataque Serginho Tabelou com o Bruno Devolveu com o Serginho Faz a finta Faz o giro De volve Abre pela ponta Esquerda Meteu velocidade 48.5 Finalzinho na primeira etapa Maringá vai buscar ainda O gol pra descontar Deu toque pra trás Aliviou o perigo Antecipou Fez o corte Fez o corte Na primeira Tirou Henrique Na segunda bola sobra Serginho Meteu bola pra área Cruzou na segunda trave Desceu de cabeça Saiu errado Recuperação do Maringá E choque na cabeça Tem que parar Mas o senhor Lucas Paulo Torezi Não aprendeu Desde aquele jogo No Curitiba Que prejudicou o atleta Dos dois times Foi em choque Com a cabeça Tem que parar E ele só para agora Vinícius De novo atrasado Para porque teve falta Exatamente Ele para porque teve falta Em cima do Christian A situação do Zé Vitor Mas quando aconteceu O lance Ele não parou o jogo Lucas Paulo Torezi Errou assim naquele Curitiba E Maringá E Maringá mesmo E erra agora de volta Naquele foi muito grave Nesse foi um choque Olhou e tá tudo legal Mas o problema É que tem que se cumprir O que tá escrito E esse mesmo trio aqui Não cumpriu lá E não cumpriu aqui Mas Impressionante E tá na final É o trio da final E na teoria É o nosso melhor Geralmente é pra ser Bola aberta Lançamento cumprido Canobi cortou com o meio Cortou mal Canobi O Ronald aproveitou Ganhou E sai para o jogo Solta a frente Abriu Morelli Tentou um lançamento Armou pela ponta esquerda Cão Moensivo Sai para o jogo Vamos caminhando A marca de 50 O Maringá aperta Presiona Se manda pela canhota Sérgio devolveu mais atrás É um Kaique Kaique fechou por meio Tabelou com ele Buscou pela minha esquerda Cão Moensivo Vai inverter o lance Na inversão pela direita Tá livre de marcação Agora Marcos Vinícius Dominou Colocou na frente Esperou demais Já chegou a marcação Vem para a cobertura Hariviu o perigo Fez guarda de Julimar Julimar ganha Ele deu do Julimar agora Bola parada Camboli retaguarda Você ouviu Toque-stroque 50 gravados Vai terminar o primeiro tempo Bola parada Falta para o Atlético O Arthur mandou Nem cobrar Parou Esperou Vai ouvir O Vars tem algum detalhe Não tem nada Então Apita o árbitro Aponto Sandro Termina o primeiro tempo Na arena 2 Maringá 0 agregado 3x0 Furacão Com a mão do título Vem aí Intervalo dinâmico Aí sim Aí sim Às 5 horas da tarde Mais 51 minutos Às 5 e 51 Ligareno Furacão Segue vencendo A equipe do Maringá Pelo placar de 2 a 0 Nesse primeiro tempo Com gol de Pablo E Fernandinho Cobrando pênalti E o Atlético Vai garantir No título estadual O 28º Na história do Furacão O bicampeonato Furacão Que já foi campeão No ano passado Em 2023 Sob o Cascavel Agora Vai vencendo O Maringá Por 2 a 0 Conquistando O seu segundo título Consecutivo E é claro Um título importante Na história do Furacão Seu primeiro título No ano do centenário O Atlético tem mais competições A disputar Mas já vai garantindo O Paranaense 2024 Vai ter levantar O troféu E nós voltamos A Liga Arena A saber as opções De banco Do Kuk E também do Jorge Castillo Para o segundo tempo Caso as duas equipes Queiram mexer Nesse intervalo Eu começo com você Vinícius Bittencourt As opções De Rafael Willian No gol Seguidos por Mirandinha Robertinho Parrudo Iago Santana Julio Rodrigues Negueba Diego Souza Max Miller Lucas Bonifácio E Vitorino Descloquei Obrigado Jonathan Mendes Campeonato Vamos ver Os jogadores Nada é impossível Nós temos que acreditar Até o final do jogo Além da desvantagem Nós estamos competindo Nosso time Não está se acobardando Em nenhum momento Estamos tentando jogar Colocando a bola no chão Vamos ver O que o professor Jorge Castillo Tem para falar E tentar voltar E reverter o resultado Aí o jogador De Maringá Falou Que me fugiu Agora quem falou Aqui rapaz Tudo bem Vamos ver Se alguém do Atlético Fala também Aqui a gente vai carona Com a TV Aqui né Com a TV Para naturismo Está transmitindo também Essa partida A gente vai Em carona com eles aqui Vamos lá Campeonatos estaduais Espalhados pelo Brasil Por enquanto Pelo campeonato Há logo ano CRB e ASA Vão empatando Pelo placar De 1 a 1 Mesmo resultado De Criciúme e Brusque Pelo campeonato Catarinense Intervalo de jogo Ceará e Fortaleza Vão empatando em 0 a 0 A final do campeonato Cearense E uma correção Aqui nos resultados De Grêmio e Juventude Acabei confundindo Tudo aqui O Grêmio segue Vencendo o Juventude Pelo placar De 2 a 1 Pelo campeonato Matocrossense Por enquanto O Cuiabá Segue vencendo União Rondonópolis Na semifinal Pelo placar De 1 a 0 Campeonato Parcial do Atlético 2 a 0 2 a 0 Sobre o Maringá Para e passe Desse primeiro tempo Vitória parcial do furacão E você é claro Não desliga o seu rádio Não desliga o seu smartphone E a sua Smart TV Continua com a gente Aqui na Banda B 25 anos Não tem rádio igual Não tem esporte igual Estamos apresentando Jornada Esportiva Banda B Oferecimento Big cores tintas Certeza Certeza mesmo Só coral Plastilite A sua escolha inteligente Em PVC Plastilite Tubos e conexões Plastilite As melhores opções Pensando em suprir A sua necessidade Entre o melhor preço E a melhor qualidade Eu fico é com os dois Plastilite Tubos e conexões Plastilite As melhores opções Há mais de 30 anos Conquistando o mercado Credibilidade Caminhando a seu lado Sua obra sem complicações Plastilite Plastilite Aproveite as ofertas E deixe a sua casa A sua casa ainda mais bonita E confortável Compre os móveis estofados Da Cimar Móveis Móveis modulados e planejados Entrega no prazo estipulado E montagem com qualidade Visite a Cimar Móveis É no centro de Curitiba Avenida Marechal Deodoro Duzentos e setenta e cinco Fone Watts Trinta e dois Vinte e três Oitenta e oito Quarenta Trinta e dois Vinte e três Oitenta e oito Quarenta Certeza que seu time vai ganhar Certeza Certeza mesmo Só coral Compre toda a linha de tintas coral Na Big Cores Tintas São quatro lojas em Curitiba E duas em São José dos Pinhais Compre também pelo site BigCoresTintas.com.br Telefone Trinta e três Oitenta e dois Dezoito Meia Quatro Trinta e três Oitenta e dois Dezoito Meia Quatro Conheça a Via Luante Moda Masculina Que trabalha com o melhor da moda tradicional, esportiva, casual e criativa As melhores marcas, qualidade, fique sempre por dentro das tendências da moda e surpreenda-se com o atendimento da Via Luante Quer andar elegante? Via Luante, dois endereços em Curitiba, Shopping Água Verde e Rua Estados Unidos 1055, no Bacaxeri Cuidar das instalações elétricas do imóvel é importante para a segurança de todos Mantenha sempre em dia as revisões e saiba se a fiação está compatível com os equipamentos que você usa O medidor de energia deve permanecer lacrado e com acesso livre aos profissionais da Coppel, sempre que necessário Assim, você cumpre seus deveres de consumidor e preserva seus direitos Coppel, pura energia Intervalo Dinâmico Comunicando Jonathan Scrock, aqui na Banda B As 5 horas da noite, mais 50, da tarde mais 58 minutos, 5 e 58 Você ligado aqui na Banda B, temperatura agora na capital paranaense, na casa dos 16 anos Campeonato Paranaense 2024, essa é a final do estadual, você que se liga aqui na Banda B Ligadinho com a gente, está acompanhando, por enquanto o Furacão segue vencendo a equipe do Dogão pelo placar de 2 a 0 e garantindo O bicampeonato paranaense, o troféu Gil Rocha desse ano de 2024 O Atlético vai vencendo nesse primeiro tempo, venceu o primeiro jogo lá em Maringá no placar agregado 3 a 0 E quem vai contar pra gente, para e passa, nesse primeiro tempo na Liga Arena, é ele, o gigante da comunicação Cristian Toledo Cristian Toledo, 2 a 0 pro Furacão, já que aí praticamente ergueu, só falta erguer o troféu do Paranaense Esperava um jogo diferente nesse início, pelo menos nesse primeiro tempo, Cristian? Eu acho que todo mundo esperava um jogo talvez um pouco mais difícil Mas quem o facilitou foi o Atlético Se a gente não gostou do jeito que o Atlético jogou na semana passada em Maringá, Diona, tem amigos da Banda B Hoje o Atlético faz uma atuação taticamente muito interessante É verdade que tem outras questões de parâmetro, mas não é o caso agora O adversário do Atlético é o Maringá O que a gente achou estranho no jogo do Willi Davis? Que o Atlético se restringiu a impedir que o Maringá jogasse E aí teve duas chances pra fazer gol, uma com o Canobi ele perdeu, pra variar E outra com o Pabllo ele fez o gol Hoje, o jogo começa com o Maringá, de novo, aplicando a sua pressão, né? Com o Mirandinha e Bruno, perdão, com o Serginho e Bruno Pressionando a saída dos zagueiros Kaique e Marcos Inícios lá na frente, espetados em cima dos laterais Zé Vítor e Rodrigo também se aproximando Todo naquele desenho que funcionou muito bem Aqui contra o Atlético na primeira fase e na semifinal contra o Curitiba Só que tirando aquele início de jogo Onde até o Marcelo falou, olha como o Maringá tá E o Maringá não conseguiu fazer No Willi Davis o que fez na arena nesses primeiros cinco minutos Só que aí o Atlético encaixou a marcação Começou a posicionar o Canobi e o Julimar Numa posição de diagonal Em que eles abriam pelos lados, mas fechavam pelo meio E aí confundiam a marcação Obrigavam o Kaique e o Marcos Inícios a também voltar E aí o Maringá ficava todo retraído Fernandinho em cima do Zé Vítor o tempo inteiro Inclusive o Zé Vítor foi parado com duas faltas pelo Fernandinho no início do jogo E o Zé Vítor sumiu do jogo E o Fernandinho engoliu o Zé Vítor no primeiro tempo E com o Atlético tendo um olhar ofensivo Se o jogo de contenção do adversário Talvez ainda fosse uma prioridade Dessa vez ela não fazia Não levava o Atlético a obdicar de atacar Hoje o Atlético jogou E jogando o Atlético é muito superior ao Maringá Por isso que taticamente pra mim é o melhor jogo Desde que o Cuca assume o Atlético E caminhando-se pra sua sexta vitória consecutiva Um resultado absolutamente justo Construído com os dois símbolos desse time Pablo e Fernandinho Sim, o Mastriani veio pra ser titular Sim, o Mastriani brilhou na Sul-Americana Sim, o Fernandinho não vai jogar todas Para que ele seja preservado nos principais momentos do time Só que a ligação que Pablo e Fernandinho E o Thiago Heleno também Em menor escala o Bento Tem com o Atlético Nenhum dos outros jogadores vai ter Vai precisar comer muito feijão Pra ter essa relação de proximidade De idolatria Quase sinônimos de Atlético E o Pablo hoje faz mais um gol decisivo Mais uma vez o Pablo é titular E é bom lembrar O Pablo não foi titular em algumas decisões Como a própria do ano passado com o Cascavel Em que o Vitor Roque Não só ganhou o Atlético e foi campeão O Vitor Roque foi fundamental naquele título Da mesma forma que o Marco Rubin foi decisivo em Copa do Brasil Da mesma forma que outros atacantes que passaram pelo Atlético foram decisivos Mas é muito interessante a semelhança da ação e da atuação do Pablo Nas finais da Sul-Americana de 18 e nessa final de Paranaense Com uma diferença, claro, fundamental Se na Sul-Americana foram dois empates No Paranaense de 2024 são duas vitórias Que vai se confirmar com o passar do segundo tempo Não há dúvida nenhuma O gol do Pablo Viu logo depois de um gol inacreditável Perdido pelo Canob Só que aí Aquela coisa Da vocação do artilheiro Ela ajuda até na hora da sorte Porque o Pablo chutou O chute não saiu do jeito que ele queria Ele queria jogar colocado Até naquele canto Que a bola acabou entrando Mas ele chutou A bola acabou desviando na zaga E entrou Enganando o Demison Que até conseguiu virar o corpo E tentar dar um tapa na bola Para tirar para esse canteio Mas ele acabou dando um tapa Que acabou direto entrando no gol E logo depois Um pênalti do Demison Absolutamente infantil Em cima do Julimar O Julimar estava indo para a linha de fundo O Demison vem e comete a penalidade Pênalti bem convertido pelo Fernandinho Com toda a tranquilidade do mundo Fernandinho e Pablo Simbolizam esse momento do Atlético também Né? Essa transformação Nós estamos falando de De 2018 para 2024 Perceba a amplitude Das campanhas do Atlético Nessas seis temporadas É título É boa classificação no brasileiro É mais título É final de Libertadores É competição nacional É competição internacional E a hegemonia do futebol paranaense E passa muito Por Pablo Na primeira parte Desse período E por Fernandinho Nessa segunda parte E os dois juntos Desde o ano passado Pablo É mais uma vez O herói Da conquista do Atlético E Fernandinho É o símbolo De um Atlético vencedor No segundo tempo Talvez vá ter mudança Já estou vendo Inclusive citei ele Erradamente No comentário Mas já estou vendo Agora sim né Jonathan Mirandinha para entrar É eu acho que o Jorge Castilho Vai para o tudo ou nada Acho louvável Da parte dele Que ele parta para cima Apesar de alguns jogadores Terem ficado devendo Hoje em especial Bruno Lopes na frente O Serginho muito marcado E o Atlético Bento sempre preciso Godoy Ainda com dificuldades defensivas Kaique Baita jogo Do Kaique Rocha Mas é um baita jogo Tiago Segura Esquivel sempre muito bem Erick e Fernandinho Mais discretos Mas muito firmes Christian apareceu Um pouco menos Julimar e Canóbio Muito dedicados A parte tática E o Pablo Mais uma vez Decisivo E o Atlético Está a 45 minutos E mais uns minutinhos De ser Bicampeão paranaense Jonathan Skorak Obrigado Christian Toledo Falando nesse primeiro tempo De Atlético E Maringá Na Liga Arena O Furacão Segue vencendo por 2 a 0 Lembrando você Que você pode continuar Participando com a gente Aqui pelo WhatsApp 984070550 E claro Vai concorrer Aos prêmios Da jornada esportiva Vai começar o jogo E a gente devolve o comando Para o narrador Que levanta a galera Marcelo Ortiz Atenção trocedor O rádio é seu A sintonia Nosso futebol Deixa rolar Eu quero ver bola Na rede Um futebol bonito Eu quero ver Essa galera feliz Na banda B Marcelo Ortiz Começa o segundo tempo De Atlético 2 a 0 Em cima do Maringá Aqui em pleno estádio Mário Celso Petreira Primeiro jogo 1 a 0 Lá no Uri David Por isso 3 a 0 agregado O Furacão Não voltou com mudanças Né Vinícius? O Furacão é o mesmo Para essa segunda etapa Marcelo Maringá mudou Jonathan Isso mesmo Marcelo Uma mudança na equipe Do Maringá Saído do Kaique 36 para a entrada Do Mirandinha Com a 7 Ok Mete um atacante No lugar do lateral Mirandinha está no jogo Vai para o tudo ou nada O Jorge Castilho Até porque agora A situação está quase Irreversível Né Cris? É E acho bastante Louvável Que ele faça isso Porque ele sabe Que ele vai correr risco E tomar uma goleada Né E o jogo Meio que encaminha Para isso Mas ele mesmo assim Toma a decisão De tirar um atacante Tirar um lateral Tirar um ala E colocar um atacante Como o Mirandinha Que se posiciona Aberto pela esquerda Ele vai acompanhar o Canob Mas ele está jogando Bem aberto pela esquerda Falou o Cristiano Toledo Explicando o jogo Para você aqui Pelas ondas Bola campo de retaguarda Recomeça o jogo Tendo a sair do time Rubro Negra Direta lateral do gramado Manual marcar o árbitro Lateral para o Maringá No campo de retaguarda Pela esquerda Lateral pela esquerda Rapidamente Para a cobrança Do time do Maringá Agora tem Mirandinha Jogando pela esquerda Um pouco mais à frente Lateral cobrado Sobe no cabeceio Léo Godoy ganhou Não perdeu a viagem Deu toque ruim de Carvalho Ligou o ataque Foi desarmado Subiu no cabeceio Fez o corte Saiu para o jogo O time Rubro Negro Também a recuperação É novamente do Maringá Segunda bola do Maringá Pela meia direita Camão em cima Arma jogada Vem cruzamento Para a área Cruzamento Passou por todo mundo Cruzamento forte Mais direto Bento só acompanha A bola se perde Linha de fundo Tiro de retorno Só um tiro de meta Marca o árbitro No troféu Gil Rocha Portanto O Atlético venceu O primeiro jogo por 1 a 0 Vence agora por 2 a 0 Tem o título paranaense Pelo placar de 3 a 0 Em cima do Maringá Maringá que agora Vai jogar a Série D Do Campeonato Brasileiro Furacão Na Série A Já estreia no outro Final de semana É isso Vinícius? É isso aí Com o fronto contra o Cuiabá No domingo Às 4 da tarde Aqui na Liga Arena Marcelo Ok Aliás tem esses 3 jogos Importantes em casa O Atlético na sequência É verdade Começam existindo o título Sul-Americano e Brasileiro Contra o Zuliano Né? Lá vai o Atlético Bola aberta Da canhota A Cristian recebeu Cortou pro meio Dividiu Tentou Caiu Perdeu Após a bola Não vale mais nada disso aí Falta a favor do Maringá E assim E aquele jogo domingo Que a gente sabe né Marcelo Aquele jogo chato Contra o Cuiabá Que se defende bem Que marca Que sai em velocidade Que vai tentar pôr o Davidson Pra ter movimentação no jogo Como foi ano passado Nos dois jogos Tanto lá quanto cá Mas é aquela história Jogando em casa E com esse foco no Brasileirão Que o Atlético quer dar O Atlético não tem outra ideia Se não domingo Às 4 da tarde Aqui na Arena E ganhar no jogo do Cuiabá É isso aí Cristian Toledo Temos os primeiros 3 minutos de bola Rolando no segundo etapa Bola aberta Vila bola esquerda Tentou o Pablo Domínio Saiu com bola e tudo A lateral do gramado Manual pro Maringá Campo de retaguarda Pela direita Lateral Marcos Dilício Se apresenta pra cobrança O Dogão Tá tomando 2 a 0 Do Furacão No jogo de hoje aqui Lateral cobrado Marcos Dilício Solta a frente Vem pro jogo Se mandou pela direita Subiu no cabeceio Tiago Heleno Deu toque pra trás Dali com Kaique Rocha Kaique Rocha Recua Sai da meta o goleiro Com tranquilidade Bento pra recomeçar o jogo O Furacão Tá metendo 2 a 0 O Atlético é o campeão Paranaense é bicampeão E é o campeonato do centenário Importante também Campeonato do centenário Pro time rubro negro Da baixada Já fica na história Bola aberta No campo de ataque Apertou de novo O time do Maringá Pela ponta Canhota Camão em cima Recolheu jogada Faz a vida Zé Vitor Vai se mandar pro jogo Armou pela minha esquerda Recolheu Deu toque a frente Armou pela canhota Antecipa Fecha a porta Kaique Rocha Alineou de qualquer maneira Deu um balãozão A frente Na primeira Dividiu Perdeu Na segunda Vem pela recuperação Com o Léo Godoy Léo Godoy Recupera Arma jogada Preparou Deu toque a frente De cima Mandou pro jogo Buscou bola Com o Fernandinho Fernandinho No corredor Pela dente Tava puxando pela camisa Um puxãozinho De bobeira Do Serginho Só pra tomar cartão Aí É verdade Vinícius É o primeiro Amarelo do jogo Vai pra Serginho Camisa 10 No Maringá Matou o contra-ataque Fernandinho Tava dando um pique Ia fazer o passe Ele foi agarrado Pelas costas Falta aí Cartão amarelo Agora Tá na cara Marcelo Assim É pro Canob Se consagrar Nesse segundo tempo Com esse espaço Que ele vai ter Pra atacar Porque o Maringá Não tem ninguém Defendendo pelo lado esquerdo É isso aí E como dizia O nosso saudoso Gil Rocha Que é o nome do troféu Aquele que você falava Cartãozinho Nesse aí É cartão de manual Não tem com o Arthur Não dá Não Não tem Assim Pra ver como tá desmontado O sistema defensivo Do Maringá O Serginho parou O Fernandinho Porque ele tava indo Pra dentro do gol Ele tava correndo Não tinha ninguém Marcando ele Um, dois, três, quatro Homens na barreira E a falta A favor do Atlético Fernandinho O Pablo É do meio da rua Será que vai arriscar Daí Bola parada Pablo Ele vem com ela Pé direito Tentou direto A bola passa à esquerda Ela passou perto E tirou o da galera Aí Vinícius Bateu bonito o Pablo Marcelo Asceu por cima O Demison tava acompanhando A bola Mas deu um susto Aqui na galera Do Atlético Se ligue na Banda B De segunda a sexta-feira A oito horas da manhã Das oito às onze Três horas de muita emoção Tem programa Luiz Carlos Martins O rei do rádio está aqui Luiz Carlos Martins Após de bola A bola com Tiago Preparou Inverteu o lance Abriu da lei com Canomio Canomio tentou Bateu Carimão defensivo Tocou errado E ganhou arremesso manual No campo de redaguarda A favor do Atlético Na direita Campo de defensivo Pra fazer a cobrança Agora vem Caique Rocha na parada Vamos caminhando Os primeiros seis minutos De bola rolando O Atlético não tem pressa O buracão já é o campeão Paranaense Lateral Na cobrança Léo Godoy Deu toque a frente Armou jogada Agora preparou Com o Pablo Gobi No Pablo Tentou chapelar Esticou demais O lance O olhos armado Perdeu na primeira Na sequência Recuperação Na intermediária A bola explodiu O jogador do Maringá Caiu no gramado O Bruno Bola aberta Pela ponta Canhota Apertou O rubro negro Preparou Passou pela ponta Estreira Dividida Vai marcar Mais um pênalti Penalidade máxima Favorável Furacão Agora foi a vez De Júri Marcaí Pela canhota Receber a falta Na área Pênalti Pouca gente Reclamando Pênalti E subiu Amarelinho Por reclamação Ainda Vinícius Olha Marcelo Eu não sei Se o árbitro Realmente deu Pênalti Se ele deu Uma simulação Do Julimar Porque agora Ele está sinalizando O tiro direto Para o Damson cobrar É isso mesmo Acho que ele entendeu Que foi uma simulação Do Julimar E os jogadores Do Maringá Entenderam como Pênalti Foram para cima dele Isso Mas o Rodrigo Na hora Eu vi Marcelo Na hora que ele ia Fazer o contato O Julimar já foi caindo Antes Então o árbitro Entendeu que o Julimar Se jogou no chão Agora eu vou falar Para você Marcelo É É É um negócio Porque assim No ao vivo Para mim tinha sido Pênalti Para mim também E para os jogadores Porque eles foram todos Para cima do árbitro Ele sinaliza Mas ele sinalizou a falta Não o pênalti Eu quero saber Do stroke Que está com o nosso vara Amarelo Oi Simulou Simulou O Jonathan também diz Amarelo Para o Marcos Vinícius Está direito na equipe No Maringá Devido A maneira assintosa Que chegou no árbitro Mas no primeiro lance Está atrás Isso No lance Do pênalti Isso mesmo Tá Vamos lá Esse croque Simulou Marcelo O jogador nem tocou Ele já foi caindo Ah então Tá bom Olha lá O árbitro O árbitro vai Meter a mão No ouvido Ali Chamou o VAR Está analisando a jogada Segundo o stroke Não foi nada Mas o VAR Está em alguma dúvida Ele mandou esperar Não é Vinícius Mandou esperar Não mandou o Demison Cobrar A falta não Rodolfo Tosque Marques Eu tenho Eu tive a impressão Da cabine Pênalti Mas revendo o lance O Scrock Viu que não Confirmou Demorou demais Demorou demais Rodolfo Mas marcou O que o árbitro Tinha confirmado Então não foi pênalti Mesmo Isso aí Mandou cobrar Não foi pênalti Agora qual é a dúvida O Vinícius Atrás do gol Diz que não O Scrock Viu uma vez Diz que não E o Rodolfo Demorou quase dois minutos Para dizer que não E assim Depois do fato consumado O Torezinho Estava aqui Já vendo ali Uma treta Do Esquivel Com o Marcos Vinícius Mandou voltar lá Para esperar Pois é Porque a dúvida A gente não entende Por que Daqui Estão mais de 100 metros Marcelo Agora de frente Para o lance Segundo o árbitro Marcelo Oi Ele deu um impedimento Ei Ah tudo bem Agora de qualquer jeito Então ele poderia Marcar o pênalti Pelo que você viu Aí não Do mesmo jeito Não Ele só estava analisando O início da jogada Ele deu um impedimento Já foi traçar Das linhas No Vário Então ele ia marcar O pênalti Por que traçar As linhas Uma falta Que ele deu A favor do Maringá Ele fica doido Aqui Não tem pra que Se você não para No lance de pênalti Ou de gol Lance de falta Para a defesa Não marca Não parca O que a televisão Mostrou agora Foi as linhas traçadas Diga a Vinícius Eu acho que ele seria Chamado para analisar O lance Mas como teve O impedimento Aí já não Nem confirmou Nem foi Então teve dúvida O Rodolfo entendeu Como pênalti Então provavelmente Foi isso Aí então Agora está explicando Que senão A gente fica doido Aqui né O Rodolfo então Ia marcar pênalti Se a revisão Viu o começo do lance O Rodolfo entendeu Como pênalti Porque senão Não tinha por que revisar Exatamente Lembrando que o VAR Ele só age Em fatos capitais Do jogo E aí seria o caso No pênalti Senão não tem para que Marcar falta Para o adversário Não tem para que marcar Que é gol Pênalti Cartão vermelho Na teoria É o resumo do resumo Mas é por aí Mas é por aí Lances capitais Que não era no caso Uma falta a favor No Maringá lá atrás E a única coisa Que fica É a história Espero que o Tosk Não esteja dando Uma de Wagner Rioen Que queira apitar o jogo Lá de cima Mas agora Espero que uma tocha Arada Ele ia voltar E ia pedir para rever Para marcar o pênalti É o impedimento É que salvou De toda essa bronca Então 10 e meio Por isso que é importante Ter uma equipe realmente Espetacular Com o Andabana B Que acompanha tudo Explica para você E atenção ouvinte E o Andabana B Se ligue no tempo 10 minutos e meio De bola rolando Segundo tempo de partida 10 minutos e meio de jogo Vem apertando o Atlético Agora pela ponta esquerda Olha o Canóbio Ganhou o legal Pela meia esquerda Recolheu o tabelo Tocou errado Segundo toque Errada Recuperação do Maringá No campo de retaguarda E o Maringá Aram a contra Atacal Lançamento cobrido Abriu o Bruno Pela esquerda Tiago Heleno Por baixo Aleviu o perigo Mete a lateral do gramado Mas tem recuperação Ainda Serginho Revitou que se perdesse Cruzou Entre os zagueiros Sai da meta Bento Irandinha se mandou Mas Bento pratica Filibe Boa defesa Eu confirmo Temos 11 minutos De bola rolando Primeiro tempo de partida E o placar Anote aí Na arena Atlético Dois Maringá Zero Agregado 3x0 Atlético Campeão Paranaense Troque Campeão Nota Alagoano CRB e Asa Vão empatando Pelo placar De 1x1 Pelo campeonato Catarinense Criciúme e Brusque Vão empatando 1x1 Vitória Que vai dando o título Criciúma Pelo campeonato Cearense Ceará e Fortaleza Também vão empatando Em 1x1 A galera participando Aqui no 984-07-0550 O Aloysio Lá da Fazenda Rio Grande E a Jocélia De Araucária A galera Queremos concorrer A os prêmios O balde de verniz Da Big Cores Tintas Coral E também a camisa Tossel Branca Com colarinho italiano Da Velo Antico Júlio participando No 984-07-0550 Tá com o Marcelo Ortiz Opa Tá na Banda B Banda B Na verdadeira emoção Do futebol Pelas Ondas Da Banda B Temos 12 minutos De bola rolando Bola parada Lá no campo de redaguarda A favor do Maringá Para recomeçar o jogo Tocando nela Tocando para o jogo Vilar Ele toca a frente Abre pela direita Câmbulo invencível Preparou com o Rony de Carvalho Tabelou com o Vilar Vilar abriu pela canhota Inverteu o lance Soltou pela esquerda Rony de Carvalho na evolução Pela meia esquerda Câmbulo de redaguarda Parou Esperou o Canóbio Vem para cima dele Ele aprofundou o lance Bola boa Na ponta esquerda Armou boa jogada Com o Mirandinha Mirandinha Puxou para lançar Ganhou no Thiago Leão Na primeira Na segunda de novo Cruzou Soltou a primeira Tava Dezinha de cabeça Bola Passa por todo mundo E se perde A linha de fundo Em escanteio Para o Maringá Que vai tentar pressionar Agora Intentamente entendi Como o tiro de meta Como os jogadores Ali em campo Para mim também O tiro de meta Mas o árbitro está apontando Que houve o toque Por último do jogador Do time rubro-negro No escanteio O Marcos Vinicius na bola Foi o Imazu Nem ele esperou Torezin decidir Foi o árbitro Que decidiu pelo escanteio Escanteio marcado Cobrança na segunda trave No meio da área Sobe no cabeceio Fecha Ali viu o perigo Caique Rocha Recomeçou Andali Vai tentar fazer a finta Dividindo na primeira Pé da segunda Luta Tenta ganha Canóbio Abre para a pão Da esquerda Tome contra-ataque Muito forte Essa bola Direta lateral do gramado Apenas manual Marcado Resforçou Léo Godói Mais do lateral Favorável Equipe do Maringá Pela direita Campo de retaguarda Plastilite Tubos Conexões E acessórios Plastilite Sua escolha inteligente Em PVC Plastilite E 10 Show de bola Banda B Show de futebol Na decisão Para você O Atlético Metendo 2 a 0 3 a 0 Agregado o troféu João Rocha É do furacão No seu centenário A festa é rubro-negra E depois do jogo Tem as entrevistas E aí Tem a festa do campeão A festa para a torcida rubro-negra Comando de Tônia Contando a história Desse campeonato Estadual Para o furacão Bola pela direita No campo de retaguarda Arma jogada Preparou Veio para o jogo Se mandou o Maringá Pela meia direita Revoluiu Zé Vitor Deu toque atrás Abriu o Rodrigo Tabela com ele Cúduca para a direita Campo de retaguarda Sai da área Busca o jogo Preparou a jogada Marcos Vinícius Ligou lá atrás No campo de retaguarda O Atlético agora Marca pressiona o Maringá Mas é uma meia pressão Deixando o Maringá Com a bosta de bola Até enquanto fica confortável Para perder esse lance Exatamente E fica bem clara A movimentação tática Do Atlético Nesse momento Parece que o Atlético Está jogando com três zagueiros Mas é porque o Julimar Ele veio para o jogo Para marcar o Marcos Vinícius Por isso ele cai por ali E o Esquivel Acaba fechando para o meio O Atlético não tenta Ou melhor Tenta não dar espaço Para o jogo do Maringá É isso aí Apertura do Maringá Pela direita Marcos Vinícius Cruzou o segundo atral E passou por todo mundo A jogada da bola aberta Pela canhota Teve desvio A lateral do gramado Manoal para o Maringá Pela ponta esquerda A pressão total é do Dogão Lateral pela canhota Mirandinha para a cobrança Tocou para trás Armou jogada Pela ponta esquerda Acabou em cima Preparou Com o Sardinho Dominou Pressionado Toca mais atrás Abre com o Vilar Vilar parou Pisou na bola Preparou Inverteu o lance Devolveu para a ponta esquerda Bola boa Com o Morelli É lance legal Morelli cruzou lá dentro da área Passa por todo mundo O cruzamento E se perde a linha de fundo Tem apenas Tiro de retorno Só um tiro de meta Marcar o árbitro Atenção ouvinte Banda B Se ligue no tempo 15 15 minutos De bola rolando 15 cravados Estamos vivendo O segundo tempo de partida Banda B E o placar Anote aí Placar da decisão Na Liga Arena 0 agregado 3 a 0 Furacão Campeão Estroque Pelo campeonato gaúcho O Grêmio faz 3 a 1 No Juventude E vai garantindo O título estadual Pelo campeonato Mato Grossense Semifinal Cuiabá vai vencendo Por 1 a 0 União Rondonópolis E garantindo A sua vaga na final Pelo campeonato Por Novo Cano 0 a 0 Para Esporte E Náutico Abraçando a galera Ligando a nossa live Do Youtube O Felipe O Aloysio E também O Henrique A galera Curtiu nossa live Lá no Youtube Youtube.com Arroba Banda B Oficial Rapaz Galera Está debatendo Participa você também Aqui na Rádio do Coração Marcelo Ortiz O narrador Que levanta a galera Decisão É na Banda B A Rádio do Coração Lá vem Maringá Pela meia esquerda Recolheu Girou Bateu Pro gol Subiu Demais Na bola Serginho De cara Pro gol Pegou embaixo Subiu demais E muda o Dogão Mais duas mudanças Na equipe do Dogão A primeira saída Do Marcos Vinícius 63 Para a entrada De Iago Santana 17 A outra mudança Saída do Bruno Lopes 9 Para a entrada Do Robertinho Com a 11 Tudo ou nada Claro Do Castilho Ele abre agora Ele faz o que fez Com o Mirandinha De um lado Agora ele faz Com o Iago Santana Do outro lado E deixa o Robertinho Com o Serginho Lá na frente Até porque O Bruno Não ganhou uma Do Thiago Do Thiago Helene Do Kaique Rocha No jogo Então ele prefere Jogadores mais rápidos Para tentar alguma coisa Mas o Atlético Controla o jogo Né Marcelo O Maringá Não chegou com perigo Até agora Nesse segundo tempo E aí vale Mais uma vez O elogio A linha de marcação Em especial Do Kaique e do Thiago O Thiago faz bom jogo Mas Kaique É um dos melhores Em campo na final Marcelo Fala o Cristian Tomeiro Explica o jogo Para você Vai mudar o furacão Vai mudar o Atlético Vai entrar Vão entrar Mattson e Mastriani Só esperando Para ver aqui Quem vai deixar o gramado Está saindo lá Do outro lado O Léo Godói A primeira mudança Para a entrada do Mattson Léo Godói com a 29 Saindo para a entrada De Mattson Com a 22 E agora O Gonzalo Mastriani Entrando na vaga De Pablo O artilheiro do Atlético O herói do título Com a 92 Saindo para a entrada De Gonzalo Mastriani Com a camisa 9 Para ser aplaudido O Pablo Justamente Olha aí A torcida vai levantando Sinta o som da galera Aplaudiu de pé Sobe o som da galera Aí Pablo, Pablo O herói do título E do campeonato Para o Atlético É bom lembrar Que eles já eram artilheiros Fez gol das duas decisões E sai ovacionado Pela galera Justamente Ah, justamente O Pablo é uma marca Do Atlético Esse Atlético Que cresceu Que explodiu Desde 2013 Desde, né Marcelo Desde aquela final De Copa do Brasil E aí seguindo Com todas as boas campanhas Libertadores Título da Sul-Americana Título da Copa do Brasil Outro da Sul-Americana Final de Libertadores O Pablo é protagonista A favor do Maringá Um abraço especial O técnico Subou o Carneiro Neto Valeu A Goianinha é gente boa O Goiano é gente nossa Gente da melhor qualidade Grande Goiano Um abraço para você Obrigado pelo carinho Audiência qualificada O Goiano também está ouvindo A banda B Bola aberta Pela meia-direita Recolheu Serginho Deu toque à frente Chega junto com ele Faz a falta Éric O árbitro parou Para marcar Falta Para o Dogão Pela meia-direita E agora o Dogão Que tinha pressa Espera Manda todo mundo Para a área Porque de repente É a chance do gol de honra Está esperando agora Quem sabe na bola parada O gol para diminuir O marcador aqui na arena Bola parada E o Serginho Para a cobrança Manda os zagueiros Para a área Ronald Carvalho Vilar e Tito Apesar do Vilar Ser o mais famoso O Ronald também Fez um baita campeonato É o mais fraquinho Mas o Ronald fez um baita campeonato Bola cruzada para a área Kaique Rocha Subiu bem no cabeceio Fez corte Meteu a lateral do gramado Manuel Marcar o árbitro Lateral pela ponta esquerda Lateral Cobrança rápida Vem para o jogo Zé Vitor Deu toque para trás Contocou com Morelli Morelli pela ponta esquerda Recolheu Parou Pisou na bola Protegeu Ligou para trás Devolveu Bola ali com o Serginho No grande círculo Serginho toca para o time do Maringá Que vem apertando 22 De bola rolando Vamos caminhando Da metade para frente Agora para o título do Atlético Vem cruzamento A boca do gol Cruzamento aberto Pela meia canhota Recolheu Fez a vida Zé Vitor Colocou para trás Mirandinha bateu Carimbou Bateu no Matos Sobrou Tentou cair Que protegeu Sai da meta o goleiro Tranquilo Bento Pratica firme Boa defesa E aí o Mirandinha caiu E saiu mancando ali Saiu sentindo o Mirandinha Certeza que seu time vai ganhar Certeza Certeza Mesmo só Coral Coral Compre toda a linha de tintas Coral na Big Cores Tintas Curitiba e São José dos Pinhais O telefone 3382-1864 Caminhando a 23 minutos De bala rolando E o Mirandinha ali se abaixou Agora para ver se tem condições Continua mancando Está com um jeitão que não vai Continua mancando ali O Mirandinha É Sentiu um pouco mais o Mirandinha Que entrou no segundo tempo Vamos ver agora A condição dele Está ali Está ali reclamando ainda De dores Mas Acho que já deu uma acertada Na passada E ele fez o Cuca ter que mexer Meteu ali o Matos Não vai dar uma segurada Porque o Godoy sai muito Exatamente, Marcelo É uma resposta do Cuca Isso mostra Mais uma vez Aquilo que a gente vem falando Desde o sábado passado O Cuca é um técnico pragmático O Atlético está bem Está marcando Pode fazer o terceiro Ele é A 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 Opa, agora voltamos, voltamos então explica aí para a gente, ministro. Então vamos lá, saindo o Christian número 88, entrando o Zapeli com a 10, era dúvida antes da partida, lembrando que o Zapeli sentiu problema estomacal durante a madrugada, agora entra nesse segundo tempo de jogo. Ok, Zapeli está no jogo, enquanto isso aperta mais uma vez o Maringá pela direita, campo exílio, 24, bola rolando 2 a 0, Atlético é campeão, Baranaense, vai tentar no meio da rua, vai fazer um golaço, a bola se perde ali de fundo, tira do goleiro agora, do meio da rua, o Robertinho meteu no ângulo direito, bateu ali naquele ferro de sustentação, atrás do gol, passou muito perto o lance, Jonathan. Passou muito perto, Marcelo, tirou com os olhos, nesse momento, o goleiro Bento, quase, quase o primeiro gol da equipe do Maringá, já mais as duas últimas alterações da equipe, a saída do Serginho com a 10 para a entrada do 19, Júlio Rodrigues, 19, Júlio Rodrigues, e já já mais uma alteração, o Nequeba, camiseta número 20, vai entrar na partida, nesse momento, para a saída do Morelli com a 5. É, então, tá aí, ó, vai definitivamente para o tudo ou nada, o Castilho mostra que tem coragem, pelo menos, né, não, engraçado que entraram dois iguais, né, dois com aquele cabelinho de... Ah, é verdade, né, eu não sabia quem era quem ali, mas... O Nequeba é o menorzinho, né, Marcelo, é bacana ver isso do Maringá. Lá vem o Atlético, hum, o Furacão perdeu a chance do terceiro gol, Cristiano. É, mas aí já ficou claro o que vai acontecer com o Maringá, o Atlético vai ter... Agora vai abrir a qualquer momento, né, e o Júlio Magno tá louco por fazer o dele na decisão. É, o Júlio Magno tá tendo uma atuação tática bem interessante, melhorou tecnicamente no segundo tempo, e agora com o Zabelli em campo, o Atlético vai poder fazer essa bola sair com qualidade cada vez mais rápido, e agora deu, o Thiago caiu, né. É, bola pra lateral porque caiu, o Thiago Heleno despencou ali, hein. Zabou, Zabou ali, o Thiago Heleno, jogo paralisado, o Caetano amarelo ali, parece ser pro camiseta número 19 da equipe do Maringá, se não tiver equivocado, pelo menos o árbitro assinalou ali. Foi, foi pro Júlio, né. Foi pro Júlio. Acabou de entrar no jogo, Júlio Rodrigo. É, o Júlio tomou um cartão amarelo e o Thiago Heleno vai ser atendido. Se ligue na Manabê todas as manhãs, às 5h às 8h da manhã, você acorda da notícia. Paulo Sérgio Debsi Júnior, Denise Melo e a melhor equipe de jornalismo do rádio. Jornal da Manabê. Vale a pena se ligar, Jornal da Manabê. Paulo Sérgio, Denise Melo e toda a equipe Manabê pra você. 26h30, o jogo tá parado por aqui, tá parado então, o Manabê está informando, se ligue no tempo. 26h30, o de bola rolando. Estamos no segundo tempo e o placar da decisão, anote aí. Na Liga Arena, Atlético, 2, Maringá, 0, agregado 3x0 por aqui, o campeão paranaense. Troque. Amanhã tem decisão no Campeonato Baiano, na Arena Forte Nova, às 4h da tarde tem Bahia e Vitória. Decisão também no Campeonato Carioca, aí é em 5h da tarde, Maracanã, Flamengo, Nova Iguaçu. Decisão no Campeonato Gaiano, Atlético Goianiense e Vila Nova. Abraçando a Nicole do Novo Mundo, o Celso do Chaxim e também o Henrique, lá de Mandirituba. A galera mandando mensagem, confirmando a audiência. 984-07-0550. Lembrando, tem dois presentes bacanas. Tem um balde de verniz anti-mosquito da Big Coristina Coral pra você e uma camisa social branca com golarinho italiano, presente da Veloante. Confirma a sua audiência e no final do balanço do jogo, tenha sorteio. Jota, Banda B, a Rádio do Coração. Um abraço, Roberto Caran, sempre brilhante. Caran escreveu aqui, ó. Fiquei sabendo que estarão lanchando no quiosque do gol de fundos do gol do Bosque. Relembrando grandes histórias da antiga baixada. Caju, exigente pra observação do menino Bento. Ao lado dele, Joaquim Américo, sem rusgas. E abençoando a sempre baixada, o capitão furacão Nilo Biazzetto, gritando pra respeitarem o general. E claro, Cicupira torcendo pelo amigo Cuca. E o Boluca dizendo, quem viver verá. Oh, cara, grandes lembranças, né, de grandes rubro-negros que com certeza lá em cima estão comemorando mais um título do furacão. Que legal. Caran, um grande abraço. Obrigado, seu brilhante, o nosso Roberto Caran. 28 e meio de bola rolando, o jogo tá parado por aqui. No centenário rubro-negro, nada melhor do que comemorar com o título. Alguns não gostam, chamam de ruralzão pra tentar desmerecer o paranaense, enfim. Mas é um título, é importante. É aquilo que a gente sempre fala, só não é importante pra quem não ganha, né? Exato, exato. É muito importante, né, veja, o Atlético tá ganhando o título, e ganhando o título com vitória dentro da arena, ganhando o título paranaense, o bicampeonato, duas campanhas, 34 jogos, uma derrota só nesses 34 jogos, em dois anos de campeonato paranaense, e ainda fazendo tudo isso no ano do seu centenário. É um título que esses jogadores vão levar, quem tá aqui no estádio vai carregar, é óbvio, é super importante. É assim, as coisas só são desimportantes pra quem não as tem, né? E às vezes é um pouco até de inveja, né? Quem não quer o sucesso dos outros, sabe? Quem não quer que os outros também brilhem, agora o Júlio veio pra brigar, hein? E olha que ele já tem cartão, né? É, o Júlio veio pra tumultar, olha gente aí. Aí vai pra rua, vai dizer que ele não contou com a sorte, né? Mas, que ele pediu pra ter a expulsão agora, pediu, né? Bola aberta pela direita, lá vem Negueba, pela minha direita, recolheu, faz a fida pro time do Maringado, eu toque a frente, abriu na ponta, pela direita, acabou em cima, jogada é boa, preparou no fundo, o Robertinho cruzou, na boca do gol, de cabeça do Zé Vitor. A bola se perdeu, no cabeceio ali no fundo, só tiro de meta aí, Jonathan. Tá o cruzamento do Robertinho ali pelo setor direito, a cabeçada do Zé Vitor pela linha de fundo, quase, quase, pro gol do Dogal aqui na arena, segue Furacão vencendo 2 a 0. A Raiz segue, portaria remota, traz segurança pra você, pra sua família, e uma bela redução de custos do seu condomínio. Faz o seguinte, agenda uma visita aí com a equipe da Raiz segue, raiz segue.com.br, o Ligue 3494747. Comandando a emoção do futebol, essa é a banda meia, rágua do coração, passamos a marca de 30 de bala, rolando a posse de bola pela minha direita, recolheu o Canóbio, dominou, invadiu, preparou, soltou pra trás, abriu, girou, Julimar vai fazer o dele, defendeu o Deimison! Deimison agora faz uma bela defesa, Vinícius! Uma jogadaça do Canóbio, ele invadiu a hora em alta velocidade, tocou pro Julimar, fez o corte, puxou pra esquerda, perdeu um pouco do equilíbrio, chutou pra grande defesa do Deimison, que salva o Dogão de levar o terceiro. É, rapaz! Tem emoção no jogo, sim, até o final. E o Deimison fez uma boa defesa agora. Bola aberta pela esquerda, Virandinha preparou, tabelou, soltou pra trás, armou pela minha direita, que é um exílio, tentou chegar no segundo, dividiu, Negueba sobra, na minha direita, Negueba fez a finta, deu toque mais atrás, esticou demais a bola, Thiago Heleno! O Tito esticou a bola, hoje não tem brincadeira com o General, hein? Agora, Marcelo, essa alteração, essas alterações do Jorge Castilho, fizeram o jogo ficar eletrizante nessa reta final. Não vai mudar a história do jogo, o título do Atlético também não vai ser alterado. Só que assim, agora vai ser uma trocação, o Maringá pressionando e o Atlético com muito espaço pra contra-atacar. No lance anterior, o Canob e o Mastriano eram dois contra dois. É verdade. Bola aberta pela canhota, Zé Vitor fez a finta no primeiro, no segundo, dividiu, falta de Eric em cima dele, subiu o cartão. Cartão pro camis... Eric 26 amarelado, a foto em cima do Zé Vitor. Cartão amarelo, conheça a Via Luante, moda masculina que trabalha com o melhor da moda tradicional, esportiva, casual e criativa. Quer andar elegante na moda? Via Luante, dois endereços, Shopping Água Verde e também Rua Estados Unidos, no Bacaxeri. Via Luante tá sorteando hoje uma camisa social branca, colarinho italiano, hein? Pra concorrer, manda um WhatsApp pra gente também ao balde de verniz, coral, anti-mosquito, presentaço da Big Cores Tintas. Bola aberta pela direita, lá vem o jogo, apertou pela meia-direita, a cama em cima, o Robertinho tocou pra trás, abriu o toque de bola, devolveu mais atrás, ainda tem quebra, inverteu o lance, arma jogada pela ponta esquerda, Rodrigo vem buscar na intermediária, busca o ataque agora pela ponta esquerda, soltou, jogada pra Ronald, Ronald cruzou a meia-altura, fecha bem a porta, aliviou o perigo, fez o corte, tirou, aliviou, recomeçou, conta da Kaique, Kaique faz o lançamento, Kaique Rocha, buscou o Canóbio, Canóbio tenta, divide, luta, ganha, a torcida gosta desse espírito do Canóbio, que está com ela, Canóbio, fez a fita, faz o giro, sai da marcação, preparou, ligou mais atrás, ainda sofreu falta, hein? O Arthur vai pra lá pra marcar a falta, o homem sobe o cartão pro Ronald, não, né Vinícius? Não, ficou apenas na bronca, o próprio Ronald pediu desculpa ali pro Canóbio, segue o jogo. Agora, Canóbio fazer gol não é o dele, mas que ele luta o jogo inteiro, luta, hein? E a torcida adora, né Marcelo? A torcida gosta muito desse sentido, tanto que muita gente fala que o Canóbio poderia virar um meio campista, alguma coisa assim, eu não acho, porque ele longe do gol também não rende, é só lembrar como ele foi mal de ala, mas ele é um cara útil, e aí vai pra aquela ideia, a gente falou antes do jogo, né Marcelo? De você jogar com três atacantes. É, bola aberta, pela direita, recolheu o Negé, vai ter uma vacina, Thiago Heleno ganhou do Negé, vai ter uma torcida, vai loucura com o general, que é outro que cresce em jogo decisivo, né Cris? No 4-4-2, né? É. Tem como dar pra jogar? Decisão é com ele, Thiago Heleno, hein? Bola aberta, pela direita, vem cruzamento na área, cruzamento na primeira trave, desvio do cabeceio, passou por todo mundo, a bola sobra pela ponta esquerda, lateral pro Maringá, que mete pressão, aos 33 e meio de bala rolando, certeza que seu time vai ganhar, certeza, certeza mesmo, só Coral, com o brito da linha de tintas, Coral na Big Coristinas, Curitiba, São José, dos Pinhais, 3-3-8-2-18-64. Show de bola, um show de futebol pra você, bola pela canhota, num dois, bola dividida, espirrada pela ponta esquerda, Iago deixou passar, porque sobrou lateral, pro time do Maringá, pela ponta esquerda, Iago Santana pra bola, Maringá tenta descontar agora, e é o Kukabon reverso agora, né? Que vai tentar o lateral pra dentro da área, o Rodrigo pro Maringá, cruzou na primeira trave, só tem que ver se é lindo ali, é, 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 minutos do segundo tempo, a bola vai rolando lá na, na Liga Arena, por enquanto, Atlético, Atlético vai vencendo o Maringá por 2 a 0 no segundo tempo, a gente tá tentando reestabelecer a conexão lá com a Liga Arena, olha que sim, né Marcelo? Opa! Voltamos aqui então, com o escanteio pro Maringá, e a torcida cantando tirada. Não gostou dessa tirada, né, de bola do Chago Heleno ali, ele deve ter dado uma gritada também, ali no... Não tá bom, né? Escanteio marcado, todo mundo pra área, escanteio pro time do Maringá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, agora, oito jogadores do Maringá na área, pressionando, tentando fazer o gol de honra, escanteio marcado, na primeira trave, sai da meta, o goleiro deu um tapa nela, Bento afastou o pedido, tirou da área, abalçou o bloco da direita, e tomou o cruzamento, pra boca do gol, sai Bento! Lá em cima é dele, Bento pratica a grande defesa, e arma contra o ataque, soltou pra Canobio, chega Canobio, chega junto com ele. Antecipa, divide, recuo de bola, sai da meta, goleiro, Davidson pra recomeçar o gol, com toda a tranquilidade do mundo, pela direita, Câmara de retaguarda, 35 mil de bola rolando, bola aberta, para a esquerda, Câmara de retaguarda, Rame Rodrigo, preparou Rodrigo, lança a frente, abriu pela ponta esquerda, solta a bola com o Mirandinha, Mirandinha, fechou o bloco, saiu bem da marcação, preparou, inverteu o lance, soltou pra direita, Câmara em cima, toca a bola com o Zé Vitor, Zé Vitor prepara, devolve pra ponta canhota, solta a bola, abriu com o Ronald, 4, 4, 4, 4 vezes, vento, é pra comemorar como gol, que goleiro é esse, é um gigante, Jonathan Mendes. Não é à toa que é goleiro de seleção brasileira, foram 4, 4 intervenções do goleiro atleticano, impedindo o único, o primeiro gol da equipe do Maringá, nesse momento, sentindo no gramado, o goleirão, além do atlete, o goleiro de seleção brasileira. Olha, cena de cinema, Marcelo, perdão. Perdão, Cristian, mas eu ia dizer, foi saindo, diferente daquela sequência do Rodolfo Rodrigues. Sim, sim. Mas tão impressionante quanto, Cristian. Sim, porque há toda uma explosão física, né, Marcelo? Porque não é, é óbvio, aquela do Rodolfo Rodrigues foi espetacular, a gente tá falando de uma série de defesas do Rodolfo, de um Santos e América na Vila Belmiro, Santos e América de Rio Preto, e na Vila Belmiro em 84. Só que lá naquele momento, era o Rodolfo pegando embaixo, em cima, no lado, bola média, bola alta. Agora não, o Bento sai, em todos os lances, ele é obrigado a se deslocar, e aí não é deslocar de um lado pro outro, é ir pra frente. É uma defesa progressiva, digamos assim, cena de cinema, essa defesa do Bento. ele começa quase dentro do gol, vai pra pequena área, no meio da área, e no pico da área, quase saindo. Impressionante, tanto que ele saiu, sentiu, mas já levantou, já tá legal, goleiro de seleção brasileira, com todos os méritos. Na banda B, de segunda, sexta-feira, das 11 horas da manhã, até 1 da tarde, tem programa Roberto Insa, Alegria está no ar. Roberto Insa, Alegria está no ar. Alegria está no ar, com o Insa tem o pitch, e as fofocas, os fuchicos do pitch, hein? Vale a pena se ligar, tem o Jonathan Skrock, tem o Cris, o nosso queixada, tem a equipe de jornalismo, de esporte, com o Roberto Insa, e ao meio-dia, tem Luiz Carlos Martins, e o momento de oração, vale a pena se ligar, na banda B, liderança, audiência, que mais cresce só da banda B, 25 anos com você, bola aberta pela ponta esquerda, armojornada, preparou-se, mandou-se para o ataque do Maringá, pela ponta canhota, recolheu o Mirandinha, fechou para o meu, chega junto com ele, divide o Mattson, ganha legal, protege, fez a pinta, dominou, olhou para a área, preparou, fez o giro, bateu, cruzado, deu toque a frente, sai a lateral do gramado, Manoão, marcar o ataque lateral pela Caim, atacou, não vai mudar o furacão. Vai mexer o Atlético, entrando Alex Santana e Hugo Moura, vamos ver quem vai deixar o gramado, Canóbio será um deles, saindo para a entrada do Alex Santana, Canóbio que é o 14, Alex Santana 80 entrando, e agora Hugo Moura 17, quem sai é o Eric 26, Hugo Moura número 17, entrando na vaga de Eric com a 26. E aí, Cristian? É, o Eric hoje foi muito mais um jogador pro time do que para parecer, ele foi discreto, mas ele não viu o Rodrigo jogando. Em momento algum do que o Rodrigo jogou. Exatamente, mais duas vestidas, entra o Atlético Santana no local. A gente já falou que é isso aqui, é, a gente já falou, rapaz. O Andabê sempre informa antes, você viu só? O Andabê informa antes, então já está informado. E, Marcelo, em relação ao Canóbio é aquela coisa, o Canóbio, com a bola no pé, ele vai bem até entrar na área, chutar não é o negócio dele, por senão ele pode pedir o dinheiro de volta do tal treinador de finalização, que ele treinou nas férias. E lá vem o jogo, o Maringá dominou, ganhou do meio da rua, Iago bateu pro gol, Bento de novo, Cristiano. E vai entrar, entra o Alex Santana e o Hugo Moura ali, pra um controle dessa reta final de jogo. Olha, me arrisco a dizer, Marcelo, a defesa do Bento foi mais comemorada que os gols do Pablo e do Fernandinho. Eu não sei o que que você, você na emoção, mas a minha sensação, que o estádio comemorou mais as defesas do Bento. Eu também tive essa impressão, viu, porque foi impressionante, diferente de tudo, né? Marcelo, que o Bento se atirou no gramado e foi nos pés do jogador do Maringá, meu Deus, a torcida, foi a loucura. Que coisa, hein? Realmente, mas foi, que defesa extraordinária. Um abraço especial pro nosso amigo também, Eliseu. Alô, Eliseu! Tô na equipe do Luto Canaã. O Eliseu tá ligado da Banda B, gostando da transmissão, é torcedor para a vista, esperando o Tricolor da Vila a partir de maio, né, Eliseu? Um grande abraço e a Banda B, acompanhando tudo. Chamou, falou. Temos público. Vamos lá, então. 37.758 pessoas presentes aqui na Liga Arena, já já confirma a renda. 1.368.240 reais. 1.368.240? Isto. Tá. Pra 37.758 público total, apertando o Atlético pela canhota, vem Grosamento Brária, forte demais, passou por todo mundo. Recuperação com viradinha, protegeu e sai pro jogo. Quase 40 mil, imaginando, Christian, que aqui do nosso lado esquerdo, pra torcida do Maringá, acho que lotadinho que caberia umas 2 mil, né? E tem ali o que, um 500, se tanto? Isso. Então, tira aqui, coloca aqui, né? Não tira, coloca mais 1.500, seria um 39, tinha espaço no máximo pra mais uns mil atleticanos, um pouquinho mais que isso. Tem alguma coisa na reta ali de espaço. Ali na Getúlio Vargas, né? É, na Getúlio Vargas, uma coisinha ali de espaço. Mas tem muita gente no estádio, um ótimo público. E aí você pensa, Marcelo, o estádio, a torcida nesse embalo, nesse espírito, se eu não me engano, o primeiro adversário da parte de cima da tabela que o Atlético enfrenta aqui é o Flamengo, se eu não me engano. Ou o Atlético, ou o Flamengo, ou o Internacional. Tanto uma torcida quanto outra vão notar o espaço. E aí a gente vai ter 40 mil pessoas na arena, podemos ter aí uma média muito boa do Atlético, principalmente pensando em ocupação, né? Que aí passaria de 90%. É verdade. Marcelo, só confirmando, o recorde de público do Atlético neste ano, o anterior tinha sido de 35.268 contra o operário. Esse supera. E só pra trazer mais uma informação, esse é o Paranense, que o Atlético tem a maior média de público de sua história. Perfeito. Detalhes o nosso Vinícius Mitenguro, também brilhante, repórter da Banda B, cada vez mais forte. Subiu a amarelinha aí. Amarelo pro Zé Vitor. Zé Vitor da equipe Tomaningá. Valeu, obrigado, Jonathan. E confirmando, Marcelo, no outro domingo, dia 21, dia de Tiradentes, Atlético e Inter, é o primeiro jogo assim, com potencial pro lado visitante tá lotado também. Ah, perfeito. É o feriado de domingo, então, né? Feriado de domingo, já diria o Sebastião. Placilite. Placilite, tubos, conexões e acessórios. Placilite é sua escolha inteligente, em PVC. Placilite é 10! Bola aberta, pela direita. Lançamento cumprido, apelo time rubro-negro, pela direita. Vamos à marca de 43, o furacão, o caminhão, fazendo uma festa bonita. Sinta o grissom da galera aí, rubro-negra, torcidos fanáticos, levanta o estádio, perde o caldeirão. É, a batucada voltou, e voltou com força total. Estamos à marca de 43 minutos, de bala rolando a festa rubro-negra, busca o ataque, Atlético, o Arto parou, marcou falta de ataque, subiu o cartão ali pro Alex. Subiu o cartão pro Alex Santana, depois de falta cometida, em cima do número 8, Rodrigo. Valeu. Alex também, toma um cartãozinho amarelo, reta final, o jogo distribui, cartão tá acabando o jogo, 43 de bola rolando, apertando o time no Maringá, pela direita, acaba em cima, bola com o Robertinho, cortou pro meio, fez a finta, dois a sua marcação, ele faz o giro, sai com ela, preparou o Robertinho, abre o leque, solta a frente pra Nogueba, Nogueba, pela direita, cortou pro meio, Maringá tenta até o final, mas nessa reta final, Bento brilhou, pra segurar o placar de 2x0, a favor do Atlético, e não toma gol em decisão, bola de primeira, deu um toque de primeira, bonito agora, deu um toque de letra, abriu mais atrás, é Vitor, o Jameson coloca no seu membro do jogo, 44, ó o toque, escroque, chega no mais a 44, e aí a reta final do jogo, e o título do furacão da baixada, bola aberta, na meia direita, escapuleu, agora não teve, domina o ataque, Thiago Santana, bobeou, perdeu o lance, a bola sobra mais atrás ainda, 44, gravado de bola rolando, um minuto pra terminar o espetáculo, ou teremos acréscimos, bola aberta pela ponta esquerda, apertou o Maringá, pela canhota, acabou em cima, dominou o Rodrigo, parou, pisou na bola, preparou, inverteu o lance, soltou pra meia canhota, subiu bem no cabeceio, fecha a porta, tirou da área, afastou o Julimar, recomeçou o jogo, mas tirou o toque mais atrás, abriu o Zaperi, Zaperi, bom lançamento, meteu três dedos aí, abriu pra bola na esquerda, bola, boa chance do time rubro negro, que vai até o final, aí o terceiro gol, vem cruzamento pra área, da tabela, Zaperi, fez a finta, dominou, fecha a porta, alivia o perigo, tira o time do Maringá, no contra-ataque, bola aberta pela direita, com o Negueba, fez a finta, abriu, jogada bem pela direita, se mandou pela ponta, canhota passou, pediu, recolheu, recebeu o Julio, fechou pro meio, ganhou, e bateu o Julio, bateu pro gol, Bento! De novo o Bento, em dois tempos, grande defesa. Agora há pouquinho, de cartão amarelo. Já informamos também, cartão amarelo do Alex Santana, você viu só? E no lance anterior, jogado, o ataque saiu lá na defesa, ganhou o Ronald, soltou na frente, por isso que eu falei, saquei de bom. Mais cinco. Ah, valeu, muito obrigado. Vamos até a marca de 50, bola aberta pela mão direita, camão em vivo, abriu o Alex Santana, dali bateu, brugou e meteu na galera, se empolgou agora, hein, Vinícius? É, o Alex Santana, do jeito que ele gosta, recebeu, finalizou a entrada da área, porém pegou muito embaixo da bola, ela subiu demais, e o Demison já cobrou o tiro de meta. Muito bom jogo aí, Marcelo, muito bom jogo, alternativas, times querendo atacar, o Atlético é melhor, e por isso vence a campeão, mas um jogo muito legal na arena, um jogo bacana, para ser o desfecho desse campeonato paranaense que homenageia o Gil Rocha. É isso aí, festa da galera, você está no estádio, junto com a banda Bessita, o clima aí. A torcida canta, vibra, e já tem Sul-Americana, terça-feira, é isso, Vinícius? É isso aí, confronto contra o Raios, Juliano, time da Venezuela, terça-feira, às nove e meia, de novo aqui na Liga Arena. E de novo, com a banda B na parada, trazendo esse show de transmissão para você, 46, vamos até 50, e a bola é rubro-negra, pela meia-esquerda, cama de retaguarda, faz a pinta, dominou, girou, deu toque do limar, deu toque à frente, abre Fernandinho, no grande círculo, Fernandinho vai fazer o lançamento, cutucou para a direita, cama ofensivo, toca a bola com Alex Santana, preparou Alex Santana, dois a marcação, Alex parou, pisou na bola, dominou, tocou para trás, devolveu na intermediária, solta a bola com o Gomorra, preparou, dali bateu, brugou a bola espirrada, se perda de fundo, escanteio marcado, o Furacão vai tentar até o final, hein, Vinícius? O Furacão vai ter um escanteio do lado esquerdo, Bruno Zappelli indo para a cobrança, Alex Santana tentou a finalização, a defesa desviou, o argentino indo fazer a cobrança. 46 e meio, e agora o Bruno Zappelli não tem pressa nenhum, o garoto, para fazer a cobrança desse canteio do Furacão, o clube atlético paranaense, chega ao seu centenário como campeão, e a camisa rubro-negra só se veste por amor, e com amor a torcida canta, vibra, comemora, o Atlético é o campeão paranaense, 47, bola pela ponta esquerda, para, domina, prepara, vem cruzamento para a área, cruzamento aberto, subiu no cabeceio, fecha a porta, fez o corte, tirou o perigo na primeira, cortou Zé Vitor na segunda, bola sobrou pela direita, acabou o enzigo, abriu o Alex Santana, toca para trás, revolve, tranquiliza tudo o Fernandinho, abre com o Thiago Eneno, Thiago Eneno na parada, devolveu para o Fernandinho, rola a bola, toca o time rubro-negro, abre, Fernandinho, vai tentar abrir a defensiva agora do Maringá, recua a bola, recomeçando, Thiago Eneno deixou passar, Bento sai da meta, a Raizseg portaria remota, traz segurança para você, para a sua família, com uma bela redução de custos do seu condomínio, então agende uma visita com a equipe da Raizseg, raizseg.com.br, o Ligue 3494747, Oi, oi, Banda B, Oi, oi, para você ligado aqui na Banda B, tem mais futebol, com o primeiro lançamento cobrido, Alex Santana, sai o goleiro, toca para trás, Mastriani, tem o dele, Mastriani, é rede, é campeão, gol, gol, o ombro negro, é dele, artilheiro, matador, Mastriani, Mastriani marca para o furacão, no apagar das luzes, há tempo sempre para o artilheiro, no final do jogo, há tempo sempre para o artilheiro, o furacão, vai chegando a mais um título, e esse com a importância fantástica na história, o clube atlético paranaense, é campeão em seu centenário, o clube atlético paranaense, de uma revolução nos últimos 30 anos, tem um nome, e o nome está aqui escrito em letras douradas, estádio, Mário Celso Medaglia, tem Mastriani, artilheiro, ele é matador, Mastriani faltava o gol do artilheiro para fechar o jogo, na marca de 48, 48, reta final do jogo, Mastriani, do jeito que ele gosta, de cara para o gol, só estão fazendo os do Maringá, Mastriani, parabéns, torcedor rubro negro, comemore, esse sorriso é seu, esta festa é merecida, por um clube vitorioso, o clube atlético paranaense, vencedor, vitorioso, e de uma vitória maiúscula, aos 48, ele escreve no placar da arena, Atletico, 1, 2, 3, Maringá, 0, no agregado, 4 a 0, termina o jogo, e o furacão, é campeão paranaense, parabéns, nação rubro negra, clube atlético paranaense, é um clube centenário, e nos 100 anos, comemora com o título, e a camisa rubro negra, só se veste por amor, a camisa rubro negra, é honrada nesse momento, de toda uma história, o bandeirão sobe, contando essa história, do clube atlético paranaense, de um centenário, de grandes craques, de grandes dirigentes, mas especialmente, de uma torcida, apaixonada, o clube atlético paranaense, é campeão paranaense, no centenário, o troféu, Gil Rocha, jornalista querido, jornalista que já deixa a saudade, é, vai ser levantado, pelo capitão Thiago Eleno, e pelos atletas, de um clube centenário, e campeão, Christian Toledo, uma conquista, merecidíssima, daquele, que é o melhor time, do estado do Paraná, e que vem, nos últimos, 30 anos, construindo, uma hegemonia, o atlético, vem, ano após ano, confirmando, o seu domínio, e até, o ampliando, como, a gente pode ver, claramente, nos últimos, seis anos, conquista, merecida, abrilhantada, por um Maringá, corajoso, que fez, uma campanha, excepcional, mas, com a capacidade, de investimento, com o talento, em campo, e com um time, que passou, a ter mais organização, após a troca, de comando técnico, o título, é absolutamente, merecido, e terminou, do melhor jeito, possível, Marcelo, o atlético, fez um gol, no primeiro tempo, um gol no final, no primeiro tempo, e um gol, no último lance, do jogo, para coroar, essa conquista, do bicampeonato, paranaense, ressalto, mais uma vez, o atlético, ganhou, dois campeonatos, paranaenses, jogando, 34 partidas, e perdendo, apenas, um jogo, Marcelo Ortiz, parabéns, ao furacão, a festa atleticana, e você está vendo, tudo aí Vinícius, é uma festa linda, Marcelo, a torcida do Atlético, canta mais do que nunca, aqui na Liga Arena, uma festa linda, com bandeira, com cantos, e aqui, enquanto preparam a estrutura, da cerimônia, os jogadores se abraçam, comemoram demais, todos os atletas, atleticanos do gramado, é muita festa, é um clima realmente, sensacional, aqui na Liga Arena, que recebeu um público, fantástico, para consagrar o Atlético, bicampeão paranaense, os jogadores do Maringá, também cumprimentam, os atletas do Atlético, momento, de bastante respeito, entre os jogadores, o Maringá, que também fez uma campanha, histórica nessa temporada, mas é o Atlético, Marcelo, que diante do seu torcedor, comemora, mais uma taça, do campeão paranaense, é, mais uma vez, o Atlético campeão, bicampeão paranaense, vai erguer o troféu, Gil Rocha, merecidamente, os jogadores do Atlético, comemoram bastante, como toda a sua torcida, ninguém arreda a pé, porque a festa é rubro-negra, mas também, a se dizer, Jonathan Mendes, tem que ser honrada, essa festa, para o Maringá, pelo vice-campeonato, jogou muito o campeonato, hein, e daqui a pouco, Jonathan Mendes, vem do gramado, também, para falar para a gente, Marcelo, depois do terceiro gol, ali do Atlético, todos os jogadores, fizeram questão, de vir comemorar, com a torcida, o Mastriani já virou, veio direto, para onde a gente estava, aqui na imprensa, para comemorar, junto com os torcedores, daí já chegou, os demais atletas, muita comemoração, os jogadores do Atlético, entendendo, a importância, da torcida do Atlético, para essa conquista, e da forma que foi, né Marcelo, tem uma, tem uma guinada do Atlético, quando há troca de treinador, e, e nesse momento, quando acontece, essa conquista, há um impacto, direto da torcida, o jogo contra o Londrina, da estreia do Cuca, Marcelo, é também o primeiro, de uma série de jogos, com mais, de 30 mil, torcedores, mais de 30 mil, torcedores, aqui, no estádio, Mário Celso Petralhi, então a torcida, é claro, tem fundamental importância, na conquista, e ninguém, arreda o pé do estádio, né Marcelo, todo mundo quer, ver essa taça, porque é um título, em casa, no ano do centenário, é verdade, é uma festa bonita, e a primeira festa, que acontece nesse estádio, com o novo nome, Mário Celso Petralhi, exatamente, a mudança, foi aí, há pouco mais, de um mês, ou até, um pouco menos, faz, talvez, menos de um mês, mas, no início de abril, ainda, foi numa semana, antes do aniversário, do Atlético, que houve a confirmação, da mudança, e agora, o Atlético, comemora, essa conquista, uma conquista, que é bonita, gente, não adianta, é muito bacana, e olha, quero fazer, alguns elogios, ah não, o pessoal está montando ali, vamos ver, aquela festa toda, de papel picado, aqui, viu Marcelo, vai ser, é, pelo jeito, né, eu ia falar, que era o espaço, para os fotógrafos, mas não, é o pessoal, que está montando ali, os, os, os canhões, de papel picado, é bacana Marcelo, eu acho que, o Atlético, merece essa conquista, o torcedor, merece que a festa, seja bonita, e muito legal, o campeonato, Paranense, foi um campeonato, de boa qualidade, terminou, com um grande jogo, grande jogo, essa final, e mais do que isso, né, termina, com esse nome, que foi dado, ao troféu, que é uma homenagem, e, acaba sendo, Marcelo, também uma homenagem, a todos, nós que, exercemos esse ofício, de falar sobre futebol, para o torcedor, mas em especial, para aquele, que foi, a nossa marca, no jornalismo Paranaense, o Thiago Heleno, no final, pegou no finalzinho, só, momento como eu disse, momento como eu disse, é, daqui a pouco, o Vinícius, e o Jonathan, lá embaixo, também vão tentar, primeiro, vai ter toda a entrega, do troféu, a festa, né, do time campeão, e o Thiago Heleno, de volta, que está na história, do Atlético, o general, levanta mais um troféu, Ingrid, impressionante, a identificação, do Thiago, né, sendo esse jogador, não curitibano, né, Marcelo, que está falando do Bento, que é daqui, do Pablo, que é daqui, o Fernandinho, que não é curitibano, mas é paranaense, o Thiago vem, né, de um histórico, em outros grandes clubes brasileiros, né, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, mas ele, se transforma no general, aqui, no Atlético, e sendo o general, ele vai sempre levando o time, nas partidas mais decisivas, e o que você falou, né, Marcelo, como cresce, o Thiago Heleno, na hora da verdade, fez um belíssimo jogo, é que o Kaique jogou demais, o Kaique foi espetacular no jogo, mas o Thiago fez um grande jogo também, um dos destaques desse jogo, que tem vários personagens, mas certamente, é, personagens que vão, e estão escrevendo o seu nome na história do clube, Pabllo, Fernandinho, e Pé, e Thiago Heleno, e Thiago Heleno, né, que já tem seu nome escrito, para a torcida rubro-negra, nesse momento, a Federação Paranaense, de futebol, vai colocando ali, já o tablado está pronto, e colocando o troféu de campeão, o troféu de um Rocha, vai trazer o troféu de vice-campeão, jogadores do Maringá, também não arredam pé, e pelo que eu percebo aqui, Jonathan e Vinícius, tem uma visão melhor aí, de baixo, no geral, mas pouquíssima gente foi embora, grande, grande maioria mesmo, continua, inclusive de torcedores do Maringá, e respeito, a campanha do time, né? Ah não, com certeza, Marcelo, a torcida seguiu aqui, já esperando a cerimônia, né, o título já estava bem encaminhado, durante, a torcida ficou realmente agora, para ter, essa consagração, com o levantamento da taça, então a torcida permaneceu, temos todos aqui, perto desses 37 mil, que vieram para a arena, permaneceram, nessa sequência, na cerimônia. É isso aí, e assim, e dessa forma, eu vou dizer uma coisa, hein, Cristian, estava olhando, os dois troféus, são lindos, hein? Pois é. O de campeão e o de vice, pelo menos aqui, a distância é muito parecida, só que claro, prateada e verde dourado, mas, muito bonito também, isso é muito legal, né? É, até para nós aqui, eles, assim, eu já estou com a visão, meio derrubada, para mim, eles são até iguais, né? a impressão que dá, que só muda, como eu disse, a bola, que é dourada de uma, e prateada do outro. A bola, a altura parece igual, inclusive, né? O troféu, a esquerda da gente aqui, a esquerda das cabines, é o de prata, e o da direita é o de ouro, que é o título campeão, estou chegando as medalhas ali agora, e a primeira entrega do presidente Hélio Puro e Filho é para o quarteto de arbitragem. A gente reclamou e acho que é relevante lembrar, houve erro de protocolo, mais uma vez, Lucas Paulo Torezin, mas em termos de arbitragem, foi uma arbitragem excelente. Verdade, tecnicamente bem, né? Não apareceu no jogo todos os lances afetados com correção. Atenção isso para o Lucas, porque ele é o cara que a federação está apostando para ser o principal árbitro do estado. É verdade. Lucas Paulo Torezin, o árbitro dessa decisão, mostra, e tem qualidade para isso, no jogo anterior, o Selmo Pedro dos Anjos dessa, diga-se de passagem, o Selmo também muito bem, né, Cristiano? Um jogo mais difícil, mais complicado para ele, e ele foi muito bem. É questão de opinião, mas eu acho que o Selmo pode estar exatamente nesse mesmo nível, né? Ah, sim, mas eu acho que o Lucas é até mais jovem, o Jonathan pode até confirmar isso para a gente, que ele tem esses dados mais à mão, mas eu acho que é uma boa notícia, Marcelo, porque a gente viveu anos e anos e anos, eu que trabalho desde 96, desses 28, pelo menos uns 25 anos, em que só se reclamava de arbitragem. Nem quando o Oscar Roberto de Godói veio para o Paraná a pitar, não deixavam de reclamar. Agora não, agora a arbitragem paranaense conseguiu dar conta, o Adriano Emilio Sheffs, que foi muito importante numa transição, em que foi um dado período em que só ele captava atletiva, né, Marcelo? Só o Emilio Sheffs captava, e agora a gente vê o Selmo e o Torezinho aparecendo com destaque, e agora está aparecendo todo mundo ali, apareceu agora o menino Gabriel, o goleiro, né, Benítez, somos estrangeiros, coitado, Benítez Coejo, o Gamarra, e o Pedro Henrique também ali, e o Diório, todo mundo ali para receber as suas medalhas, o zagueiro Marcão também acaba de descer para receber também a sua medalha. Nessa hora todo mundo tem a ganhar, né, Marcelo? É verdade, mas todo mundo realmente merece muito, e tem a sua parcela, né? E, aliás, o Atlético de Paulo, o Gabriel, que apareceu ali, tem o Miguel, o que é goleiro de seleção, está muito bem servido, chama ou falou? Aproveitar que, enquanto estão aguardando, para a premiação, entrevistar um torcedor aqui, seu nome? Paulo. Paulo, fala de onde? Do celular de Alto Boqueirão. Obrigado aqui na Banda B, a respeito, qual a importância desse título do centenário para o Atlético de Lisboa? É, importante começar com o pé direito, né, acho que com o título já no começo do ano, já para comemorar o centenário é muito bom, mas acho que tem o voo muito mais alto aí, no Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, coisa assim. Foi primordial essa mudança do Osório apresentado do Pico, agora? Cara, isso daí era para ter acontecido no ano passado, né, se acontecesse no ano passado, acho que nós estaríamos na Libertadores, né. Aí está o Marcelo Palavras, do torcedor atleticano aqui na Banda B. Valeu, é isso aí, vale a festa, Rubro Negra, estou vendo aqui crianças, né, comemorando, eu vou dizer assim, não vai lembrar, mas aí o pai, hoje em dia, é fácil tirar foto, antigamente era difícil tirar uma foto, hoje em dia está muito fácil, vai mostrar, ó, a pai mostra aí, ó. Marcelo, olha que bacana, vai ver ali o corredor, dos jogadores do Atlético, aplaudindo os jogadores do Maringá. Muito bom, hein, e justíssimo, né? Justíssimo. Que jogo, primeiro jogo muito, muito bom, mas mais truncado, porque o Atlético resolveu truncar o jogo, mas não desleal, truncado, mas não desleal. E o segundo jogo, hein, Cris, que jogasse, porque os dois, você dizia, os dois procuraram o resultado, então, um jogo digno desse, e olha que não é toda decisão que tem jogo assim, né? É, não, foi jogo muito bom de verdade, e assim, essa é uma tradição do futebol europeu, há um respeito entre os jogadores, entre os clubes, nesse ponto. Aqui ainda existe muita, é, muita, muita, é, muita mesquinharia, às vezes, mas essa postura que o Atlético tem, fazendo o corredor, aplaudindo os jogadores do Maringá, que vão começar daqui a alguns instantes a receber suas taças, é, suas taças, perdão, suas medalhas e a taça de vice-campeão, é uma cena muito bacana, acho muito justo, e o Maringá é merecedor, e o Atlético mostra uma postura muito nobre, nesse tipo de situação. Marcelo, inclusive no ano passado, quando o UFC Cascavel também foi vice-campeão aqui na arena, houve esse mesmo protocolo dos jogadores atleticos. Olha só, está acontecendo isso agora. Agora sim, e agora os jogadores 1x1 vão passando por ali, para receber o seu troféu, chegou por ali primeiro o Robertinho, e os torcedores também aplaudam, Marcelo. E o legal é isso, né, o aplauso, o público, 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 7 horas e 9 minutos, aqui na banda B, 7 e 9, campeonato paranaense, chega ao fim, nessa tarde de sábado, o Atlético venceu o Maringá por 3 a 0, na Liga Arena, e conquista o bicampeonato paranaense, de 2024, o Atlético campeão da Troféu de Rocha, a campanha do Furacão, 17 jogos, 12 vitórias, 4 empates, e apenas 1 derrota, o Furacão marcou 30 gols, é o melhor ataque da competição, e sofreu 7, a melhor defesa, e Pablo e Mastrelli são os artilheiros do Furacão, Pablo com 7, e Mastrelli com 4 gols, Marcelo Ortiz. É isso aí, e realmente uma festa bonita, jogadores do Maringá recebendo suas medalhas, diga lá. O que a gente está ouvindo aqui é a Ana Zimmerman. Opa, vamos lá, vamos lá. O Rocha, vamos lá. É, agora eu estou desse lado aqui, do que é uma posição um pouco estranha, porque eu sempre estive aí com vocês também, fazendo futebol, e com ele, é uma emoção indescritível, é até difícil falar, porque desculpa até que estou emocionada de verdade, porque sabendo tudo o que ele fez, cada jogo, às vezes uma terça-feira de frio, aquela coisa que saía, ou então, ah, eu tenho que almoçar mais cedo, porque eu tenho que ir para o estádio, ah, vamos ter que voltar de viagem mais cedo, porque tem que pôr a transmissão no ar, então, cada uma dessas datas, assim, que é onde ele teve que se dedicar ao futebol, deixou esse legado que a gente vê hoje. Muito obrigado. Agradecendo aqui a Ana Zimmermann, esposa do eterno Gil Rocha, que foi homenageado com o nome do troféu, mais do que merecidamente. Justíssima homenagem, né? A entrega deve ser feita por ela, pelo Lucas, pelo Pedro, pelo João, o que vocês estão sabendo aí? Os meninos estão ali, né, Jonathan? Isso mesmo, estão bem na minha frente, aqui está o Lucas Rocha, juntamente com o seu irmão, os filhos do Gil Rocha, aguardando, né? Será que você consegue chamar o Lucas ali? Vamos ver se eu consigo, ou tem que esperar o protocolo da federação. É, eu acho que agora vamos ter que esperar um pouco do protocolo. É, porque agora vai ver a traça vai ser entregue para o Maringá, né? É, primeiro agora as medalhas já entregues aos jogadores, e agora a comissão técnica, e um destaque especial, para o Jorge Castilho, né? O Maringá terminou na pontuação geral, como terceiro colocado, atrás de Atlético e Curitiba, na pontuação. E em título, né, porque chegou até a final, na decisão final do campeonato, e vale, então, segundo colocado o Maringá vice-campeão. Nessa trajetória curta do Dogão, Lucas Rocha, são três decisões. Opa, vamos lá com o Lucas. Todos com o troféu, Gil Rocha. Parabéns pela iniciativa, pelo seu pai, por tudo que foi o seu pai, na imprensa paranaense, e hoje você aqui representando o seu pai, que, certamente, tem história no futebol, sempre foi o incentivador do futebol paranaense. Lucas, Rádio São José, é um futebol, meus amigos da Rádio São José, enfim, é uma honra, é difícil até descrever, às vezes, o quanto isso representa para mim, porque, não é fácil conviver com o sobrenome, né, porque, claro, tive muitas vantagens na vida, por estar perto dele, por aprender, mas, de certa maneira, a gente tem que cumprir com certa expectativa, né, e o que ele deixou foi um legado enorme, você está vendo o tamanho desse legado, então, para mim, é uma honra estar aqui hoje, podendo representá-lo, tem um tamanho absurdo, tem um tamanho gigantesco, foi uma tarde linda, está sendo uma noite memorável, vai ficar na minha história, já está guardada na minha memória, e eu fico muito feliz pela ideia da Federação Paranaense Futebol, fico feliz pelo trabalho feito pela Federação, na tentativa de fazer esse campeonato da melhor maneira possível, a gente sabe que não é fácil, e quero agradecer também, aproveitar a audiência de todos, agradecer ao torcedor do Atlético, que, enquanto a gente esteve aqui, entrou no gramado, nos aplaudiu, nos deu força, então, assim, agradeço muito a todos, foi muito bacana, e estou muito emocionado, já rolaram algumas lágrimas, algumas outras ainda vão rolar, ainda, porque vai ter a entrega do troféu, né, daqui a pouco, então, vai ser uma noite que entra para a história, não somente do Atlético, como o primeiro título do centenário, mas entra para a história também da minha família, com certeza. Lucas, ao vivo aqui na Bandabay, inclusive o Marcelo Cristiano dando um abraço, para você nesse momento, qual o sentimento que você vai deixar, né, você e seus familiares aqui na arena, nesta noite, nesse momento? Marcelo Ortiz, meu irmão, é, eu gostaria de, de, te dar um abraço ao vivo agora, porque você sabe que nesses momentos assim, é bom estar perto dos amigos, né, e você é um grande amigo, tá ouvindo Marcelo? Obrigado, viu por tudo, Marcelo, o que você já fez na minha carreira. Você é gigante, Cristiano, você é gigante, tá aqui o Cristiano que é um gigante, mas você é o nosso gigante hoje, Lucas. Que isso, o Cristiano é nosso amigo também, irmão, obrigado, viu Cristiano, eu gostaria de tomar alguns segundos para agradecer, gente, em público ao Marcelo Ortiz, meu primeiro chefe, um dos primeiros, né, teve o Moisés antes, mas foi um dos primeiros chefes que eu tive, no jornalismo esportivo, me ensinou tanto, e me deu oportunidade, então eu agradeço a você, se eu estou aqui hoje podendo representar o meu pai como um profissional de imprensa, você tem a tua parcela de culpa nisso também, Marcelo. E eu gostaria de dizer para todo ouvinte da Banda B, que é muito especial o que está acontecendo aqui hoje, tem muita representatividade, tem muito valor para toda a minha família, então está entrando para a história do Atlético Paranaense, claro, primeiro título do centenário, e entra para a minha história como um dia inesquecível, Marcelo, Cristiano e amigos, um dia que nunca mais vai sair do meu coração, eu fui muito bem tratado aqui na Arena da Baixada, desde os primeiros momentos, e isso eu nunca vou esquecer, Marcelo, de verdade. Ô Lucas, muito obrigado, eu sei que você tem que ir para lá, mas a gente falou aqui durante a transmissão, há um pouquinho mais de um ano, teu pai estava aqui ao nosso lado, comentando na Banda B, uma figura extraordinária, que deixou um legado maravilhoso, e eu tenho certeza, você carrega esse nome, e vai levar muito longe, você, o Pedro, o Joãozinho, vai muito longe, porque isso aí não para, que Deus abençoe de coração, parabéns pelo seu sucesso, e vai lá entregar o troféu, que você, teu pai, merece lá em cima. Amém, obrigado Marcelo, vamos lá, eu vou participar da festa ali, e eu tenho certeza, que o pai está aqui também, viu Marcelo, um abraço meu amigo. o Lucas, ele é o mais velho, mas ele, ele não é mais o mais alto. Tá aí Marcelo, a federação chamou o Lucas nesse momento, mas, o Pedro é o maior, o João é o menorzinho, o Lucas está no meio. O registro do Lucas, rocha aqui na Banda Bel, o Lucas foi chamado, acho que para, já a entrega das medalhas, o Maringá faz aquela mesma coisa, do corredor, né Vinícius? Muito legal do Maringá, né? E só para confirmar, o Bento recebeu das mãos do presidente Mário Celso Petralho, o prêmio de melhor goleiro do campeonato. E agora está... Justíssimo, né? E o menos vazado também. Isso, e agora está tendo corredor ali, para todos os jogadores receberem as medalhas. E o Lealícic, que disputou com ele, né? E o legal, é verdade, e o legal, né Cris, os jogadores, os jogadores do Atlético, parabenizando os jogadores do Maringá, mas os jogadores perdedores do Maringá, comissão técnica, ninguém arreda a pé. Todo mundo ali, aplaudindo, a vitória rubro-negra. Esse é o esporte, o bonito do esporte é esse, não tem como ter dois campeões. Em todo o campeonato, apenas um time vai chegar, vitorioso, será campeão. Mas esse respeito, é que é muito mais importante, Cris. É, e, e registrando aí, Marcelo, o Vinícius está ali perto, o Mário Celso Petralha está aí, né? E não é normal ele estar em eventos de título paranaense. Não. ele está junto dos jogadores ali, para levantar a taça. Para ver a importância que também dá o Clube Atlético Paranaense, e o seu presidente, Mário Celso Petralha, para esse título do centenário, né? É um ano diferente, É, totalmente. Normalmente, nesse tipo de conquista, o Mário Celso Petralha até fica mais afastado da festa, mas, nesse caso, ele desceu, está ali, pateando com o Pablo ali, com o Fernandinho. É, só a turma, né? A turma, a turma das antigas ali, conversando. É, é verdade. O Atlético Campeão Paranaense, todos os jogadores receberam os seus troféus, o Bento recebeu o troféu de goleiro menos vazado, o Pablo, o Pablo foi artilheiro do campeonato, será ou não, né? Foi o Robson? Foi o Robson. O Pablo foi o artilheiro do Atlético campeão, mas o Robson receberá a chuteira de ouro de artilheiro da competição, por isso não tem aqui, esse troféu tem ali, mas não foi entregue o troféu, está explicado então, o Pablo é artilheiro do Atlético e não da competição, e agora o Lucas Rocha vai pra lá, pra entregar o troféu de campeão paranaense, o troféu Gil Rocha ao Clube Atlético Paranaense. Que emoção, hein? A gente gostaria que isso fosse acontecer lá daqui 30, 40, 50 anos, o Gil se cuidava uma barbaridade, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Certo. É, então a gente entende isso. E olha que bonito, Neste momento, Hélio Curifílio vem com o Lucas Rocha, pra entregar o troféu Gil Rocha a Thiago Heleno. Atenção, Thiago Heleno, ao lado do presidente Mário Celso Betalha, recebendo o título, o troféu Gil Rocha, furacão, campeão, Sintão Cristão do Estado da Festa Luguegra. à noite da fumaça, 持 e reduz e濃波, altra fumaça, É, a fumaça é bonita, mas como está fechado o Caldeirão do Enzo agora, hein? Fumaça rubro-negra, bonita, festa do Atlético. Marcelo, o Bicampeão, vai lá. Chagueleno levantou a taça, já passou para o Pablo, né, considerado o herói dessa conquista, já passou direto para o artilheiro, agora está passando nas mãos dos outros atletas, que agora vão desfilar com a taça. Com o Bento, que merece muito, né? Agora com o Bento também, mostrando para a torcida o troféu Gil Rocha, muito bonito esse troféu. E os jogadores desfilando nesse momento, apresentando o troféu para a torcida atleticana. Muita festa, folgos muito bonitos aqui, e os jogadores agora passando de mão em mão o troféu Gil Rocha. É, e o Bento entregou para o Léo Link para segurar o troféu, a luva, né, de goleiro menos vazado. E muito legal, né, porque os dois mostram que tem realmente um entendimento muito grande. Tanto que a foto agora é dos dois, e o Bento fez questão, né? Geralmente o goleiro titular é quem recebe, normalmente, mas ele chamou o Léo Link porque tem participação nesse menos vazado aí, né? Até porque a gente tem que lembrar, né, contra o operário, a importância do Léo Link no jogo da volta aqui na Liga Arena. As famílias agora entraram no gramado aí também, né, Vinícius? Entraram também, agora já está, nós podemos entrar também na imprensa, a família. Olha aí, ó. Vamos lá. Que maravilha, né, então aproveitem aí, Jonathan e também Vinícius, vamos tentar chegar, filtrar jogadores, com missão técnica. Do outro lado, jogadores do Maringá também pousando para as fotos ali, né, Jonathan? Isso mesmo, tem os jogadores aqui do Maringá pousando para as fotos, valendo, né, esse vale como um título também para a equipe do Maringá. Bom, vamos ver se acha o José Vitor aí, vai que ele confirma que já está no atleta, né? Vamos ver, vai que é, né? É o mais alto, vai no mais alto. Ó, vai no mais alto, que não seja o Cristian, você não vai errar, viu? É, mas o Vilar é alto também, achei. É o 18, é o 18. Marcelo. Vamos lá. Estamos aqui com o Hugo Moura. Hugo, o que significa essa conquista no ano de centenário do Atlético? Você que já viveu muito do Atlético, o que você acha, o que você tem a dizer sobre essa conquista, o título paranaense no ano de centenário do furacão? O estadual, na verdade, é muito difícil para nós jogadores, né? Porque se não ganha, você sabe como que é, né? Todo mundo é ruim, todo mundo é aquilo. Por isso que desde o dia que fizemos a nossa estreia, a gente sempre colocou que é importante ganhar o Paranaense. para ganhar moral no começo da temporada, para a gente ir confiando no grupo, para o grupo chegar no brasileiro, na sul-americana e dar o máximo. A gente sabe que o Campeonato Paranaense é muito bom para todos nós que vêm da base, quem já está aqui mais tempo, isso é muito importante. Então é só dar os parabéns a todos também, ao professor Cuba que merece também esse título, muito importante. E é isso, agora é o festival que tem muita coisa pela frente. Parabéns. Valeu. Até as palavras do Hugo Moura, Marcelo. Marcelo, vamos aqui agora com o Morelli, né? Um dos destaques da equipe do Maringá. Falando a respeito desse vice-campeonato, mas tem que valorizar, né? Principalmente Morelli, esses dez últimos anos da equipe que conquistou três vice-campeonatos, mas está chegando, né, Morelli? Sim, exatamente. Primeiramente, agradecendo ao Senhor Salvador Jesus Cristo pela oportunidade. E é isso, a gente vai vendo a força do Maringá. 2022 chegou na final, foi vice-campeão. 2023 paramos aqui na semifinal. Esse ano chegamos na final, vice-campeão. A gente vai vendo a crescente de um clube que planeja muito chegar ao ápice do futebol brasileiro aí, daqui uns dez, cinco anos. Não sei, só Deus sabe o tempo, mas o Maringá está tudo de parabéns aí, a diretoria, o presidente, todo o projeto que eles têm firmado. E é daqui pra cima. O objetivo é sempre esse, daqui pra cima. E qual o destino do Morelli agora na sequência de 2024? Já pode confirmar estar no Curitiba pra disputar a Série B aí ou não? Sim, sim. Agora a gente vira essa chavinha pra vir aqui pro Curitiba e pensar no foco da Série B. Série B que o foco é o acesso agora. Tá aí, obrigado, Morelli. Palavras do Morelli já confirmando também a sua ida para a equipe do Curitiba. Vinícius Bittencourt. Marcelo, estamos aqui com o Eric. Eric, você já viveu muito do Atlético, já faz parte dessa história gloriosa do clube. O que você tem a dizer sobre essa conquista em específico do Centenário, chegada do Pucca, Centenário do Atlético, incertezas, mudança no comando técnico e mesmo assim o Atlético campeão paranaense? Cara, a gente sabia que era muito importante a gente começar o ano com essa conquista. A gente passou por alguns percalços durante o campeonato, mas depois da chegada do Cucca a equipe acabou se acertando e hoje a gente coroa esse campeonato com um título muito importante. Eu acho que a nossa equipe tem condições de brigar por coisas ainda maiores, lógico, sempre valorizando o estadual, mas vamos em busca de quem sabe mais uma conquista para coroar de vez esse ano do Centenário do Clube. Valeu, Eric. Obrigado. Parabéns. Tá aí a palavra do Eric, Marcelo, o volante do Atlético, aí um dos símbolos dessa conquista. Agora vamos assim no gigante, Zé Vitor, aqui falando a respeito desse vice-campeonato, mas em particular da sua atuação. Para a gente aqui da Banda Meia de Curitiba, você é a revelação desse campeonato, né, nessa temporada de 2024. Queria que você falasse um pouquinho desse campeonato, desse vice-campeonato da equipe do Maringá. Muito feliz pela oportunidade que o Maringá me deu. Ano passado joguei o campeonato baranaense pelo Operário. Foi um clube que não me deu todos os suportes que eu tive hoje com o Maringá para dar o meu melhor. Muito feliz, muito feliz mesmo. A gente saiu com o vice-campeonato, mas hoje eu saio de campo como um campeão. Feliz demais por ter desempenhado o meu futebol e ter trabalhado a minha vida inteira para poder chegar num nível tão alto assim. E aquela pergunta que todo torcedor do Atlético está esperando aqui na Banda B. Vai vir para o Atlético nessa sequência de temporada? Espero que sim. Como falei, estou muito ansioso para que se concretize os acertos finais. Trabalhei minha vida toda para chegar até uma equipe como a camisa do Atlético para jogar num estádio maravilhoso e estar presente em todas as festas que a torcida faz aqui. Então, estou muito ansioso. Espero que se concretize para eu poder vir aqui dar o meu melhor. Obrigado, Zé Vitor. Palavras, então, do meio-campista da equipe do Maringá, Marcelo. Vamos agora com o Kaique Rocha aqui, Marcelo. Kaique, você que se firmou, virou titular do Atlético, ganhou a confiança do torcedor do Puka, que chegou, deu muita moral para você. O que você tem a dizer sobre esse momento que você vive no Atlético e também sobre essa conquista no ano do centenário do clube? Muito feliz, era o nosso primeiro objetivo esse título. Querendo ou não, vamos em busca de títulos maiores durante o ano. Mas, pô, muito feliz. Creio que nessa sequência que eu tive esse ano, pude mostrar quem é o Kaique Rocha, o que eu vim fazer aqui no Atlético. Espero continuar tendo sequência. Vou disputar, vou continuar disputando minha vaga ali pela posição, porque aí temos grandes zagueiros. E é isso, muito feliz, muito contente e espero dar seguimento durante o ano. Palavras do Kaique Rocha, zagueirão do Atlético, Marcelo. Marcelo, vamos agora aqui, desculpa até Marcelo, mas aproveitar esse momento, né, que é único. A hora de vocês, vamos lá, vamos lá. Aproveitar que o presidente da Federação Paranaense de Gutebol, Helio Curifilho, falando a respeito, né, qual o sentimento que você sai do fechamento desse campeonato, Helio? Boa tarde a todos, tivemos um ótimo campeonato, uma ótima final, um jogo bem disputado. A torcida em massa aqui, acompanhando essa final, um estádio bonito, um estádio lotado, sem nenhum tipo de problema, um bom jogo. Nós saímos mais do que satisfeitos. Saímos muito felizes com essa final. Algo interessante até que o senhor falou é a respeito dos estádios seios. A gente viu muito, né, o Campeonato Paranense de estádios cheios, né, nessa temporada. Sim, eu não tenho dúvida que no fechamento que nós tivermos, nós vamos ter sim um recorde de público nesse campeonato. o torcedor voltou a acompanhar seus times no estádio. E a respeito dessa homenagem para o Gil Rocha, muito mais que merecido, né, presidente? A respeito dessa homenagem para o Gil Rocha, né, muito mais que merecido nessa noite. Ah, sim, muito merecida. A ele que sempre destacou o futebol do nosso estado, ele que sempre abrilhantou o nosso futebol, que levou à TV. Temos que lembrar, a transmissão do Campeonato Paranaense lá em 2000, ele estava lá, estava presente, ele que fez todo o esforço para que o futebol paranaense seja sempre reconhecido e no lugar que ele merece. Aí palavras estão do presidente Eric Cullifilho aqui na Banda B. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês. Vinícius. Agora com o Felipinho, o jogador que chegou no Atlético nessa temporada. Felipinho, como que é a primeira conquista aí, né, viver essa primeira conquista com o Atlético? O que você espera para a sequência da temporada? O que você projeta, né, nesse futuro do Atlético? Você que está começando essa história aí com o Furacão. Ah, muito feliz, né, por essa chegada. É sempre muito bom, muito importante conquistar títulos. Espero continuar conquistando muitos títulos por esse clube, que é muito grande. Valeu, Felipinho. E aí, como que é viver essa emoção com o Atlético, com essa torcida aí que já lotou hoje a Liga Arena? Como que é, né, jogar pelo Atlético, como agora é a oportunidade de jogar Série A, né, jogar uma fula americana? Como eu falei, muito feliz, né, muito bonito a gente entrar no estádio e ver a torcida lotando, fazendo a festa. Muito feliz por esse momento que eu estou vivendo. Maravilha, Felipinho. Valeu aqui, palavras para o Felipinho. Falaram do Felipinho, lateral esquerdo, barra volante do Atlético, Marcelo. Vamos aproveitar agora aqui o Eric, né, que tem feito grandes atuações em diversas temporadas aqui do Atlético e mais um título com essa camisa, né, Eric? Cara, graças a Deus. Eu sou muito feliz aqui. A gente sabe que era importante para a gente começar o ano com esse título. Muito sofreu. A gente foi um pouco estável ali em alguns momentos de campeonato, mas depois da chegada do clube, o nosso time se acertou. Taticamente, eu acho que o clima também mudou e isso acabou ajudando, contribuindo para que a gente conseguisse uma vitória fora de casa e hoje conseguisse uma bela vitória para sacramentar esse título. Qual a importância desse título no ano de centenário, né? Um ano importante que a gente viu o estádio lotado e a torcida ovacionando essa conquista. Cara, a torcida tem... A torcida do Furacão é chover no molhado falar deles, mas eu tenho sentido uma atmosfera ainda mais a nosso favor. Eu vi isso depois que a gente perdeu o primeiro jogo contra o Londrina, lá lá, que eles nos apoiaram o tempo todo. E ali eu vi que, como sempre, mas ainda mais eles estariam mais fechados com a gente e o apoio deles foi de suma importância para a gente conquistar esse título hoje. Obrigado, Eric, aqui na Banda B. Valeu, obrigadão. Vinícius? Agora estamos esperando os jogadores aqui que eles foram tirar uma foto. Está passando aqui o Alex Santana, mas todos agora estão se reunindo ali para frente da torcida da Fanáticos para tirar uma foto ali em conjunto. Muito legal, hein? Essa festa bonita com os torcedores do Atlético e com a liberdade para conversar com os jogadores. Eu acho que esse é o momento. A gente respeita, entende a filosofia, mas esse é o momento de festa e o Atlético também entendeu isso. Vamos lá. Vamos ouvir o Fernandinho aqui. Vou tentar me doar, me entregar dentro de campo para tentar mostrar o meu futebol e minha qualidade para o time e para essa torcida maravilhosa. Aí, palavras do Fernandinho um pouquinho, do volante do Atlético e também dos símbolos da conquista. Isso aí. Juntamente, se tiver condições, pode aproveitar também aí. Enquanto tem muita festa ali, depois, na verdade, a gente só vai fechar com o Cuca, que vai ser a cereja do bolo, vamos dizer assim. E já vamos abrir daqui a pouquinho também o nosso balanço do jogo, que, na verdade, hoje é um balanço do jogo em homenagem, em uma festa à torcida rubro-negra. Vai ser a campanha inteira, né, esse troço que você vai contar, não é isso? Isso, Marcelo. Vamos contar a campanha inteira sobre os 17 jogos do Furacão. Vamos contar 16. O jogo 17, o compacto já está pronto. E você, de repente, perdeu o jogo, não conseguiu ouvir, estava trabalhando. Enfim, se liga no final do jogo, os melhores lances, os gols, a festa, já está tudo pronto aqui para você ouvir na Banda B. Marcelo. Diga lá. Agora, com exclusividade aqui na Banda B, Ana Zilman, falando a respeito da emoção, de sentir esse título aqui do Atlético, a torcida, a festa que fez, principalmente ele ovacionando as imagens do Gil Rocha. Qual os sentimentos que saem daqui hoje, Ana? Boa noite. Boa noite. Foi das maiores emoções da vida. Uma boa noite a toda a equipe da Banda B, pela qual o Gil tinha muito carinho aí por vocês, Marcelo, a equipe toda. Foi das maiores emoções que a gente sentiu. Eu e minha família ver como o legado dele foi bem representado hoje, como todo o trabalho que ele fez para colocar cada jogo no ar, cada jogo ser transmitido, foi lembrado, foi homenageado dessa forma. Claro, a gente fica triste dele não estar aqui, mas a gente tem certeza que ele está aqui junto, afinal, quantas finais de Campeonato Paranense ele participou, todas que ele pôde, então hoje ele está por aqui. A Ana está na escuta, Marcelo. Boa, Ana. É uma alegria muito grande poder conversar com você. Eu dizia aqui, eu achava que o Gil podia ser nome de troféu daqui 30, 40 anos, mas o tempo de Deus não é nosso tempo, mas ele honrou muito quando esteve aqui e você sabe quanta gente ele ajudou, quanta gente ele ensinou e quantos de todos nós da empresa esportiva agradecemos porque o Gil fez com que o nome da imprensa paranaense surgisse no Brasil inteiro. Que Deus abençoe, Ana. Amém. Muito obrigada, Marcelo. A gente tem certeza que o carinho que ele recebe, que a gente recebe em nome dele é por todo o bem, por todo o bom trabalho que ele fez nessa carreira. Esse é o legado. O Cristian Toledo também está na escuta ali. Só mandar um abraço para a Ana, o Gil, e a Ana, inclusive, é participante dessa lista enorme de profissionais que tiveram destaque nacional saindo de Curitiba por conta do Gil. E até a Ana foi quem mais brilhou de todos porque foi também trabalhar no Rio de Janeiro e acho que essa homenagem para o Gil, Ana e amigos da Banda B, ela é absolutamente merecida porque é um cara que escreveu a história da comunicação paranaense nos últimos 40 anos, né, Ana? Parabéns. Obrigada, Cristian, obrigada. É uma honra aí ter feito parte dessa coleção de crias do Gil que está solta por aí hoje. Um abraço para ti. Tá aí, obrigado, Ana, pelas palavras aqui na Banda B ao vivo. Marcelo. Muito bom, hein? Olha hoje, né? Aliás, eu lembro do Gil, mesmo antes de estar na Banda B, dele mandar fotos, ó, manda um abraço aqui para o Pedrinho e para o Joãozinho que estão acompanhando a Banda B. Diga lá. Marcelo, estamos aqui com o Thiago Heleno. Thiago Heleno, você já viveu tudo o possível no Atlético, uma história fantástica, uma história linda e mais esse capítulo agora com a conquista da taça do Campeonato Paranense no ano do centenário do clube. O que é viver isso no centenário? É algo diferente do que você já viveu no Atlético? Cara, para mim não é diferente pelo fato de que todas as vezes que eu entrei dentro desse clube aqui eu dei minha vida, cara. Então, todos os anos que eu passei, desde 2017 que eu cheguei, todos os anos que essa camisa foi muito especial. Claro, a gente fica feliz diante do centenário, né? Onde cria muita expectativa, né? O clube aposta em você para poder estar representando. Então, hoje é um dia especial, né? A gente deu o primeiro passo, que era estadual, a gente está muito feliz. Agora é comemorar um pouco o nosso familiar, o torcedor que merece, que compartilhou todos os momentos com a gente, né? Desde o início da temporada lá. Então, vamos aproveitar um pouco, descansar depois aí, porque já temos na terça-feira, já temos no final de semana. então, a temporada é muito difícil, mas com muita fé aí, acreditando bastante no trabalho, que a gente vai almejar coisa maior também na temporada. Tá certo? Obrigado, Thiago. Aí, palavras do Thiago Helenos, general do Atlético, Marcelo. Marcelo, te cortando novamente, não tem como a gente falar de Atlético Paranaense se não falar do Bolinha, né? Ele que é um símbolo dessa torcida atleticana. Eu vou até passar o foninho para o Bolinha e ouvir aqui nesse momento Marcelo, o Cristian Toledo mandando um abraço para vocês nesse momento. Bolinha, qual o sentimento? Diversos títulos já conquistados, você vê o Atlético conquistando ao longo deste período. Um abraço ao Marcelo, o pessoal que vai lá na cabine, o Cristian Toledo. Grande Bolinha. E aí, essa conquista veio num ano excelente também, né? Que é o centenário, né? Eu tive o primeiro Paranaense em 98, né? Que era um time danado de dar trabalho, mas conquistou o título. Onde fazia oito anos que não era campeão estadual. Então, dali pra frente, tirando de 95 o primeiro, dali começou a subir os degraus, né? Então, hoje eu represento todos os funcionários, os 500 funcionários do staff que nós temos no CT e Arena, né? Ganham a glória esse título, vários títulos. Eu agradeço sempre vocês que sempre me deram muito carisma, né? E esse título hoje veio pra Coroá. Tivemos o privilégio de ver nosso presidente, fazia tempo que a gente não se via, ele no gramado, né? E essa festa hoje, ele é o mentor, né? Desde quando aquele patítico, né? Domingo de Páscoa, dia 95, e chegamos hoje a mais essa conquista. Tá na escuta aí, Marcelo e Cristian. Eu quero mandar um abração pro Bolinha. É uma das pessoas mais queridas que a gente conhece hoje na nossa rotina e no nosso dia a dia. Sinto falta do convívio com o Bolinha mais direto depois que subir aqui pra cabine. E, Bolinha, você é um cara que todo mundo adora e você é um cara que a torcida adora e você é um personagem. A gente escolheu personagens históricos do Atlético nos últimos anos, nesses 100 anos de história, e você tá dentro dessa linha. Por teu trabalho, por teu carisma, por teu carinho com as pessoas e pelo atleticanismo seu, que é maior do que muito curitibano que diz que torce pro Atlético. Você é muito mais atleticano e isso com toda a tua história, com toda a tua trajetória no futebol. Um beijo pra você, Bolinha. É, Cristian. Esse carinho, esse abraço da gente é porque eu sempre falo e eu aprendi com um grande jogador que jogou na época de 79 na Caldense, o Armando. Ele sempre me falava respeita todos os dias que você será respeitado e passa respeito pras pessoas e as pessoas sejam transmitindo respeito. Você é um cara que vai ser considerado por todos. E eu agradeço suas palavras. Bolinha, só quero parabenizar você lembra da tua chegada aqui no Atlético. Pra quem não sabe, o Bolinha chegou num momento que ainda tava complicado, participou dessa revolução com o Mário Celso Petralha e em todos os momentos respeitou a todo mundo de forma, tratou sempre de forma igual a todos, Bolinha. E Deus dá a recompensa, você é campeoníssimo pro que merece, que Deus abençoe por mais esse título. Saúde, vida longa e muito suco bom, né, Bolinha? Isso aí, a luta foi árdua, né, desde aquela época, né, a gente foi colhendo fruta aos poucos, né, e hoje a gente tem esse carisma. É, o suco, o suco hoje faz falta, né, mas eu só não podia fazer suco quando o Serginho Cabeção ia, né, ele pegou um balde, pô, o Serginho Cabeção me arrebentava, aí depois ele veio e aí acabou de me arrebentar. Ele adorava o suco de melancia. Eu fazia três galões pro treino e um pro Serginho Cabeção. Boa, Bolinha. Valeu, Deus abençoe, Bolinha. Obrigado, viu, tudo bom pra vocês. Então, palavras dentro do Bolinha aqui na Bonda B. Marcelo, estamos aqui com o herói da conquista do Atlético, não poderia deixar de falar com o Cabo, pilheira do Campeonato Paranaense. Vamos. Temos Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. As competições, vamos dizer, Paranaense é muito importante, mas as competições nacionais e internacionais estão começando agora. E a gente sonha e quer ser campeão, continuar sendo campeão. Era muito importante pra gente ser campeão do Campeonato Paranaense pelo ano, que é muito lindo pro clube. E continuamos, continuamos nessa pegada de trabalhar, se dedicar, porque temos três competições e queremos ser campeões. Pabllo, como é ser decisivo em mais um ano pro Atlético, mais uma conquista artilheira do Campeonato Paranaense, segue sendo essa figura fantástica, lendária na história do clube? Estou muito feliz. Acho que a felicidade, não só a minha, mas de todo o grupo, é contagiante, porque ver como a arena estava hoje me lembrou muito a final da Sul-Americana de 2018, essa energia e é assim que a gente gosta de ver a arena sempre lotada, com a torcida cantando, nos incentivando e a felicidade sempre vai ser enorme de ver o caldeirão lotado, porque faz muita diferença. Valeu, Pablo. Palavras do artilheiro do Campeonato Paranaense, o herói do bicampeonato atleticano, Pablo. Pondição aí, Mendes. Vamos ouvir aqui nesse momento, mal chegou, né, Mazu, que já é campeão paranaense. Qual o sentimento que se teve nessa noite desse título paranaense aqui no Atlético? Com sinceridade, é um presente que eu ganho, né, cheguei recente ao clube, poder desfrutar esse momento do ano do centenário do clube, é maravilhoso, ganhar o estadual, ser bicampeão, então, muito especial para o clube, é um título que vai ser lembrado por muito tempo por ser o título do centenário e que nos motiva ainda mais para fazer o melhor trabalho possível junto com a nossa equipe. O que o torcedor pode esperar, né, para a sequência até a Sul-Americana que já está em andamento, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? O Atlético é um clube com uma mentalidade vencedora, a gente entra nas competições todas elas para ganhar e chegar ao máximo possível, é esse o empenho, é uma evolução constante do clube, de estrutura, de organização, de elenco, de base, enfim, é um conjunto mesmo, o Atlético é uma célula muito grande, né, e que a gente precisa ter esse cuidado todo para que o clube continue em evolução e o potencial é imenso, é um clube gigante do Brasil e que a gente tem um potencial para chegar cada vez mais longe. Algum reforço, alguns reforços, né, já programado para essa janela curta que teremos aí? É uma janela que ela, basicamente, não é uma janela, né, é um período estadual, a gente pensa nisso constantemente em realmente reforçar a nossa equipe na medida do possível dentro das nossas capacidades e isso vai ser feito, seja agora, seja na jornada de meio do ano, é um trabalho em conjunto de todos, né, com a comissão técnica, com a diretoria, enfim, né, então é uma avaliação que a gente faz sempre para poder realmente trazer o que for necessário. Até falei com o Zé Vitor ali do Maringá, ele falou que está encaminhado, está bem encaminhada essa situação ali do meio campo do Maringá? É assim, é um atleta que se destacou, né, claro que a gente observa, a gente tem um departamento hoje que observa vários atletas, é um atleta que destacou no estadual, a gente vai conversar na sequência. Obrigado, Mazuco. Valeu. Marcelo, Tires. Bom, hein, bom papo do Mazuco, mas é porque está encaminhado, claro que o Atlético só define. Claro, só anuncia. E só depois de assinado com o jogador aqui, inclusive, que normalmente é uma maneira de trabalhar o Atlético que tem funcionado, né? É verdade, e assim, eu acho o Zé Vitor uma boa contratação dentro de um mercado que é mais difícil numa janela curta e com uma série de restrições, por isso que eu acho que é uma boa, assim, o Atlético trazer o Zé Vitor, que pra mim foi um dos destaques, se não, Marcelo, de novo falando em competição inteira, né? Porque o Pablo decisivo nas finais, né? O destaque da primeira fase foi o Robson, mas no todo do campeonato, pra mim, o Zé Vitor foi o melhor jogador do campeonato Paranaense. É, Belmo, realmente uma disputa boa, você falou de três jogadores importantíssimos pra competição. Condições aí, Vinícius? Vamos falar aqui com o Léo Link. Léo, desculpa, licença. Você pode falar dessa conquista e também dessa fase que vivem, né? Os goleiros do Atlético, o Bento na seleção, você quando entra, excelentes partidas, como que você vê nessa formação de goleiros do Atlético e essa conquista aí que você participou foi decisiva nas partidas que você entrou? Ah, muito feliz, como eu sempre falei, é um prazer usar essa camiseta, é, muito feliz ser campeão por esse clube, ainda mais no ano do centenário, que torna ainda mais especial. A questão dos nossos goleiros é, é impressionante o nível e eu acredito que cada vez vai melhorar o Bento na seleção, ele incentiva, estimula a minha, o Micael, que também acabou ainda não jogar pelo profissional, mas quando vai na seleção sempre se destaca, então, é, é especial demais pra mim e que quando o Bento acabar saindo, eu consiga corresponder a expectativa da torcida. É isso aí, a torcida espera muito de você, você é um baita goleiro e espera seguir essa linha, que já começou com o Santos, o Everton, Bento e agora, quem sabe você no futuro próximo. Eu tenho me preparado muito, goleiro reserva não joga muito, então, quando eu entrar eu tenho que estar preparado, então, eu tenho me preparado muito quando acontecer do Bento realmente seguir outro caminho e eu poder corresponder tanto a minha expectativa e a torcida também. Parabéns, Vinícioso. Abraço. Vamos vir aqui agora, a gente já pegou muitos jogadores experientes desse time atleticano, mas tem um garoto que a torcida está gerando muita expectativa, né, Marcelo? Queria ter respeito o Dudu, que inclusive já fez a sua estreia no profissional, qual o sentimento que você sai com esse título para esse hoje aqui, Dudu? É, muito feliz por estar conquistando meu primeiro título como profissional, né, estou me adaptando bastante ao estilo de jogo do profissional, que é muito diferente da base e no dia a dia só venho ganhando com cada experiência como o Fernandinho e o Thiago Heleno, eles estão me acolhendo bem e estão me adaptando. E você, né, que tem se destacado muito na seleção brasileira de base também e agora tendo suas oportunidades também aqui no time rubro-negro. É, eu acho que é tudo fruto do meu trabalho, né, ano passado, graças a Deus, eu consegui fazer um ano muito bom de ganhar o sul-americano com a seleção brasileira, aqui na base do Atlético também tendo bons jogos, bons resultados e agora é só desfrutar. Obrigado, Dudu, vai lá comemorar. Marcelo. Marcelo, estamos aqui com o Cuca, treinador do Atlético. Com pessoas internacionais, é jogo a jogo, né? Sim, as copas, elas são mais rápidas, né, por isso é dito que elas são mais fáceis de você chegar à final. O brasileiro não, ele vai premiar o melhor, o melhor elenco, nem é o melhor time, porque em 38 jornadas jogando domingo e quarta, domingo e quarta, você vai usar pelo menos dois jogadores por posição do mesmo nível. os times que têm um elenco assim, eles passam melhor. Você, seis jogos até agora com o Atlético Paranaense, já tem uma ideia de mais ou menos quantos reforços você precisaria para essa temporada de 2024 para qualificar ainda mais o elenco? Sim, eu vou passar uma análise que eu tenho junto com a comissão técnica para a diretoria e lógico, trabalhar dentro de orçamento, a gente sabe fazer isso e sabe que o Atlético tem limites também. O que significa esse início para você na sua cidade, cidade onde você mora, cidade onde você reside, no seu time de coração atlético, começar tão forte esse trabalho, 100% de aproveitamento e já com título e querendo ou não dar confiança para o restante do trabalho? Eu estava louco para trabalhar, eu precisava trabalhar, eu estava agoniado, estava precisando trabalhar e eu ainda tenho muita coisa para fazer. Agradecer a Deus a oportunidade que o Atlético me deu aqui de eu estar resolvendo os meus problemas e pé no chão, humildade, que a gente tem sempre que aprender na vida e eu estou aprendendo também. Parabéns, Cuca. Palavras do técnico do Atlético, Cuca, Marcelo. Muito bom, hein? E o Cuca já abriu o jogo, né? A gente já teve quase uma coletiva aí, né, no final das contas, né, Marcelo? É verdade, praticamente, né? Já vamos abrir o balanço do jogo então, né, Escroc? Porque até o Cuca já falou, vamos abrir o balanço e a balanço é diferente. Estamos esvaziando o balanço do jogo. Pois é, então vai ficar muito vazio o balanço do jogo. Daqui a pouco o Gabriel já está lá fora do estádio também, né, Escroc? Conversando com a galera, já já também começa a mandar o material. Daqui a pouco a gente já já está mandando aí, rapaz. É mesmo? Já tem o primeiro aí? Vou pegar aqui, Marcelo. Vamos ver se tem o primeiro. Se ele fala comigo ou com você, veja aí. A gente já começa o balanço do jogo ou a gente fecha fora com a galera também falando porque a festa, tá? A gente pode perceber aqui que tem uma festa muito grande também no Boulevard, na Praça do Atlético aqui em frente ao estádio Mário Celso Petralha. A festa é rubro-negra. O Clube Atlético Paranaense é o campeão no Centenário. É campeão. Aproveitando então, Gabriel Ortiz, uma festa da galera e fora, Gabriel. Alô, Marcelo. Falando aqui agora em torno da Arena da Baixada aqui na Boulevard. Estou aqui com o Alisson. Alisson, o que você achou do jogo de hoje que deu o título para o Atlético? O baile, né? Bolaço, um papo. Gostou logo o chão no campo no campo aí também. O campeão farandês e campeão, né? O campeão. E vamos que vamos que vem a gente volta. É isso aí. Agora, muita festa aqui em volta, né? Tem que aproveitar o sábado. Amanhã, domingo, dá para aproveitar bastante a festa, né? Claro, rolando um pagodinho aqui na frente da arena que quiser chegar, Chocinho gelado, pagodinho da hora. Vamos curtir. É atletico. Bora, bora. É isso aí. Muito obrigado, Jorge. Valeu, valeu. Muito bom. Galera falando e vai continuar falando a partir de agora porque o Scroc vai trazer um balanço do jogo diferente hoje. É o balanço da festa. Parabéns, Clube Atlético Paranaense campeão estadual. A Banda B apresentou Jornada Esportiva Banda B Oferecimento Big Cores Tintas Certeza, Certeza mesmo? Só Coral, Plast Elite, a sua escolha inteligente em PVC. Forte no esporte Esporte é Banda B Agora, na Banda B Balanço do jogo Balanço do jogo Comunicando Jonathan Scroc aqui na Banda B 7 horas e 50 minutos 7 e 50 desejando uma boa noite para você que está sintonizado com a gente aqui na Banda B A Rádio do Coração 25 anos 26 campeonatos paranaenses contados pela Banda B A rádio mais tradicional do futebol paranaense e é claro, tudo isso na sua companhia Obrigado por esses 26 campeonatos estaduais que a Banda B transmite para você Chegamos ao final do 26º com o título do Furacão O Atlético venceu Maringá por 3 a 0 na Liga Arena e leva o campeonato estadual 2024 o troféu Gil Rocha O melhor time da competição são 17 jogos 12 vitórias 4 empates e apenas 1 derrota um aproveitamento de 78% desse estadual O Furacão marcou 30 gols e sofreu 7 tem o melhor ataque e também a melhor defesa da competição Números que levaram o Atlético ao 28º título estadual da sua história e um título importante o troféu Gil Rocha entra para a história do clube como seu primeiro título no centenário Claro, o Furacão tem mais títulos a ser disputados nos campeonatos que vai disputar aí durante o ano desse centenário mas o título do Paranense já está garantido então é o primeiro título nesse novo centenário do Furacão que começou no mês de março E a gente vai fazer um balanço do jogo diferente hoje para você aqui ligado na Banda B a gente vai trazer daqui a pouco o Cristian Toledo vamos falar mais um pouquinho lá na Arena com o Marcelo Ortiz e aí claro daqui a pouco a gente vai contar para você ouvinte da Banda B a história dessa conquista do Furacão você vai poder ouvir os gols do Furacão aqui na Banda B os gols que levaram o Atlético ao título estadual e olha no final você que está chegando agora você que de repente está no trabalho você que estava fazendo alguma coisa e de repente não conseguiu ouvir o jogo Jonathan pois é resolviu o seu problema daqui a pouquinho um compacto dos melhores momentos do que foi essa vitória do Furacão 3x0 a festa do título enfim muita coisa bacana no final do balanço do jogo e é claro você vai ouvir aqui na Banda B você continua participando 984070550 984070550 ainda tem prêmio para você fica ligadinho que tem prêmio para você nós temos um balde de verniz anti-mosquito da Big Coristintas Coral então tem um balde de verniz anti-mosquito da Big Coristintas Coral que você vai concorrer aqui na Banda B e o melhor desse tudo você que ganhar esse balde de verniz anti-mosquito você vai escolher um cômodo da tua casa vai ajeitar lá e a Big Coristintas Coral vai pintar para você vai garantir a mão de obra também na pintura deste cômodo da sua casa então você vai participar com a gente tem muita gente participando então você vai continuar participando durante todo o balanço do jogo no final a gente vai sortear esse prêmio sensacional para você e também temos uma camisa camisa social branca com colarinha italiano presente da Via Luante e a Banda B para você então você vale a pena participar está feliz com a vitória do Furacão então você continua participando com a gente até o final do balanço do jogo tem muita coisa para você sete e cinquenta e quatro voltamos a Liga Arena falar com o Marcelo Ortizio e com o Cristian Toledo Marcelo Cristian fazer diferente hoje o destaque dos dois hoje sobre o campeonato paranaense dois mil e vinte e quatro uma avaliação rápida de vocês desses jogos desde o dia dezessete de março até hoje o que vocês podem avaliar a gente que acompanha todo o campeonato paranaense o que vocês falam desse campeonato paranaense que ficou no final com o clube atlético paranaense Cristian e Marcelo boa noite boa noite Jonathan boa noite amigos da Banda B quando a gente foi lá no início do campeonato paranaense a gente estava falando sobre alguns times que seriam os postulantes ao campeonato e desde o início nós citamos quatro clubes pela ordem sejamos sinceros a época citamos em ordem de favoritismo Atlético Curitiba Operário Maringá é raro isso acontecer Jonathan mas esse ano os quatro melhores chegaram a semifinais e os dois melhores chegaram a final Maringá e Atlético fizeram uma final que teve dois jogos bem diferentes uma ida tensa brigada guerreada uma volta aberta disputada animada e com o Atlético sendo o campeão é o melhor time do estado tem a melhor estrutura é o nosso único representante na Série A o Atlético merecidamente é bicampeão paranaense conquista muito merecida e muito valorizada né Marcelo pela campanha que o Maringá fez e pela participação que o Maringá teve na final chegaram os melhores times fizeram dois jogos importantes mas esse de hoje especialmente um jogo digno de uma grande decisão parabéns futebol paranaense mostra a sua força e mostra que se o Maringá conseguir manter uma boa base pode brigar assim por uma Série C porque começa um trabalho muito bem feito e principalmente estruturados Atlético e Maringá mostram que tem que ser dessa forma são agora sete horas da noite mais cinquenta e seis minutos sete e cinquenta e seis vamos Marcelo parabéns pela narração do jogo de hoje jogo sensacional mais uma vez a vigésima sexta cobertura da Rádio Banda B de final de campeonato paranaense então você ouvinte da Banda B que nos acompanha nesses longos desses vinte e cinco anos a gente fala vinte e seis né Marcelo porque já em noventa e nove contando o ano de noventa e nove que foi o ano que Luiz Carlos Martins assumiu a Banda B já teve final de campeonato paranaense transmitida pela Banda B então só para o ouvinte entender porque vinte e seis finais de campeonato paranaense que a Banda B leva até a casa do ouvinte e naquela época né Marcelo que era puramente ou no rádio né exatamente não tinha nem televisão naquela lá e a Banda B já estava na parada lá no Pinheirão se eu não me engano a decisão de noventa e nove um grande abraço a todos parabéns a equipe muito obrigado de coração viu ao Luiz Carlos Martins a Denise Melo nossa diretora que proporcionaram a volta do futebol e em grande estilo aos estádios acompanhando a partida hoje aqui Atlético e Maringá e com aquele gostinho realmente de que vem aí muito mais no campeonato brasileiro que Deus abençoe a todos e já vou continuar ligado viu acompanhando a festa e essa trajetória toda do furacão campeão grande abraço valeu Marcelo Ortiz que trouxe pra você as emoções desse Atlético e Maringá 3x0 pro furacão e ó você que perdeu de repente você não ouviu o jogo perdeu parte do jogo o que será que aconteceu desse jogo daqui a pouco a gente vai trazer os melhores momentos desse Atlético e Maringá pra você aqui na Banda B na íntegra compacto você vai ver os melhores momentos ter os gols ter a festa do campeão enfim vale a pena ficar ligado aqui na Banda B reportagem da Banda B e condições vamos tentar ouvir o Bento aqui vamos lá Vinícius Bento dá uma palavrinha pra rádio aqui como que é né esse momento que você tá vivendo fantástico seleção brasileira agora esse título do campeonato pra Ness sendo o melhor goleiro da competição o que você tem a dizer sobre essa fase que você vive aí e tá se credenciando a um dos melhores goleiros do país realmente já é e agora se projetando pro mundo né acho que uma fase muito boa da minha parte não conquistei isso sozinho tem muito trabalho por fora também acho que um ambiente bom de trabalho ajuda muito a isso aproveitar essa fase pra ajudar o clube e bom tendo boas performances aqui no Atlético me credenciar chegar na seleção quando tiver oportunidade de jogar de novo aproveitar agarrar com todas as forças pra seguir continuando indo pra lá como que foi né conta pra gente um pouco como que foi esses amistosos essa expectativa essa experiência de viver né com a seleção brasileira com outros grandes jogadores e conseguir defender a seleção do seu país é um sonho acho que todo jogador que inicia né e bom conseguir realizar jogar contra grandes seleções e fico muito feliz de ter podido poder chegar lá e bom ter feito as partidas que eu fiz e bom espero ter deixado uma boa imagem pra seguir indo pra lá e se tudo der certo ir pra Copa América parabéns Bento aproveitei palavras do Bento goleiro do Atlético o melhor deste campeonato paranaense Diô valeu Vinícius Bittencourt Jonathan Mendes alguma novidade Joe por enquanto apenas isso aqui né Scrox muitos jogadores acabaram falando aqui na banda B os jogadores do Maringá também tem os familiares também feliz com esse vice campeonato da equipe conquistada até aqui vamos ver o seguinte então pra fechar aí o Guarafuracão que já pensa na Copa Sul-Americana terça-feira né Viní é isso aí o Atlético que volta a campo já nessa terça-feira contra o Raio Zuliano o time venezuelano confronto aqui mesmo na Liga Arena às nove e meia da noite Atlético já ganhou o primeiro jogo 4 a 1 tenta seguir firme na competição para depois pensar na estreia do campeonato brasileiro no domingo às quatro da tarde contra o Cuiabá de novo em Curitiba Diô valeu Vinícius parabéns pelo trabalho viu valeu abraço oito horas da noite em ponto Jonathan Mendes alguma coisa Jonathan pode vamos fechar já então o Maringá agora que foca tem série dele no campeonato brasileiro né acabou a bateria do retorno acabou a bateria do retorno ele tá aqui comigo Diô mas tá se direcionando já a sala de imprensa viu abraça ele aí e já a pede foi que passar a agenda do Maringá abraço chega aí Jonathan fala a agenda do Maringá aqui né vamos lá então Scroc equipe do Maringá que agora foca na série D do campeonato brasileiro inclusive está no grupo E com as equipes do Agua Santa de São Paulo Costa Rica do Mato Grosso do Sul Inter de Limeira de São Paulo patrocinense de Minas Gerais Pouso Alegre de Minas Gerais Santo André de São Paulo e São José do Rio Grande do Sul lembrando também que a equipe já garantiu também a sua vaga na Copa do Brasil no ano de dois mil e vinte e cinco Scroc valeu Jonathan parabéns pelo trabalho viu parabenizou você pelo trabalho valeu grande abraço pra vocês Scroc grande abraço né Marcelo Cristian Toledo fazer parte nesse ambiente maravilhoso aqui da Banda B valeu Jonathan também das reportagens ó o trabalho da reportagem Banda B continua e você vai acompanhar tudo o que vai acontecer tem a entrevista coletiva do Cuca tem o que está acontecendo nos bastidores da Liga Arena a equipe da Banda B vai continuar o trabalho e você vai acompanhar tudo dentro do portal da Banda B 8 horas da noite 1 minuto 8 e 1 o Atlético venceu a equipe do Maringá 3x0 na Liga Arena o jogo e essa campanha do furacão na voz do gigante da comunicação é resumidamente né Jonathan falando de todo o campeonato acho que o campeonato teve bons jogos já desde a primeira fase uma primeira fase bem mais movimentada do que em anos anteriores que teve muita disputa na parte de baixo mas na parte de cima um domínio né de Atlético Curitiba e Maringá desde o início o Maringá chegou a liderar as primeiras rodadas mas depois o Atlético assumiu a liderança e tem a melhor campanha ali da quinta a sexta rodada até o final e aí por isso já começa é a primeira razão para você dizer que o Atlético mereceu ser campeão paranaense o Atlético também mereceu ser campeão porque tomou uma atitude ousada numa hora é bastante relevante por que que eu digo ousada porque é raro você ter um trabalho em que um treinador comanda a equipe de forma invicta em onze jogos e logo no primeiro jogo ele é mandado embora hoje a gente sabe que não foi só por causa da derrota contra o Londrina e só por causa da forma que o Atlético jogou lá no estádio do café é uma série de questões comportamentais do Osório que também ficaram muito explicitadas no Atletiva ele dando meio que um tapa para se desvencilhar do Fernandinho a discussão que teve com os torcedores um certo desequilíbrio também nas entrevistas coletivas e o Atlético resolveu agir com a liberação depois da anulação do julgamento do Cuca lá na Suíça o Atlético e o Cuca se sentiram convortáveis para o acerto e o Atlético faz a mudança e por que que eu digo que é ousada além do que eu já falei Jonathan Scrock porque repito o Atlético jogou 34 jogos nos últimos dois paranaenses e só perdeu um jogo justamente esse e ele gerou uma mudança profunda do jeito do Atlético que teve uma virada emocional com a chegada do Cuca e isso foi muito evidente naquele jogo contra o Londrina e depois o time foi se ajustando até chegar a ter hoje a sua melhor atuação tática e somando com a técnica lá contra o Ameliano na terça-feira o Atlético não precisou ser brilhante taticamente porque a diferença técnica era brutal hoje precisou contendo o Maringá e jogando e é isso que a gente espera de um time com a força que o Atlético demonstra que tem a postura principalmente no seu estádio de ser o dominante de partir para o controle técnico e tático do jogo e claro dependendo das circunstâncias dependendo dos adversários se adaptar a eles para buscar também o resultado título brasileiro não se conquista só com um jogo bonito eu sei que é duro para nós que somos de uma geração e olho para o Marcelo porque ele é da mesma geração que eu que é apaixonada pelo jogo bonito que se formou com um jogo bonito mas se a gente for olhar a campanha do Palmeiras ano passado para ser campeão brasileiro o Palmeiras não jogou bonito todas quando precisou jogou e claro né e com certeza naquele segundo tempo contra o Botafogo no Engenhão teve o seu momento mais brilhante mas é preciso ser regular e regular é somar ponto todo o jogo por isso o Cuca diz logo depois do jogo ao Vinícius que o Atlético precisa ter dois times e nós já falamos aqui no balanço esportivo que o Atlético hoje não tem 22 jogadores que você vai dizer não, esses 22 estão num nível superior que o Atlético vai poder montar um time e não vai ter riscos problemas soluções de continuidade no decorrer da competição sobre o título paranaense merecidíssimo muito merecido o Atlético era o melhor time da competição era o principal favorito antes da competição começar e hoje comemora o título paranaense com muita justiça do jogo Jonathan foi um jogo em que taticamente o Atlético sofreu pouco nos primeiros cinco minutos onde o Maringá conseguiu pressionar e no momento do segundo tempo em que o Maringá se solta inteiro só que quando ele se solta inteiro o Atlético tem muito espaço para contra-atacar tanto que faz o gol no contra-ataque com o Mastriani já feito no primeiro tempo com o Pablo um chute que desvia e engana o Davidson e depois com o Fernandinho de pênalti só que aí há uma diversa série de personagens no jogo começando como a gente fala na escalação de um time pelo Bento para mim a gente acabou nem fazendo mas para mim o craque do jogo para mim assim o que ele fez naquele lance faz ele ser o melhor do jogo o Atlético foi de 3x0 do Maringá mas ele fez um negócio espetacular quem não viu vá ver depois o lance das 4 defesas seguidas do Bento que foi comemorado como quase um gol e olha o Bento é muito tranquilo a forma como ele comemorou aquele lance também mostra a forma como o Atlético estava dedicado a essa final o time do Atlético entrou no espírito de jogar uma decisão e até por isso ganhou os 2 jogos o Atlético vem numa linha de 5 jogos conquistando uma série de 5 vitórias nessa reta final dando ainda mais força ao seu título com uma campanha muito superior aos seus adversários os 11 adversários que teve e o Atlético chega a mais uma conquista ao seu 28º título Paranaense um título justo de vários destaques de Bento de Kaique Rocha que foi quem mais jogou no campeonato de Fernandinho decisivo na hora decisiva Tiago Heleno também os veteranos do Atlético fundamentais na hora decisiva um campeonato de Bento de Kaique Rocha de Eric na segunda metade da competição ele começou mal o campeonato um campeonato que o Julimar talvez tenha sido o que melhor aproveitou porque ele era indispensável e hoje ele está no grupo do Cuca para o decorrer da temporada mas em especial um campeonato de Pablo Pablo foi o cara que fez gol no primeiro e no último jogos Pablo fez gol na ida e na volta da final e ele acabou lembrando como a gente falava durante a transmissão Jonathan daquela decisão da Copa Sul-Americana realmente o ambiente era muito parecido um ambiente que mostra que o torcedor do Atlético está abraçando o time abraçando nesse momento de virada nesse momento de centenário e que vai apoiar se o time der a resposta dentro de campo a torcida vai lotar a arena nesse ano do centenário e como disse tanto o Cuca quanto o torcedor para o Jonathan Mendes agora é outro momento agora é outra chave que vira a chave do Brasileirão o Atlético tem totais condições de lutar por títulos ainda nessa temporada além do Paranaense Copa do Brasil e Sul-Americana na Copa do Brasil o Atlético já passou a ser um time copeiro que sabe jogar a competição na Copa Sul-Americana o Atlético acho que vai chegar muito fortalecido no mata-mata porque vai ter uma primeira fase de amplo domínio o Zuliano é muito fraquinho o Ameliano é muito fraquinho o Danube é um time fraco mas ainda impõe um pouquinho mais dificuldade talvez lá em Montevideo aqui certamente será derrotado então o Atlético vai chegar muito forte para a reta final no mata-mata da Sul-Americana e no Brasileiro é constância no Brasileiro é regularidade no Brasileiro é a possibilidade de você ir somando pontos todo o jogo trabalhar com no mínimo 60% de aproveitamento porque você aí já está entre os 5 primeiros e a partir daí dá o salto dá aquele último salto como se fosse um salto triplo do João do Pulo nesse último para bater um recorde e conquistar o que certamente a torcida toda sonha a torcida quer muito ser campeã tricampeã da Sul-Americana a torcida muito quer ser bicampeã da Copa do Brasil mas tem a certeza torcedor do Atlético quer muito mas muito ser bicampeão paranaense bicampeão brasileiro assim como foi bicampeão paranaense um abraço para o senhor um rapaz aqui um senhor antigo de Telemaco Borba vem me cumprimentar Jonathan mas esse é o plano o Atlético quer ser bicampeão brasileiro é uma ideia que está discutida no clube e é uma ideia que passa na mente dos torcedores atleticanos aos torcedores do Atlético os meus parabéns por mais um título e como eu sempre falo Jonathan o maior patrimônio de um clube é o seu torcedor e esse torcedor que faz festa aqui no entorno do estádio Maricelos Petralha e claro também no em toda a cidade em toda a região metropolitana em todos os momentos onde agora pode ser festa eu só escuto aqui de longe a torcida festejando ali no Boulevard da Arena para nós que estamos aqui dentro um abração para todos muito obrigado pela companhia nesse campeonato paranaense e o patamar vai subir também junto e nós vamos estar juntos nesse campeonato brasileiro mais uma vez da forma que o torcedor sempre quis da forma que o torcedor gosta de ver o futebol banda B nós envergamos mas nós não quebramos Jonathan Scrock beleza Cristian Toledo valeu obrigado parabéns mais uma vez pelos comentários sempre certeiros e claro eu vou ligar agora porque eu acho que eu vou ter que esperar um pouco para ir embora da fila mas eu estarei ouvindo vossa senhoria vamos contar a história desse título do furacão seria canalha eu dar um número agora para um prêmio ou você vai pedir para a Lívia só um pouquinho deixa eu ver aqui deixa eu ver com a produção aqui rapaz deixa eu ver com a minha produção aqui como é que é a produção o chefe mandou mensagem o chefe mandou? é o chefe mandou mensagem meu chefe não está aqui mais ele foi embora já? já já deixou já se evadiu do recinto e o que ele falou? agora? já? por que? porque é o chefe simples ele manda vamos lá Christian vamos lá fala o número aí Christian bom a galera participou desde as 3 horas da tarde com Osmar Antônio é esse aqui produção? é esse aqui? quanta folha 1, 2, 3, 4 beleza Christian vamos dividir aqui nós temos 298 nomes então vamos dividir de 1 a 150 vamos lá primeiro é o agora é a camisa da Veloante a camisa da Veloante camisa branca né camisa social branca com colarinho italiano italiano isso é bonito esse negócio de colarinho italiano eu vou ter que buscar uma promessa na TV só para constar que eu não tenho nenhuma dessa acho que essa semana eu vou buscar uma para usar na TV muito bem você está muito elegante então vamos lá de 1 a 150 isso eu vou valorizar quem ouviu desde o início número 6 vamos lá número 6 produção atenção Rubens do Pilarzinho Rubens do Pilarzinho final do telefone 2852 levou a camisa da Veloante e agora Christian do 151 ao 298 agora eu vou valorizar quem está ouvindo até o final da transmissão 292 292 produção isso eu sei produção que não tem esporte igual aqui ó vamos aqui isso aí Silvia aparecida do Fazendinha final do telefone 8807 levou o verniz da Viva Coristina só só vamos entrar em contato com vocês para vocês poderem retirar o prêmio de vocês agora sim Christian está liberado um abraço um abraço um abraço a todos muito obrigado pelo carinho pela audiência e vamos em frente vamos em frente tem muita coisa ainda pela frente e olha tem gente dentro do estádio ainda viu o pessoal aqui da da turma do Amendoim esses estão ali ainda comemorando com os jogadores do Atlético esse é os finaleiros ali valeu Christian vamos ver o Cuco um pouquinho antes de começar o nosso programa aqui vai lá de maneira alguma deixar de de dividir esse título com o Osório com a equipe com a missão técnica dele que foi quem tocou a maior parte do campeonato então a minha medalha vou mandar direto para ele lá o Cuca Edson Tomás da Rádio CBN boa noite a Letícia disse que foi o teu primeiro título aqui no Atlético mas também o teu primeiro título em campeonato paranaense que quando você dirigiu os outros dois clubes aqui da capital não chegou a disputar campeonato paranaense regional também queria que você falasse a respeito da atitude da equipe dentro de campo porque ganha um jogo lá em Maringá vem com uma vantagem tem 40 mil torcedores ali para te apoiar e tudo mais se entra frouxo certamente teria algum problema até porque o adversário não está à toa não estava à toa na disputa do título queria que você falasse exatamente o que você colocou durante a semana no trabalho psicológico dos jogadores para que entrassem ligados como isso aconteceu sim e junto disso se você me permite tem a sul-americana as viagens o desgaste de ida e volta do jogo então o que a gente fez foi mesclar bastante eu troquei sempre cinco jogadores para cada jogo e fazendo isso a gente faz com que os jogadores se sintam úteis e que você faça uma disputa entre eles interna a ponto de de que eles subam de qualidade né hoje você não pode cravar ninguém pode cravar nem eu um time titular se você puser um ou outro jogador você está fazendo certo e vai estar ao mesmo tempo fazendo errado porque eles estão no mesmo nível e isso é importante no momento que vai começar outras competições importantes você estar com o elenco quase que todo do mesmo nível né e com moral elevado coisas que a gente terça-feira já vai ter que estar provando de novo Cuca boa noite Robson de Lázaro e Rádio Transamérica chamou muito a atenção na primeira resposta você dizer que vai mandar a medalha para o Osório não sei se é algo figurado ou não mas de qualquer maneira representativo é um figurado é o mesmo claro tá então em cima disso queria te perguntar como que foi naquele momento da chegada né porque era um trabalho que vinha sendo muito contestado tanto que ele acabou saindo de que maneira foi herdar o que vinha sendo feito tentar ajustar um pouco a tua cara embora em poucos jogos ainda no Paranaense cinco jogos cinco vitórias somando com aquela vitória lá no Paraguai para você estar agora com o time comemorando o título sim são cinco, seis vitórias seguidas né e bastante gols feitos pouquíssimos tomados então te dá uma consistência de um time equilibrado e é isso que a gente tem que ter para as competições na frente aí que a dificuldade vai ser grande vai perder um dia mas também vai ter que saber administrar essas derrotas né eu mudei o sistema quando eu entrei eu fiz algumas coisas um pouco mais básicas hoje já já dá para fazer coisas diferentes como a gente fez em algumas partes do jogo também como a gente fez lá no Paraguai e vai descobrindo as valias do jogador né eu gosto de ter jogador polivalente que eles façam múltiplas funções para durante o jogo você fazer as trocas táticas e não precisar mexer na equipe né e isso aí eu tenho bastante jogadores aqui que sabem fazer isso paralelo a isso ainda que não tenha sido a tua pergunta mas já emendando eu pretendo fazer uma análise profunda e dar para a diretoria em cima do que a gente viu ao longo desse campeonato e mais o jogo da sul-americana para que a gente possa ter um elenco forte aí para o campeonato brasileiro principalmente que é o mais o momento que os jogadores do Atlético chegam aqui na sala de imprensa para fazer o banho da conquista aqui no Cuca com a água comemoração muito grande junto com o treinador do Atlético e os jogadores abraçando e comemorando junto com o treinador muito bem aí a comemoração dos jogadores do Atlético com o Cuca e aí assim nós fechamos a coletiva do Cuca que falou aqui a banda B ao vivo nessa festa com o jogador agora a entrevista da coletiva acabou né agora a coletiva acabou né Vinícius é agora o Cuca está se secando aqui mas os jogadores chegaram aqui pegaram ele de surpresa comemorando e ele já está deixando a sala de imprensa mas ele vai voltar mas é a festa dos jogadores do Atlético que chegaram aqui pegaram o Cuca de surpresa para dar o banho do título em cima do treinador registrado aí a coletiva do Cuca e fechando os trabalhos lá na Liga Arena Vinícius vamos ficar com o canal ligado aqui qualquer coisa qualquer novidade vocês vão trazendo para a gente aí na Liga Arena acabou mesmo a coletiva assim o Dio o Cuca saiu a gente foi confirmar aqui pelo jeito ele não vai voltar mesmo depois desse banho bom descanso para você viu até segunda-feira no Balança Esportivo qualquer coisa mandamos aquela mensagem valeu, valeu fechando os trabalhos na Liga Arena título do Atlético os trabalhos externos da Banda B sempre com Elton Salles o melhor do Brasil bom só repetindo aqui de novo para você ligado na Banda B é produção é para repetir produção é isso que vocês falaram o chefe falou que é para repetir é ah tá bom vamos repetir não vamos repetir tá bom o chefe mandou alô Rubens o Pilarzinho final do telefone 2852 ganhou a camisa branca polo da Via Luante apresentão da Via Luante da Banda B e a Silvia aparecida do Fazendinha final do telefone 8807 ganhou aí a lata de verniz anti-mosquitos da Big Cores Tintas Coral Big Cores Tintas Coral e ó e você vai escolher ainda Silvia como na sua casa e a Big Cores Tintas ainda vai pagar a mão de aula para aplicar esse verniz você não precisa mudar a cor da parede não precisa nada então você ganhou a lata de tinta verniz ela incolor então pode aplicar direto tá então a produção vai entrar em contato com vocês para vocês poderem retirar esse verniz aí para começar a contar a história do título do Furacão que começou no dia 17 de janeiro onde o Atlético venceu a equipe do Andraus por 2 a 0 na Vila Capanema ela estreia dos dois times do Campeonato Paranês 2024 Alex Santana abriu o placar no primeiro tempo e Pablo de Pênalti ampliou na segunda etapa garantindo assim a vitória do Furacão Alex Santana e Pablo foram para a rede e o Marcelo Ortiz o narrador que levanta a galera narrou assim aqui e o Marcelo Ortiz não não